Desculpa aí, viu? A gente tá... Nem raciocinar aqui, mano. Ô, Bel, você tá me ouvindo? Eu falei pra ela, mano, deixa tudo do jeito que tá, aí você acrescenta aí. Não vale Rafael, não... É prisão, né? Você acrescenta aí, não vale Rafael, não vale... Como é o nome? Moita. Falei só as coisas que tá faltando pra gente tirar. Não vale a C80. Deixa tudo do jeito que tá, você só acrescenta isso aí. Se eu não me engano, eu não sei. Eu sei, mas não vai fazer o... Oi. Então, aí, eu falei, não vale a moita também, pedi pra ela tirar. Eu não sei direito, mas eu acho que vale. Não, acho que vale sim, eu acho que vale sim, mano. Porque ela não tá em proibição aqui dos personagens... E o pior é que o Elo joga de moita, mano. Ele não vai querer parar de jogar de moita, entendeu? Não, mas vale, né, mano? Mas vale, né? Moita vale, né? E aí, Magão, se você ver o que que eu fiz com a cara de trilha, eu juro que você, mano, de atirar, eu acho que eu dei uns oito tiros na cara de uma hora que ele botou... A tiradeira tá boa, não tá, Bel? A tiradeira tá muito boa, mano. É mais ou menos, mais ou menos. Não gosto da tiradeira. Não, não tá boa, tá boa, mano. A tiradeira é 76, as armas que dão capa. Eu prefiro a D36, mano. A D36 também, mano. Eu vou até jogar claro. A D36 tem capa, Magno, é 202, mano. Não, mas eu... Sei lá, eu ainda prefiro a... Não, eu prefiro a tiradeira ainda, mano. Não, mas tem muita gente jogando de atiradeira os campeonatos. Boa noite, boa noite, Brasil. Boa noite, rapaziada. Campzinho aqui pra vocês, hein? Primeira mão, mano. Bora, bora, bora. Campzinho aqui, galera. Daqui a pouco eu troco ideia com vocês. Boa noite aí, geral. Quem puder compartilhar a live, mano, na humilda. Bora que bora, velho. Tô todo perdido aqui, velho. Tamo, mãe. Eu tô no bolo. Vai agora. Os caras tinham acabado de pegar o voador e as atirou neles. E falou, eu sou doido, eu vou. Vocês vai? Vamos, é, vamos. Vamos. Já chegou tomando. Eita senhora, roubei. Pega aqui, pega aqui. Tropa aí, a ump. Tropa ump. Sai por tal. Nossa, safe, mano. Nossa, no meio do mapa. Pô, velho, essa safe é horrível, mano. Horrível, horrível, horrível. Ô, galera, pô, vocês não tão passando tal de nada, mano. Alguém acha que colete três ou alguma coisa? Eu não lutei nada ainda, nenhum lutei, eu só lutei essa pedaço aqui. Não lutei nada. Essa pedaço aqui? O que é isso aí? Ó, magão. Preciso de uma arma de rush, mano. Tô de ump, mano. Tô arma aqui, magão. Ó, aqui. Ah, essa daí é minha, velho. Eu sou, aí, que isso, mano. De, 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 pro velho, de, pro velho, deixa eu. Eu vou jogar do dia 36 aqui, magão. Eu já tô, velho, eu já tô do dia 36. Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Valeu. Aonde você droppou? Eu quero um mp5 aí, mano. Ou a outra coisa aí, irmão. Valeu. Vem, Tomson, magão. Joga ela bem longe. Tem um mp5 aqui com um chip, velho. Ah, eu quero. Aqui na caixinha, um chip. Falta um chip ainda, eu sei que é com um. E eu deixei boca de 3, boca de SMG aqui também. Ai, meu Deus. Galera, me desculpa aí, mano. Tô abrindo a live agora, mas daqui a pouco eu converso com vocês tudo, velho. Faz isso, Magno, quer? Quero mesmo. Tem um chip pra tu aqui, velho. Vamos jogar com o Monicana, mano, pra não perder o costume. Tá comigo. Tem uma penal vento aqui, Magão. Ah, aí, tá vendo? Tá vendo? Mas você pegou a penal vento tributada lá, não? Tá, que tributada o quê, Magno? Passar pelo aqui tributada lá, tá boa, boa. Tá boa pra fazer raiva, mano. Magno, tá querendo matar o time, só pode. Vou jogar de B90, porruchar e morrer, depois vai ficar reclamando comigo. Vocês tem chip aí? Achei 2 caras 98, mano. Eu tenho um chip, eu. Eu quero. Eu achei já o meu, mano. Pode dar pro zúper. Aí, tá vendo? Aí. Abre de achar mais um. Bora, galera. Vamos que vamos, mano. É o seguinte, tamo jogando um campzinho aqui, tá? Quem tá chegando agora na live, por favor, compartilha a live aí, galera. Na moral. Tem o sangue suga no time que só... Ó, tem... É, é, é... Ceará, o Bel, o Magno aí, ó. Marcado aí, ó. Ganchinho com bala. Eu tenho já. Dá pra quem não tem aí. Eu já tô tranquilo. Vai querer ou não, Magno? Tô indo buscar. Tá marcado, viu, já. Não perde de vista, não. Deixa nessa caixinha aí, Magno. Tá parada? É. Irmão, fala pra você que eu não tenho... Fecha a porta. Não tem nenhum kit, mano. Tô com dois. Meu Deus, mano. Pior loot do planeta Terra. Baobau aqui, Magão. Opa. Aí, ó. Aí chega a ficar dorinho. Boca de dois aqui. É macio aqui também, Magão. Cadê a mira quatro? Tá ali macio. Tá comigo, eu acho, também. Dropei aqui, mano. Macio aqui, o jeito que você gosta. Cadê? Cadê a munição da baobau, Magno? Vou jogar a baobau nos caras? Aqui. Doze. Aí, tá vendo? Dropei, dropei. Não, Magno. Mas deixa ele falar desse jeito. Ó, como é que eu vou atirar no cara, mano? Esse munição, caramba. Esse cara tá levando E1. Aí, não. Aí, não. Vamos subir câmera pra lutar lá. Esse Magno tá tirando, meu irmão. Tá vendo? Pode subir. Ó, Magão, a carapina aqui, Magão. Opa. Vamos ter que esperar o time aí. Tô indo. Galera, vamos que vamos, mano. Boa noite aí. Daqui a pouco eu vou mandar um salve. Vou falar com todo mundo. Vai que cola, irmão. Vai que cola, irmão. Pô, né? Nunca se sabe. Mas é um brincalhão, cara. Bora, rapaziada. No grupo, todo mundo já olhou. Fecha, pô. Não, mas aí lança de novo, pô. Oxi. Mas e aí, Magão? Mandar pra ela já? Mande aí, Matoquinha. Já pra tudo, pra ela já. De jeito que eu vou ver. Deixa eu ver. Rapaz, eu vou ver. Ô, mas quem passou aquela regra lá, Matoca? Olha pra ela. Ela que procurou, eu acho. Nossa senhora, é a dureza. É, que tipo assim. Às vezes ela não tá nem ligado, mano. Não é nem fiado. Não, mas tá a data lá, Magno. Foi naquele site que eu olhei, mano. Tá lá a data. Mas não, às vezes... Mano, às vezes ela olhou e falou... Ih, rapaz, achei a regra. Pronto, não olhou nem data. É, exatamente. Empunhadora, empunhadora, galera. Tô sem, mano. Eu quero também. Eu ando, fala Walter, fala Darlan, fala... Fala comigo, Therese, Camargo. Fala, Vulgo, Marcão, tudo junto. Boa noite. Galera, compartilha live aí, que eu tô precisando da ajuda de vocês aí no compartilhamento, troca. Tamo jogando um campzinho aqui, insano. Nossa, tem 500 moedas. Ó, já bateu já, hein. Já bateu já, já bateu já. Vamos trocar tiro. Trocar tiro, né? Vou só pegar 500 moedas aqui, peraí. Pô, era bom outro radinho, mano. Tô comendo moedas pra lá nisso, mano. Era bom outro radinho. Os caras jogaram pra cá, viu, Magno? Pra direita. Tá tudo utilizado aqui, essas casinhas. Vocês têm... Vocês, por acaso, têm moeda pra reviver? Eu tenho mil. Quer quantas? Eu tenho 400. Beleza. Não, não. Só pra saber mesmo. Eu tenho também. Bora, Darlan. Bora, 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 bora. E aí, Dino. Fala, sabe, galera? Joga num campzinho aqui, mano. Radinho ninguém viu, não, né? Radinho. Samp não te estrena. Na loguinha, Magno. Quer que eu vou lá? Ou não? Qual ball aqui, será, dentro, viu? Ah, vou pegar o ball ball. Tá aqui, na direita. Parei pra mim colar aí. Saludo, saludo, Christian. Saludo, Manito. Maravilhoso. Saludo, Manito. Graças. Mano, eu não gosto muito de jogar por fake ground por causa do morro lá. Aquele morrão lá. É horrível aquele morro pra passar. O Arly? Dia 36, você tá com a arma, meu. Obrigado pelo Pix, Arly. Tamo junto, meu lindão. Nossa, o Scarabino passado, eu quebrei muito, mano. Ai, Magno. Dropa a minha, dropa a minha o meu coquinho aí, por favor. Caraca aí, carga extra aí, pô. Peguei. Dropa o coquinho aí, por favor. Vai, rola. Deixa eu roletar. Rambão, tem Rambão aqui. Pode pegar, eu pego, eu pego. Pode pegar. Peguei. Dropei esse lançador aqui. Preciso de empunhadora, mano. Pega aqui, ó. Lançador. Tá ligado. Empunhadora 2 aqui, empunhadora 2. Inimigo à vista. Empunhadora 2 aqui, ó. Rodei, rodei, não veio foi nada, mano. Bora, vambora, apajada. A W, Magno, quer? Ah, mentira. Pega, 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 pega. Pega. Coquinho, coquinho carapina, Bel, aí. Coquinho carapina. Silenciador, vou querer agora, silenciador. Vou querer. Vou pegar um pouquinho, mano. Cadê? Quem pegou o silenciador? Eu já tava. Peguei, peguei aqui, ó. Vou dropar, vou dropar. Vou pegar meus bagulhos. Eu arrebento um aqui mesmo, essa loja. Você arrebenta nem sua mulher, velho. Bora, 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 vambora, vambora, vambora. Bora, Edson, bora, Giovanni. Ah, não. Duvido, mano. Duvido. Ela vai dar na sua cara aí, ao vivo, pra se aprender. Eu vou jogar aqui mesmo, aqui. Ela vem e fala, ele é arrebentador, velho. É. É. Arrebentador. Duvido. Aí, Magno, aí as ideias, mano. Tá sem som. Tá sem som. E aí, Joe? Eita, é mesmo, mano. Caralho. Joga com nós, mano. Joga com nós pela esquerda. Aonde? Aonde o cara tá? Tá aí, na frente do Magão, mano. Na frente, Magão. Na casinha aí, já. Qual? Cadê o Ceará com o Magão? Tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Vem ver. O Magno falou pra jogar aqui. Era pra ter jogado o playground, mas tudo bem, mano. O cara entrando, velho. Aí, Magão. Porra, o bagulho vai ser doido aqui. Ô, Joe, vou pagar você, mano. Vou pagar. Esqueci. Não, eu falei que eu não gostava. Falei, bora jogar playground aqui. Bora. Tem cara que derrubar o primeiro que eu vou. Volta lá e vem pro CV. Calma, calma. Para. Vai, vai, vai. Que é X-treino, mano. Porra. Derruba o cara, Magno. Depois você volta lá e vem pro CV, sapato. Acabe essa merda, não, rapaz. Magno, vou fazer eles abrirem pra tu. Vou jogar. Aqui na casinha. Você vem inteiro direito, mano. Finaliza aí que eu vou alcançar. Derbento, derbento, derbento. Alvança comigo, Ceará. Tem um cara aqui comigo. Tem lá na outra casa do Abel. Lá na casa do Abel. Para comigo aqui, Ceará. Comigo aonde? Aqui, aqui. Olha onde eu morro no boneco, porra. Ah, caramba. Pegando. Não, aqui dentro. Matei. Tem aqui em cima ainda, Bel. Aqui em cima vem cara. Vem cá, rapaziada. Vem cá, vem cá. Tô indo, tô indo. Calma, calma. Tô com o Bel já. O cara me atirando lá, mano. Debra aqui, Bel. Ele tá no teto? Não, tá embaixo, tá embaixo. Não tá no teto não. Atou ele. Entra, Bel. Pulou. Pulou, pulou. Ó, balão nele. Não, tá correndo. Fui pra dentro, tá correndo. Deitei, deitei. Atou. Boa, boa. Não futura aqui no teto. Ele tá, ele tá. Eu quero. Pera aqui. Dropei, dropei. Bora rushar, bora. Preparar, Magno. Bora preparar. Pra rushar o outro. Joga esquerda. Vai, vai, vai. Vai, vai. Magno na frente. Bora, bora, bora. Pode puxar, Célia. Pode puxar. Tô rilando, tô rilando. Tem que jogar pra esquerda. Isso. Puxa esquerda. Não, não. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Entra aqui, entra aqui. Entra aqui, entra aqui. Da couve, da couve, da couve. Vamos trocar bala. Vem, 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 vem da couve. Deu B1. Bora, 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 bora. Topa. Tem outro, Magno. Deu B2, deu B2. Um esquipinho na casa. Um esquipinho na casa. Cheguei aqui já pra embaçar. Para a mira, Célia. Para a mira, deixa os caras chegarem, Célia. Para a mira. Para a mira, para a mira. Deixa os caras chegarem. Tô indo já, tô indo já. Tô indo já, calma. É isso, porra. Tchau, tchau. O futuro salvou. Eles tão tudo aqui dentro, trancadaço, mané. Tem três aí. Joga granada, trabalha granada aí dentro, mano. Quebra, já jogou granada. Vou jogar um drop. Ninguém tem granada, não? Não tem. Quebra, quebra, gelo aí. Dois, prepara granada. Prepara, Bel. Prepara, Bel. Vem, vel. Vem, tipo, até quatro. Tava ficando até quatro. Bora, vai entrar. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado aí. Deu B1, deu B1. Valeu. Valeu. Calma, Ceará, tô indo. Tô indo, cadê, cadê? Tô consigo. Matei, matei. Tão um bobolzão. Bora, bora jogar, Magno. Bora jogar, bora jogar. Calma aí, eu tô sem gelo. Tô sem gelo. Tô com 10. Kit também. Tô sem kit também. Ceará, tô sem kit. Ceará, tô indo com você, Ceará. Passei, vou passar. Ó, eu tô sem gelo e sem kit. Passei, passei. Já adiantei, já. Já adiantei. Cadê? Desce aí. Nossa, que lag, Bel. Tá lá. Tem cara aqui, Ceará? Kit, kit, Bel. Tô sem kit. Kit eu não tenho. Meu Deus, eu vou levar o tiro, amor. Passa, mano. Passa de gancho, rápido. Tem cara na torre. Nós já passou, já. Ó, vou trocar um kit aqui, ó. Kit aqui, ó. Eu não... Tem quem tá sem gelo aí. Quem tá sem gelo. Não, não, super kit. Tem um kit não. Kit, kit não tem não. Tem kit normal também. É. Tem cara guarita aqui, Ceará? Não, tem não. Tem não. Nossa, foi esse, Bel. Essa casa aqui, ó. Vamos pegar essa casa aqui, ó. Bora, bora. Tô jogando com você. Sobe nas casas aqui, mano. Sobe nas casas, pô. Ai, morri. Isso, isso. Trabalha aí, mano. Joga dois dois. Tem nós. Tem não, tem nós. Ai, tomei. Dá guarita aí, Ceará. Dois, cinco, cinco. Bate uma árvore, Ceará, por favor. Batei. Vou jogar aqui, Magão. Guarita, tem guarita. Jogar contigo, vou jogar contigo. Ó, é muito cara aqui. É inimigo à vista. Tá com a pouca nas costas aí, vocês, hein, mano. Ai, meu Deus. Não dá safe aqui, não. Ó, aceita aqui. Safe é nosso aqui, irmão. Pomba, é essa, irmão. Olha o cara da guarita lá, ó. Vou comprar quem tá aí. Quebrando também. Mas tô aqui, Ceará. Inimigo à vista. Bora jogar ali, Ceará. Vem, 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 vem. Solta o rosto. Tem cara aqui, Ceará. Será? No skipinho. Tem aqui embaixo, Ceará, também. Pera aí, Eblin. Pera aí, Eblin. Eu vou ativar a Eblin. Pera aí. Mas a gente vê a baixada, não vai dar pra ver. Não, pai. Tem dois aí, Ceará. Peguei a visão. Tem cara pra ali, rapaziada. Inimigo à vista. Tiro 210. 210. Doubei um. Isso. Vou jogar a costa dele, Ceará. Ó, tem 160 no... Aí, boa, boa, né? Batei o outro. Bata um, você tem muito mal, tá doido. Aí, boa. Boa, porra. Boa, porra. Boa. Magno, quando eu estiver avançando... E você tiver que couber pra Paramira, derruba os caras que eles estão mortos, mano. Ainda mais em Kalahari, que eu chego no cara em um segundo, irmão. Eu não dei nem dano na grana dos caras. Bora, rapaziada. Deixa o likezão aí, mané. Brisanete melhorou, melhorou, pô. É camp, é camp. É uma mula, meu, de verdade. Nossa, aí é um animal, meu. Mas é uma mula de verdade. Meu Deus do céu, pô. Ica, lica. Bora, bora, rapaziada. Eu não sei como que Granada saiu pra fora, Magno. Todas entrou, mano. Eu juro por Deus. Saiu pra fora o quê? Saiu pra dentro. Deixa de ser burro. Mano, que louco. Eu vi, eu tô devendo 50 reais ao Joe, mano. Não acredito. Joe, manda o Pix lá, mano. Pega em dinheiro, eu mando pra você, irmão. Vamos apostar o quê essa semana? Ô, Pé. Fala, Magno. O pior. Bora, Dudu. Bora, Francisco. Bora, Gedequias. Fala, Júnior. Fala, Dilson. Bora, Menorzinho. Bora, Elias. A gente deu dois buias só nesse campo. Bora, João Paulo. Boa noite, maravilhoso. Me chama de cachorro. Nós tá... Não sei, mano. Caloteiro. O que é isso, Joe? Tô liso, mano. Mas eu vou fazer a boa pra você, pai. Tá apostado, eu vou lhe pagar, mano. Sabe qual foi o melhor? Paguei o velho esses dias, 150 gols que eu tava devendo. Sim, na hora que eu vi a granada... E aí, Lucas? Fala, Gabriel. Fala, Deus. Fala, Carlos. Fala, João Luiz. Você se trancou com ela. Ô, Bel, você, ó. É um urã, viu, Bel? Eu fiz um gelo. O Bel morrendo pra própria granada, troca. É endureto. Foi o 24 que eu tava, foi pro espaço, amigo. Foi três granadas estourando meu pé e eu jogando granada pra dentro ainda. Falei, vai, desgrama. Eu quero é que mata um. Viu, Magno? Se ligar na formação. Ai, meu barriga, mano. Magno. Quase foi finalizado. Magno, me escuta, Magno. Quando nós estiver avançando, tenta você e o Bel bugar um pixel de um gelo sozinho pra, tipo, vocês conseguirem dar cover pra gente e derrubar. Enquanto os caras estavam metendo bala no nosso gelo, derrubou, a gente já tava lá, mano. O Magno para de um lado e eu jogo pro outro, mano. Tentando olhar a direita e a esquerda de você. Não, mas o problema é se o Magno tentando derrubar um pra nós, ele cair. Aí atrasa total, total, tá ligado? Não, aí ele caiu mesmo. Ah, a sorte que ele tava no futuro. Mano, mas eu não entendi como eu caí, mano, juro. Eu não entendi. Mas já tava de novo no futuro, tá bom. Tomou ele só uma na lata. E eu acho que foi por causa. Bora, bora, rapaziada. Naquele jeitão. Vou falar uma coisa. Vou mostrar o replay da granada aqui, calma aí. Cadê? Deixa eu ver. E aí, Zé, fala Dudu, fala Bruninho. Tá ligado? É o Magão. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Cadê o mano Gafa? Mano Gafa. Aqui, ó. Faz a cobrança pro pai. E aí, Bruninho. Tamo junto, meu lindão. Bora aqui, bora, meu parceiro. Boa noite. Quase morri de rir, mano. Tá vendo aí? Deixa eu ver. Calma aí. Deixa eu entrar aqui. Cadê? Cadê? Tá vendo? Eu falei, ó. Quebra o gelo. Quebra o gelo. E alguém fica com a granada na mão, mano. E aí, ó. Aí, levamos o tiro da direita ali. O que que eu fiz? Botei um gelo pra nós. Olha lá. A granada voltou, tá ligado? A granada dos caras. Aí, quando eu fui ver... Trancou o cara, velho. Aí, velho. Ah, não, velho. Não, foi ele. Ele se trancou. Ele se trancou. Ele se trancou. Muito burra, Simão, olha. Aí, ó. Que nem se fala, Gabi. Fala, Alipay. E aí, Tati? Boa noite. E aí, Jota Choro. Maravilhoso. Ai, mano. O Belborreu pra própria granada. Eu tava mostrando pra rapaziada. Caraca, galera. Que a próxima eu mostro pra você. Meu Deus, mano. O cara levando um lá, mano. É, tá ligado agora, tá? É, tá ligado agora. Só o chai-cloque, né? Não, não, não. Vamos fazer outra calma. Se não tiver errado, se não tiver errado o que o Belén mandou pra nós lá, o que o Belén mandou, a gente tem... E aí, Zislei. Boa noite. Que é isso, Tati? Acabei de mandar um salve pra você, mano. Você tá... A gente tem... Não valendo é nada. Centose Mergo que livre. Maravilha. Até alguém que quiser vir quebrar a calma, né? É. A gente vai ter que... Passar a calma. Não, é bem. Ô, depois daqui vai ter alguma coisa, Magno, ou não? Vou... Ah, é bem. O... Quem passa isso é a mãe. Que é a nossa mãe. A menina, não é? A Dani, ela tava junto, Magno. Hein, Bel? Ô, Magno. Eu acho que não foi ela. É, eu não sei, não sei, não sei. Magno, vai ter alguma coisa depois disso aqui, ou não? É... Não, só o dela. Mano, ela, ela, ela consegue treinar pra gente até mais tarde. Só que eu não pego por causa do ela. Ô, Ceará. Pera aí, rapaz. Tá de que, né? Bora, bora aí, Lucas. Fala comigo, mano. O Magno... O Bel morreu com a batata na mão. Papo reto. Essa mini-user aqui, tá? É, mini-user é boa demais. É boa demais, mano. Mano, se eu fiz de perto, você não tirou nem da capa. É por isso que com duas AW, eu vou jogar sempre com ela, mano. Sempre. É boa. Marcelinho Jr. Salve, Marcelinho Jr. Tamo junto. Mano... Quando eu vi a granada chegando, eu falei, cara... O Lush em casa com ela é muito roubado, mano. Se eu vou me supor, que a gente trouxe os três de uma casa. Mano, os três com ela na mão, tá bom. Ei, Magno, pega a direita aqui já, retão. Ó, veio o Coquinho na caixinha. Opa! Maravilha. Ó, vou dropar dois gelos aqui, rapaziada, ó. Inimigo à vista. Boa, pega aí. Dropei dois gelos. E aí, Magno? Tô vendo uma arma sem luta aqui, hein? Não, senhor. Peguei a arma lá na caixa, lá. Lógico, uai. Bora. Ai, fala aí, irmão. Você tá levando. Ai, Bel. Ai, Calica. Você é suporte, rapaz. Você é bugador de pixel. Bugador de pixel. Vem aqui, eu vou lhe dar um presente pra você não chorar. Ó, 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 ó. Ah, e aí pra tirar pra fora. É. Pelo gelo, pelo gelo. O quê? Pelo gelo, pelo. Pode ser MP5? Ah, nossa senhora. Já ia rolar aquela. Wagon round. Wagon round. Valeu. Acho a G36 aí pra você olhar. Ah, mas tem um... Coisa errada. E tá, acho que eu tava vendo pra dar uma pincelada, eu acho. Quem? Magão. Cicana, boy. Esse negócio de pincelada aí é o quê, pai? Colete três aqui, ó. Você descobriu, mãe? Olha, cara, cabelo. Colete três aqui, ó. Olha, aqui. É P4. E aí, Luiz, fala com a Mal. MP5. Fala, Patrick. MP5, MP5. A Peludo? A Peludo nunca jogou no time, pô. Ih, rapaz. Deixa eu pegar o controle aqui. Pô, mano. Mas olha só, o Ceará. Podia lutear ali pra baixo do Ceará. Não. Ceará, eu vou dar um relógio mesmo. Porque... Porque luteado os três aí, eu sabe. E aí, Bel? Ai, mano. E aí, amigão. Só falta você falar que você quer aqui também. É que é meu setor, rapaz. Eu vou dar um relógio aqui já do jogo. Aí, Magno. Tá vendo? Pô, manda ele passar na ragata. Ah, tá. Aí, eu, né? Alguém pegou o colete três lá em cima? Eu peguei, eu peguei. Legal, legal. Capa dois aqui em cima. Ai, cal... Mano, que calor da... Botar essa porra no talo aqui, mano. E aí, Delon, fala. E aí, Antônio? Obrigado, Deus. Agora eu tenho dez hits na parte da passagem. Eu peguei a mão inteira com dois e não releiei nem de mim. Nossa, mano. Eu releiei o superfície só, porque, né? E eu pedindo kit, pedindo kit e meu tiro indo embora. Me deixei no patrás. E eu... Todo mundo sem kit, cara. Kit, kit, kit. Joguei o jogo inteiro com dois kits. Se eu levasse um tiro da W, tava na vala. Ó, magfetch aqui, magfetch. Eu vou tocar magfetch ali com a bagaceira. Qual arma que você tá aí, ô, Bel? Eu tenho MP5, uma, né? Caraca, mano. Tem magfetch ali. Pega aqui, ó. Vou dropar... Vou dropar MP5 aqui. Eu tenho dois chips, magão. Eu quero. Bora, Ricardo. Bora, Maria. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Maravilhoso. Salvezão, Anderson. Internet de novo? Não. O quê? Dinheirinho que eu tinha ganhado no pizza aqui. A Gamers Club acabou de comer, mano. Eu nem jogo CS tem mais de ano, mano. Que porra é essa, cara? Nossa. Ai, ouçada, mano. Que isso? Aí é troll demais, mano. Inimigo à vista. Cadê a... Cadê? Pode dropar o chip aí, Magno. De marcar. Olha lá, mano. Pago o negócio. Ai, meu. Aí eu fico daí. Eu já não tô entendendo o negócio. Obrigado. Obrigado. Ah, mano. Para, mano. E aí, Jesse. Fala comigo, mano. Cadê o Motoko? O Motoko não tá mais no time, não, galera. Faz tempo que o Motoko saiu, pai. Nossa, tem que jogar ranked, mano. Dureza. Pô, agora eu acho nada a ver não abrir essa geladeira, né? Por que será que não abre, mano? Mano, porra, um piquezinho que eu tinha ganhado hoje pra tomar aquele açaí, mano. Porra, aí é foda, meu irmão. Não, hein? Aí é triste. Dá um perradinho aqui, Magno. Agora espera oito de outubro aí, ó. Tomei no boga. Quinze pontos. Mano, não tô acreditando, não. Vou ter que mandar mensagem agora. Vou ter que voltar a jogar CS esse mês. É, agora, pô. Vai ser o G. Tem bom. É na game. Bora, Guilherme. Boa noite, beleza. Tranquilo. É nóis, mano. Tamo junto. Vamos que vamos. Coisar ainda é coisarada. E aí, Jefferson, fala, Mildo. Mano, eu tenho um clipe do Belzera jogando de lança granada. Caraca, o cara tá revendo em stories aí. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, mano. Alguém tá no MagTest, eu tenho a boca da MagTest. Ô, Magão, é Magaceira aí. A trocação é livre, hein? Tô ligado. Heading to Supply Pool. Você foi pra cima dela, ué. Não, Magno. Caramba. Não, eu falei. Tô droppando a IP5 aqui, ó. Você se bateu o faca aí, foi? Foi. É algum camping? É um treino isso aqui, velho. Eu achava que era camping, mas é treino. É um treino da... Putz, grilo o nome do treino. Gamers Club? Ah, não. A gente tá me seguindo. Gamers Club, que é, rapaz? Se você meteu o pé, nem derava. Tô te avisando, amigão. Ah, meu. Vamos cá. Dá licença, irmão. Esse Bel querendo roubar meus únicos lutinhos aqui, que não tem nada. Peguei as moedas, vou comprar meu coquinho. Ah, já tenho. Alguém tá de garapina aí, porque pra mim é muito melhor, hein, Belzeira. Ah, Belzeira também fica assim. Não, vai. Tem uma W pra você dropper. Porque pô, pra deitar o cara... Fala, Milton. Boa noite, mas não. Carga extra, peguei. O pior é que eu não vou jogar de carga extra não, mano. Não vale, né? Na NFA vale? Ou na grande lá? Não, não. Não vale. Não vou jogar com isso não. Tudo bem, Amazão. Vem com empenhador aí, tá bom? Não. Com empenhadora, tem não. Boca de mag 7 eu tenho. Dois, empenhadora 2. Droppe aí, Bel. No chão. Boca de mag 7 eu quero. Droppei aqui, ó. Na subida aqui, ó. Aí, boa. Valeu. E aí, Júnior? Fala, Maurício. Fala, Mauro. E aí? Alisando. Olha o nome do cara, Bel. Alisando Cresce, mano. Esse cara tá de brincadeira com minha cara, irmão. Olha lá. Alisando Cresce, mano. Que isso? Vocês jogaram drop aí? Não, drop do jogo. Não, dois. Não, alguém jogou aí, ó. Tem cara aí? Não, é sério mesmo? Vocês jogaram? Foi o Ceará. Ah, Ceará. Eu pensei que vocês iam parar pra pegar o drop. Eu dormi na área, ó. Tem cara ali na direita ali, ó. Olha o drop. Olha o lança-granada aqui, ó. Olha lá, dois drop ali, ó. O cara deve estar jogando mais rápido. Já passou a maior de volta. Vamos subir lá, Magno. Bora lá. Aonde? Não, não, não. Subi aí, não. Vem cá, vem cá. Eu drop aqui, ó. Eu drop aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Não vi. Tem cara bem ali, ó. Pediu o drop bem aqui na nossa frente, lá. O marcado, tá vendo? Bora, bora. Tô indo. Rambão, rambão. Rambão. Cheguei, cheguei. Vinte caras vivas, só. Lança aqui. É, vamo, vamo, vamo jogar. Tá cantando. Ai, tomando a demanda negativa, deu cabum. Valei, posta. Dois capas, dois capas, dois capas. Tá um tiro, um tiro. Tá um tiro pra esquerda, tá? 180, derrumei, derrumei. Eu tô em gel, eu tô em gel. Tô relando um, tô... Tá esquerda aqui, vamo pegar o que tá a sola aqui, ó. Bora, bora, bora. Tô indo, velho, tô indo. Eu quebrei o capa dele. Tá aí, tá aí no high ground. Tô avançando um... Boa. Gê da mãe. Tem mais de um, mais de um. Ai, ele falou esse cara. Deixa o outro aqui. Será, será, será? Será, será? Boa, boa. Tem gel, tem gel. Boa, boa. Vou clicar, vou clicar, vou clicar. Cliquei no Bell, calmou, calmou. Vem tiro, vem tiro, vem tiro, calmo. Calma, 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 calma. Valeu. Matei, caralho. Finaliza mesmo, seu rim. Filha da mãe, lixo. Boteco de merda. Boa, jogou, jogou nice, caralho. Foi mal, será? O cara meteu o macho pra finalizar, mano. Não, não. Vamos jogar na magia ali em cima, rapaziada. Rapidinho. Bora, bora, bora. Nossa, eu tirei 150 dos dois caras que estão lutando por aí na granada. Mano, mano, bora, 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 bora. Mano, 150 na boleta. 150 não, mano. 4 tiros de balbão no peito. Nem Jesus aguenta. Correto. E aí, Ricardo Lira, boa noite. Salve pro Anthony, mano. Nossa, quando você desruchava, eu parei pra jogar granada. Tirei 150 cada um da granada. E aí, Lilian, boa noite, maravilhoso. Para o Dudu, para o Thiago. Boa noite, bora, bora. Tem 200 moeda pra salvar. Eu tenho 1.60, mas acho que o Bell tem dinheiro. Tem dinheiro, Bell? Não, magão aí, ó. Pode deixar que eu salvo. O Bell que vai salvar. Eu vou salvar quem é que é? Eu salvei, salvei. Salve, Dom. Ah, então tá bom, gente. Qualquer um salve. Oxi. Não, meu também, pô. Vim pro 5, eu não falei naquela hora. Nossa, isso aí vai dar trabalho pra nós. Só dois salvando. Vou jogar lá no Ceará, lá. É, real, viu, mano. Laranjada total, isso. É, mas no... Jogar de grossa, X. Boa. Pode, né? Gosto de grossa, X. Pode, velho. Tomei, tomei, tomei. Tomei lá da negativa do N. Tô sem gelo, sem gelo. Tô sem... É, tô... Tô com 7. Vou dar pra 3. Rapaziada, tô parado aqui. Os caras vão avançar em minhoxa. Você tá levando da onde? Não vai dar pra mim, né, cara? Você tá ativando a Evelyn? É, aqui não é negativa do 345 aqui. Da minha direita aqui, mais ou menos. Não sei quantos eram. Tomei um tiro. Tá comigo, tá me rushando, tá me rushando. É um só... Ah, não, dois. Ah, não. Tô jogando, tô recuando, tô recuando. Jogando pra vocês. Beleza. Joga pra mais. É dois, tá. Tem um. Finalizei. Mais dois. Mais dois. Joga comigo que será. Dois. Dois é da casa. Mais um. Vou, mais um. Lindo. Tem um comigo, um comigo. Acertei. Porra, cadê o último pra fazer o highlight? Joga o bandeirão aí, Magão. Esses caras que tá vindo me rushar assim, malucão, mano. Inimigo à vista. Se tira o drop, drop é azul. Bel, GG demais, mano. Essa é a MP5. Vou jogar só com ela, mano. Só na cara. Ela é boa. Ó, lá no... Lá no que o Magno falou, né? Tem cara no esqueleto lá. Tô jogando de bocão, mano. Bora, 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 bora. Quebra logo. Opa, o Magno. Tem tiro nele. Só um xirinho só. Só um xirinho, Magão. Tô pular nele aqui, mano. Deitei. É, tu e ele. X1. Não perdi, mano. Não. Obrigado, é o Magão. O Magão. Ae, calica. GG, rapaziada. Passamos, passamos em segundo lugar lá no BPL. Eita, coisa linda, rapaz. Coisa linda, coisa arada, mano. GG, GG, galera. GG, GG. É, eu tô falando. Mano, mas a gente, a gente, é, perbuí, coisa arada e, ó lá, ó. É, relaxa, mano. Isso aí, mano. Isso aí é porque é fase de grupo na hora que chega. É, quando chegar na última, eu quero ver como é que vai ser. É, irmão. Você vai ver. Bora, bora. Galera, acabou agora. Se liga só, mano. Mano, dizer coisa arada, você vai ver a merda. Mano, mas eu vou te falar. Vou falar uma coisa pra vocês. Fica tranquilo, mano. Fica tranquilo. É, eu tô tranquilo. Ah, vai começar essa palhaçada lá. É, é, aí, aí chega lá. Vai. Aham. Eu vou jogar... Vamos jogar um 2x2? Não. Não, vou jogar com a rapaziada aqui uma ranqueada mesmo, ranqueada mesmo. Eu vou ranque também, mas com bypass. Ai, não. Eu vou sem bypass mesmo. Ei, Vinícius, fala, Jonathan. Bora. Vou subir, vou subir, calma aí. Fica lá. Olha o grupo lá, mano. Porque eu não tô lá, não. Tá. Vim aqui, ó. Tá, beleza, beleza, beleza. Eu vou olhar lá com a mãe. Rapaziada, é o seguinte, mano. Vou jogar ranqueada aí. Quem quiser jogar ranqueada comigo aí, entra no jogo agora. Que eu vou entrar pra jogar, beleza? É, esse daqui que eu tava jogando agora era o X-Trainer, né, mano? A gente tá treinando. Vamos começar a jogar vários campos agora a partir de quarta-feira, mano. Quarta-feira vai ter vários campos aí. Insano. Contra Laude. Contra Flux. Contra Los Grandes. Vai estar todos os times aí do cenário, tá ligado? Que vai ser aquelas crocâncias, mano. Por isso que nós vai treinar aí hoje um ruchadão insanamente insano, galera. E eu conto com o apoio de vocês, hein. Respondeu mesmo, Johnny. Claro, filho. Você é louco. Você é doido, mano. Rapaziada, já entra aí, ó. Vou passar o IDC pra você. Ou, vou passar o... Vou passar o... O código de equipe aí, ó. Galera, quem quiser jogar aí, código de equipe, tá na tela, beleza? 6, 6, 5, 6, 212, mano. Bora, bora, Calma. Bora, Alex. Bora, Alice. Bora, Dudu. Eu tenho que terminar essa daqui, Dudu. Não consegui entrar na tua. Entrei nessa, pô. Mas eu termino hoje, eu acho. Naquele dia lá eu ia entrar na tua, mas não consegui. Eu vou terminar logo do... Valeu, Ricardão. Do Ricardão aí, ó. Valeu, Ricardão. Terminar logo de upar aqui pro upar do Dudu também, mano. Vai dar bom, pai. Vai dar bom. Não esquenta, não. Só porque eu tô de XC40 baqueando. Entra aí, galera. 6, 6, 5, 6, 216, família. Bora. Cadê, cadê? Bora, Henrique. Tamo junto, mano. Fala, Patrick. Boa noite. Boa nas noites. Ah, não. Cara, o cara é emulador. Não dá, mano. Entrei, galera. 6, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Entrei rápido, rápido, rápido. Bora, bora, bora. Ei, filha, meu amor. Me dá um pouquinho de café. Por favor, tá aqui o copo pra mim, amor. Só trazer o café que tu botou. Ai, Cali, Cali, tá ligado. E aí, William? Salve a Peludão. Não consigo jogar com você. Só tenho celular e não dá pra ver. Live jogar no mesmo tempo. Salve, William. Beleza, pai. Tamo junto. Depois nós jogamos um dia, mano. Troca ideia. Que coisa arada, hein? Boa noite. Me gostou. Saudade de assistir essa live show. E aí, Jeff? Tamo junto, mano. Seja bem-vinda. Ô, Ivan. Não dá, mano. Eu tô jogando com bypass, mano. Tô jogando com bypass, mano. Tô jogando com bypass. O emulador que entrou aí, eu tô jogando com bypass. Não dá, pai. Não dá pra nós jogar, que eu tô jogando com bypass, mano. O emulador aí que entrou na sala, eu tô jogando bypass. Por isso que eu tirei. E qual o problema esse emulador? Não tem problema nenhum. Só que eu quero jogar ranking de 50 players. Se não for com bypass, não dá, entendeu? E qual o problema esse emulador? 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 qual por que eu tô de cc40 baqueando bora 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 minha rapaziada tá ligado é um vagão rapaz ei bora lucas bora johnny na próxima você entra mano e elton dá um salve para david fala david fala henrique ficou mudo não estamos te ouvindo alô 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 ai 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 deixa de mentir pra mim hein cara não mente pra mim não que eu fico triste mano rapaziada tá dando para ouvir aí sim ou não tropa fala a verdade mano qual foi mano aí tá trolando os caras aí cara e aí dudu meu mó baile pra ver tudo tudo o cara cara aqui mano tem cara aqui board mano morri muito a frightened me socorre por favor Ai, meu time Me socorre, por favor Cadê, cadê, cadê? O cara aqui em todo lugar, mano Não pode, isso aqui não pode Vem, meu time, vem, meu time, solta o preu, time Só tu preu, time Quero finalizar não, irmão Entendi, foi nada Cadê esse cara? O cara deitou e finalizou o parceiro, mano E o pior é que eu tô sem moeda Vou jogar pra procurar moeda Pra salvar o cara, mano Inimigo à vista Ah, seu cansado Matou o carinha do meu time E acha que vai ficar assim mesmo, né? Caraca, salvou, mano Vambora, vambora Que bala, irmão Caraca, mano O que que tá acontecendo com o meu time, mano? Morrendo pra aposentado, cara Vou salvar aqui os caras E aí, Henrique Bora, bora, Matheus Que gelo Viu ali, boy? É, eu qualquer seco, Dudu Oxi Tá ligado que eu sou o mais gostoso do planeta? Não entendi Como é que meu time morreu pra esses caras aqui, mano Ah, mano O meu time todo morreu, cara Agora ferrou, mano E aí, só o que o cara fez já com o meu coletinho Tem que ter cuidado aqui Heading to supply point Pula em um observatório Acho que os caras estão levando bala lá Vou ajudar eles São mesmo, não Não, não E agora? Não tô entendendo nada, sinceramente, mano. Tem um cara salvando lá. Eu vou conseguir salvar um aqui só. Na real... Ai, mano. Tem que chegar ali rápido, mano. Pra poder... Pegar o bonde aqui, ó. O cara vai salvar. O cara tá na live, ó lá. Tava ouvindo o retorno dele na live. O time do Neymar? Mano, eu não sei o que tá dando aqui. Tem muito cara no gás aqui. Pior que eu só tenho 400 moedas, mano. Eu consigo salvar um, tá ligado? Catete, mano. Que pior do mundo essa Sense, mano. Inaceitável, galera. Que porra é essa, mano? Fodeu, mano. Caraca, mano. Que isso que esse cara tá fazendo ali? Que arma é essa, meu irmão? O pior do mundo, mano. Meu pai do céu, cara. Ai, mano. Que isso, não? Aqui acabou, mano. Ai, meu Deus. Eu tô é triste já, mano. Com essa sensação. O pior é que agora eu consigo salvar todo mundo. Meu time não é isso. Meu medo é eu morrer, né, velho? Tentar salvando. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Fufu, mano. Eu saio desse gás aqui só por causa do Caminho, mano. Se não fosse por causa do Caminho, eu não saía, só. Bora, William. Vai ter X-Trainer? Galera, vai ter X-Trainer, mano. Hoje vai começar uma nova semana de X-Trainer, tá ligado? Vai ter o X-Trainer aí, pai. E agora eu tô jogando com o pessoal da Live, entendeu? Essa galera aqui que tá jogando comigo aqui é... é ranqueada com a galera da Live, tá entendendo? Difícil, mano. Perse de ver, vai ter que brincar. Caraca, que esse cara tá me atirando ainda, mano. Esse merda tá achando que é quem, mano. Que isso, cara. Pega esses caras a costa aqui, mano. Vou trabalhar a costa aqui, troca. Mano, eu vou ter que matar esse cara. Seu otário de merda. Fica atirando em mim aí, costa, botecão. Tá achando que é quem, rapaz? Morreu aí, ó. Tá vendo? Ficou me atirando só pro pulmão. Me marcando que nem uma... Tinha que ser um jogadorzinho de car 98, né, mano? Esse cara nunca prende, mano. Tinha que ser um jogadorzinho de car 98, né, meu irmão? Tem sido... Mano, ranqueada é foda por causa disso, mano. Os caras metem o louco jogando de car 98 achando que é bom, mano. Mete o louco jogando com a arma que atira sozinha. 19 cara viva, hein? Tira em mim e morre. E mais uma vez meu time tá morrendo aí, velho. Vamos lá. Salva eles que isso é merecedor. Salva eles que isso é merecedor. Essa senhora, mas que bala foi essa? Aí esse cara acha mesmo que vai pegar assim, velho. Não. Tô pinando... Tô pinando um estilo nada a ver, galera. Bora, vambora. Bora, vambora. Peraí, eu falo qual não. Quinze killzinhos já, pai. Vai tá concentrado em ganhar, tropa. Bigode. Quem, mano? Quem tem o nome de bigode na ranqueada, mano? O rei passa assim pra você não, mano. O rei passa assim pra você não, mano. Caraca, 20 killzinhos do homem, mano. Bora, rapaziada. Vamos jogar ruxadão, mano. Só porque eu tô... Ai, pinei esse tiro, mano. Não acredita. Coitado do meu time. Doido pra fazer uma killzinha e não consegue, velho. Aqui acabou, rapaziada. Aqui é buia. Aqui é buia do melhor do mundo, mano. 22 kills, mano. Tá ligado, bora. Só bora, rapaziada. 22 kills, mano. Na ranquedezinha, tropa. Esqueça tudo. Tá de dentro da casinha, boteca. Que isso? Buia, rapaziada. 23 kills, mano. Me chama de gostoso, tropa. Aí, Calica, tá ligado? É o magão. GG, rapaziada. Deixa eu só ver uma parada. Quer todo mundo GG no chat aí, galera? Bora, 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 bora. Esse já tá choro, mano. Brincadão demais, né, pai? Rapaziada, aí, ó. Ó, código de equipe na tela. 6877-513, mano. Código de equipe. Quem quiser entrar, bora. Bora, bora. Vamos pegar mestre, mano. Toda a vida correndo atrás. Bora, Patrick. Bora, Davi. Bora, Alisson. Tamo junto, mano. Galera, vamos que vamos. Mais uma ranqueadazinha aí. Até começar o X-Trainer, hein, galera? Bora que bora, mano. Naquele jeitão, pai. Bora, Alisson. Bora, Naldinho. Fala, Fabiano. Bora, Bianca. E aí, mano? E aí, Johnny. Fala, Wendel. Boa noite, boa noite, hein, rapaziada. Tamo junto, mano. Como é que tá aí, galera? Bora. Ranqueadazinha com a tropa, mano. Deixa o likezão, rapaziada. Ai, cara. Mano, tô tentando resolver uma parada aqui, mano. Vai com o Bel. Ô, Bel. É, armas. Car 98 é lança. AC 80. Cord e carga extra, né? É isso. Opa. Opa. Pô, então tá certo aqui. Já passei pra... Pra... Pra Thaís lá. Thaís é o nome dela, é? E aí, Flambiane. O X-Trainer vai começar hoje, Bianca. Do zero de novo. Ô, Bel. Você conhece a parecida? Goiânia? É. Não, Flávio. É. Você é da onde, Brasileira? Goiânia. Como é que é o lugar, Goiânia? Mora do lado do Parque Amazônia. Socorro! Do lado do Parque Amazônia. Conhece? Ô, bora, rapaziada. E aí, Santos. Fala comigo, mano. Peguei ele hoje na Força do Ódio. Quem? Pegou quem? Ai, galera. Tô sem a arma, mano. Tô desarmado, galera. Puta merda, velho. Inimigo à vista. Ai, mano. Já tô tomando bala lá. O cara tá me baleando aí já, rapaziada. Que isso. Vou ter que comprar as paradas. Inimigo à vista. Ter o porquê? Porque toda... Toda segunda-feira tem um campeão semanal, né, Bianca? Tipo... Vamos supor, se o time ganhou a semana inteira, ficou em primeiro. Aí, quando chega domingo, campeão. Aí, volta do zero, entendeu? É isso, pô. Basicamente isso, tá ligado? Pegou a visão? Pegou a visão? E aí, Cairo? Boa noite, mano. Só visão, mano. E aí, David? E aí, David? Ah, bugou tudo, mano. Que lixo, mano. Morri. Ai, deu ruim demais, mano. Agora zedou, agora zedou. Ai, não prestei atenção. Fala, Túlio. Fala, Marreco. Fala, Lerquina. Boa noite. Beleza? O time duelo que ganhou, essa semana foi o time duelo. Essa semana agora, quem ganhou foi o time duelo. Semana passada foi o nosso. Eu acho, né? Não me lembro agora. A foda é que meu time tá todo separado. Olha lá. Já mais um, mano. É, rapaziada. Esse time aqui foi pra Disney. Morreu todo mundo. Deu ruim. Digita F. Será que o picolé vai conseguir salvar a gente, mano? Não acredita na pegada dele agora, mano. Fala, Suelen. Boa noite. Tranquilo? Dudu tá na live. Ele ficou com raiva de mim. Me bloqueou. Só porque eu falei que ele tava sumido enquanto eu tava precisando dele. Que isso, Dudu? Não, mano. Não sei se ele tava aí. Rapaziada. E agora? Será que o picolé vai andar, andar, andar e morrer ainda, mano? Tô achando que ele vai rodar, hein, troca. Caraca, meu irmão. Tá equilibrado o X-Train, sabia? Mano, tá equilibrado. Eu vou jogar ruchadão hoje, mano. Eu vou pedir pro time jogar hoje full ruchadão, tá ligado? Hoje eu quero quebrar o pau, mano. Se eu morrer, já era. Mas se eu fizer 15 kills, GG. Balanceada a rotação dele. Sempre pega time de boteco. Os bones com o Patox eles tiraram. Daí chega muito bem. É, mano. O foda é isso, tá ligado? Eu não sei se o time do Patox eles tiraram, mano. Mas é porque também o Patox tava... Pelo que o Elo falou lá, o Patox tava indo buscar ele no gás, mano. Tá ligado? Eu não sei se é verdade, mano. Porque eu me concentro no meu jogo, tá ligado? Que hora eu te treino? Tô esperando aí, pai. Começar. Irmão, eu vou é quitar, mano. Eu vou quitar. Galera, quem acha que eu devo quitar aqui? Digita 1. Quem acha que eu devo esperar ele tentar salvar? Digita 2. Eu acho que esse cara vai acabar morrendo. E eu vou ficar perdendo só meu tempo aqui, mano. Tô achando que esse cara vai morrer, mano. Eita, não é sacanagem. Não, então beleza. Eu vou esperar, mano. Vocês tão pedindo pra esperar? Vamos ver. Vamos ver o que é que vai ser. Tranquilo. Deixa eu ver. Vou criar a sala de 8 e 15. O Elo acabou de avisar aqui no grupo, mano. 8 e 15 ele vai criar a sala. Vamos esperar o Elo ver o que é que vai ser. Fala pra ele no coração. É, eu acho que se ele tivesse indo no coração, ele já teria salvado, mano. E aí, mano? Vai salvar nunca? Boa bola, picolé. Não quero ficar telando não, passa. Ai, meu Deus. A indureza, meu irmão. Tô valendo é nada. Tô valendo é nada. Tô valendo é nada. Tô valendo é nada. E caiu a internet. E caiu a internet. Oxe, isso foi minha internet que caiu? Meu jogo tá caindo, mano? Ai, galera. Alô? O que que tá acontecendo aqui, mano? Meu Deus do céu. Tá travando meu jogo, mano. Eu acho, cara. Ai, meu Deus do céu. Deu ruim. Valeu, valeu, valeu. Meu jogo tá caindo, mano. Que da hora, né? Valeu, picolé. É nóis, mano. Bora. Vai aposentar. Deixa uma arma pra nós aí, não. Deu merda, mano. Tem cara aí em cima do morro, mano. Cacete, mano. Eu tô de... Carga extra. Cuidado aí, aposentado. Tu vai rodar, mano. Nossa, velho. Calma aí que se eu pegar uma arma, eu te ajudo. Ai, meu pai do céu. Tem uma arma pra ajudar o cara, mano. Boa, deitou um. Finaliza. Eita, o Bia rodou de novo. Deu. Tem um cara que cumpriu, não sei. Bicho, o picolé rodou também, mano. O que foi, picolé? Quem te matou, um squad? E agora? O que eu faço, mano? Tô perdido. Tô sem nada. Caraca, o cara não morreu, mano. Olha lá que coisa linda. Corre mesmo, filhão. Esse cara tá iludido, achando que vai correr. Confia, confia, confia. Você ia correr sim, mano. A parada é o seguinte, mano. Não tem nada. Tem 200 armadas aí, aposentado? Se tiver, eu salvo um ali, mano. Tem não? Boa, boa. Vamos salvar um cara ali na lojinha. Não, se no X-treino começar a cair assim, o pior que não é a internet, mano. Hoje não é a internet, tá ligado? Os caras deram um jeito aqui. A internet tá boa, mano. Isso é o próprio jogo que tá com essa fuleiragem de ficar caindo, mano. Todo dia tá essa palhaçada do jogo ficar caindo pra mim, mano. Ficou, Léo. Vou salvar você primeiro, tá ligado? Porque você salvou eu, mano. Mas é boa. Depois mais moedas, eu salvo outro. Preciso de 300 moedas, aí eu salvo o Biel. Bora jogar junto, aposentado. Pega gelo aqui comigo. Tu tem gelo? Tem gelo ou não? Pega gelo aí, mano. Eu peguei dois gelos pra tu, irmão. Aposentado não quer nem falar comigo, mano. Beleza. SVD aqui, aposentado. Se quiser. Bora roxar nesses caras. Ei, Caroline. Relação vai dar buia, história vai se square. Vamos, vamos. Mano, eu não sei por que tá rolando. Tem cara aqui. Calma, não atira não. Vamos chegar perto, vamos chegar perto. Bora. Atira agora, atira agora, atira. Eita aí. Joga no meu corpo, vem. Cola comigo. Nós é o ruxador. Vou pular e botar. Vai. Tem um aqui, ó. Atrás da... Capa nele, capa nele. Tô jogando nele, irmão. Vou pular e botar nele. Correndo. Eita aí, um, tem um em cima da fábrica. Tomei muito peito dele aqui na minha frente. Aqui, ó. Na escada. Cuidado. Tem um salvando. Derrubei também. Boa, garoto. Vamos lutear eles. Bora, bora, bora. Ai, meu Deus. Vai lutear eles aqui comigo, mano. Eu dropei carga extra aqui, mano. Inimigo à vista. O cara aqui embaixo é nóis. Tentei aqui. Realizei. O cara daí se não tá metendo bala em mim, aposentado. Cuidado, aposentado. Metei mais um. Caraca, mano. E agora? Onde é que tem loja? Eu vou salvar vocês, mano. Quero que vocês joguem. Vou jogar pra salvar vocês lá dentro do gás mesmo, mano. Tá ligado? Vou salvar o time todo, galera. E aí, Sarah, tá aí? Ai, ai, meu Deus. Ai, caramba. E aí, Sarah, Thaís? Quase que eu faleço aqui, mano. Aí, mano. Vagabundo me pegou por trás aqui, né? Que que é isso? Ai, que isso, mano? Ah, que cara chato, mano. Tá querendo atenção ele, irmão. Não é possível. Rapaziada, agora tosse pra eu sair vivo, mano. Preciso sair vivo. Passei. 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 Tô saindo aqui, ó. Tô saindo aqui da fábrica. Cara à minha frente. Aqui no cachorro. Apeitei um aqui. Mano, tem cara pra caramba aqui, meu irmão. Nossa, que bala. Chegando. Deu um tiro nele. Talvez. É nóis. Tem cara aí dentro ainda, aposentado? Meu Deus. Mano, nós temos que pegar a safe. Acabei de ver. Vamos rushar esse aqui da direita. Mano, vai lá um kit. Calma, calma que eu vou te ajudar. Passa, passa, passa. Vem pra mim, vem pra mim. Joga pra mim. Boa. Bora, bora. A gente tá trocando tiro, mano. É nosso aqui. Poxa e doido. Acabou, mano. Porra, respeita, mano. É isso. Melhor do mundo, graças a Deus. Boa, galera. Boa, boa. Boiazão pra tropa. O sinacreditar hoje quer vim colar. Deus é o meu guia. Aê, rapaziada. Boiazão, hein, mano. Deixa eu ver se vai começar o X-treino duelo aqui, mano. Cadê o elo? Um pouco, mas agora eu vou... Vamos jogar outro, vamos jogar outro, vamos jogar outro, vamos jogar mais um. Caraca, partidinha insana. Eu tô ouvindo vocês bem baixinho, tá ligado? Tá bem baixinho a voz de vocês. Ó, vamos ganhar o último... Galera, código de equipe aí, mano. 70, 84, 0,16. Última partida antes do X-treino. Entra aí, galera. Uma vaga, uma vaguinha, tropa. Entra aí, rapidão. Bora, David. Bora, Eduardo. Bora, Dudu. Bora, Johnny. Aí, ó. Quem entrou foi o... Tá pronto aí, aposentado. Vai jogar mais não? Valeu, mano. Um abraço por trás do teu pai. É nóis. Tamo junto, pai. Valeu, valeu, aposentado. Tamo junto. E você queria quitar, né, mano? Poxa. E, Wilson? Bora, David. Bora, Rafael. Rapaziada, uma vaga aí, ó. Entrou o Cronos. Bora, Cronos. Cronos tem o nome de profissional. O cara do elo ontem falou que você usa um programinha. Ah, isso aí é K.U., mano. E aí, Moreno Almeida? Tem sim, mano. Vai ter X-treino daqui a pouco, mano. Tô esperando ela entrar aí pra eu falar com ele. Mas vai ter, acho que de... Oito e meia, mano. No máximo, oito e meia começa, galera. Estourando oito e meia começa. Com a ciência falida nessa, eu uso o programinha. Só se for, hein? E aí, Marcos? Dá uma chugada aqui, mas não. Tamo junto. Bora amassar um X-Ceno hoje. Bora ruxadão hoje, pai. E aí, vocês estão me ouvindo aí, rapaziada? Alô? Alô, meu time? Opa. É. Bora. Pui a Zinho pra tropa, mano. 30 kill hoje. 30 kill agora. Meu Deus, é o meu... Galera, abriu o pulo aqui a área azul, tá? Vamos jogar ruxadão, mano. Todo mundo aqui, mano. A galera quer ver o couro ficar quente. Vamos que vamos. Ai, Calica, tá ligado? É o magão. Se liga, eu vou cair nesse galpão da lojinha, eu acho, mano. Bora, bora. Tô caindo no galpão da lojinha. Tem quatro caras comigo aqui, rapaziada. Me ajuda aqui, em nome do senhor, mano. Cai na Scar. Nossa. Atei um só peito. Tem outro aqui fora. Me ajuda aqui fora, aqui fora. Correndo. Atei ele, correu. Ai. Gelo aqui, mano. Gelo, crôndas. Ai, cara. Ai, Deus. Valeu. Obrigado. Cara, você é o meu salvador, irmão. Obrigado, obrigado, irmão. Deus te abençoe. Cuidado, cuidado. Tem o cara de sniper aí, mano. Quer comer o frigo da gente, esse cara, irmão. Ele tá... Deitei, deitei, deitei. Ele tá aqui em cima do bagulho amarelo, Pronus. Tá ligado? Pronus, tem bala aí, irmão? Tem bala aí? Tem bala? Se tiver bala, eu... Porra, eu tô sem, mano. Valeu, valeu, valeu. Tem um cara ali na caixinha. Tá vendo ele lá? Ó, só a cabecinha. Que isso? Tomei um capo. O cara é bom, mano. Cuidado. Cuidado. O cara é meio escranzinado. Ele tá ruxando tudo, picolé. Ele tá ruxando tudo, picolé. Vamos ajudar o picolé, irmão. Vou jogar um gelo aqui, Pronus. Pra não lutear ele. Tá atrás da garagem aqui, Pronus. Deitei ele, Pronus. Você é maravilhoso, mano. Cara direita, Pronus. Cara direita. Lá no morro, lá no 120, mano. Pegou a visão? Lá na árvore, lá. Lá no CSE. Lá na pedra. Ele tá na pedra. Boa, boa. Tão 200 de moedas, mano. Vamos jogar na garagem. Vamos jogar na garagem. Tô jogando na garagem. Acabou bem as balas de novo, mano. Que isso? Ele não vai vir ruxar, não. Porque ele é frio da Blazer. Eu tenho 200 de moedas pra salvar o parceiro. Que morreu, mano. Acabou ele aí, irmão. Não, meu Deus. Boa, boa. Tem mais cara aqui ainda? Vai lá, vai lá só, velho. Tem, tem coronavírus aí, ó. Balbal. K2. Só tô sem munição de AR, mano. Deixa aí, coronavírus. Pega o jaca, vai. Valeu, valeu. Duas barras nesse luta aqui, ó. Se alguém jogar. O que não acreditava hoje quer vincular. Deus é o meu guia, eliminando todos os parâmetros. Nossa, o Cronos jogou, jogou o final ali, mano. Tava levando a bala, me curou rapidinho, botou no jogo de novo. Quebrou, pai. Desce aí, desce aí. Tem um cara por aí, viu, mano. Cuidado aí. Ele tá lá ainda? Não, pode crer, hein. Então vamos, vamos ruxar, vamos ruxar. Jogou o ruxadão. Já, já vai começar o X-Training, insanamente sano. Ei, Francisco, boa noite, mano. Fala, Rodrigo. Essa mochila é do entregador do iFood. Tá ligado, né, pai? Tô ruxadão, galera. Vamos jogar ruxadão aqui, soltar o leão. Dá pra aquecer a mira já naquele modelo. Não, mas eu acho que aquele cara não tinha nada não, Rodrigo. E aí, Diego Sancho, boa noite. Ó, tem um padulão à esquerda ali, galera. Quem for parar pra pegar lá. Tô jogando, tô jogando. Tô meio leão, viu. Primeira partida eu fiz 24 kills, acho, 22. Na segunda só 12. Aí não tem condição, não. Alguma coisa tá errada. Vou testar essa aí de 9-4. Não derrolou, não, jogar as barras aqui. Ô, X-Training vai ser ruxadão? Mano, eu quero que seja, né, velho. Vou tentar convencer o Magnum e o Bell pra jogar ruxadão naquele jeitão, mano. Ruxadão mesmo. Caiu já quebrando o cal já naquele jeitão, ó, passa. Treinamento bolado. Cadê o J-Choro? Não sei, mano. O que tem pra mais aí? Opa. Valeu. Valeu, meu querido. Irrindo. Precisando de... De dois chips, mano. De arma, tá ligado? Boa, boa, boa. Caçada, é isso. Não, não joga o Barret não, mano. Tô horrível de Barret. Só aumentar a voz de vocês aqui, que eu não tô ouvindo quase nada. Fala de novo, alô. Alô? Sim, sim, tô indo. Tô indo, tô indo, Ficola. Vai, mano. Trem bala nele. Jogando com o seguidor? Tô sim. Tô jogando com o seguidor. O Mago é o cara mais humilde que merece o público. Ô, louco, mano. Tamo junto. Aliás, Polimena. Muito top sua live, tá? De coração mesmo. Assim que eu tiver umas esteiras aqui, te mando. Ô, louco, mano. Tamo junto, mano. Quiser dar uma segurada aqui no meninão? Só um teste, mano. Esses caras. Tamo junto, mano. Brincadeira. É nóis. Esse cara aqui, mano. Tá correndo, né? Eu só peguei ele aqui no aberto pra ver se ele vai passar. Deu capa. Mano, um tiro, mano. Atrás do gelo, galera. Deu capa de 72 nele. Muito tiro no peito. Vou rajar o gelo, bugando o pico. Atrás do gelo, tá correndo. Tá atrás da árvore. Dei 11. Tá correndo, tá correndo, mano. Lá no... Ah, vocês tão vendo ele, né? Ok. Derrubei. Mano, essa N94 tá meio... Scranza de nada, viu? Acho que eu vou jogar com ela no X-treino. É nóis, Jess. Maravilhosa. Oi? É, foda isso, né, mano? Ela até... Ela... Ela pina muito, mano. Se o cara botar N94 e Laura... Nossa, é só capa, mano. Capo reto. Alguém tem caro de colheita aí? Deixa eu ver aqui. Eu não, mano. Tenho. Tenho dois. Dropei no chão. Dropei no chão. Silenciador. Coronha 3, ó. Empunhadora, né? Eita, pô. Pegou, o Kodo pegou, não. Dropa aí pro cara, mano. Ele tá... Tô descreendendo nada. O Kodo tá lá embaixo. Peguei, passa aí, ó. Pegou, pegou, voelazão. Não vou relar, mano. Ah, mas tem um cara não, pô. Pegou, pegou. O D2 do Fado, o negócio... Bora, nós compra outro colheita ali pra tu, pô. Tem 1.500, tu quer o quê? Colheita o K, pô. Ó, para aí. É, professor de colheita 4, tá ligado? Nós compra o melhorador aqui na loja. Vem cá, pega aqui, ó. A moeda aqui do meu pé, aqui, ó. Vou logo... Largar 800 pra tu. Derrubei já. Compra lá na loja lá o bagulho. Inimigo à vista. O dono não tem nada aqui, mano. Tem cara aí, mano? Vou jogar um drone aí pra ver. Tem cara lá em cima, ó. Pegando. Aí, 2, viu? Tomei bala, tomei muito. Nossa, papei aqui o de alguém aí, mano. Foi mal. Fiquei só peito, mano. Meu Deus, que horror. Licença falida. Matei, viu aí? Eu tenho outro. Pegaram o outro. Matei, matei o outro também. Vai comprar a caçada, hein? Foi lá também. Tem grosa no meu drop aí. Colei 3, ó. Preciso falar com ela, mano. Opa, matei ele aí. Caiu aonde? Ele tá nas casinhas de madeira aqui, hein? Inimigo à vista. Eu vou jogar lá nele, nesse cara marcado, hein? Vou agarcer ele agorinha. Tem dois aqui comigo. Feito aí um. Feito aí nesse aí. Vai morrer agora, hein? Granada. Ah, muito fácil, mano. Matei já, viu, galera? Aqui. Ó o cara da beira do lado aí, metendo bala em vocês. Foi isso? Ó, o Kronos caiu, mano. Porra, foi essa? Bora, bora, bora ruxar ele. Tô indo, viu, galera? Mira nele. Tô indo lá também. Vambora. Tô contigo. Pega ele, pega ele. Tiro, tem o cara lá do outro lado. Ai, meu Jano não saiu. Bota Jano. Ai, mano. Que merda. Meu Jano, filha da mãe, cara. Meu Deus. Desculpa aí, galera. Tô com 300, mãe. Tô com 300. 300, 300. Salvador. Ai, um tiro aqui com picolé. Ai, meu Jano não saiu, cara. Meu Deus. Agora só tem tu, Skylet. Tá ligado? Joga um gelo nele que tu salva. Ai, meu Deus. Ai. Vai, vai. Salva ele. Dá pra salvar. No meu loot tem muito gelo, mano. Na sua esquerda aí. Tá ligado? Valeu. Muito gelo. Ai, não. Cara, na ponte. Joga à direita. Boa. Vai dar pra sair na não ganho, não. Vai, não. Valeu. Aqui, acabou, já. Tô sem kit. Fudeu. Sai, sai, picolé. Sai, picolé. Joga. Joga pro direito. Ai, nossa senhora. Mais um... Acabou, mano. GG, 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 trampa. Digita F. Olha isso, mano. B4, Rodrigo. Um a kill, mano. O pior que eu vou ter que relogar o jogo, mano. E, Marcelinho. Salve zão, meu parceiro. Cheira mole. Meu gelo não saiu, mano. É isso que não pode, mano. Galera, deixa o likezão. 50 likes pra bater mil, rapaziada. Vambora. 400 pessoas aí na livezinha. Quero ver geral aí deixando like pra gente bater mil likezão aí, fortalecendo o homem. Esse treino vai começar... Cadê? Salve. Olha essa pôr, meu. Vai começar, hein? Ô, Bel. Bel, criaram a sala já? Como é? Tem alguém... Algumas? Eu não tô no grupo. Tá, beleza. Eu vou aqui. Ele, Daniel. Fala aí tu. Fala o Erlen. Fala aí o Murira. Maravilhoso. Que treino, mano? Nem água. Tá, mano. Tá, mano. Cadê? Ele, Daniel. Tá, mano. É. 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 O que é isso? Prefiro o rank do que o X-Trainer Cara, o pior é que o O X-Trainer também é da hora, mano O X-Trainer também é da hora Dá pra interagir com os seguidores também Galera, deixa eu relogar o emulador aqui, mano Tá ligado? Que eu vou Eu vou abrir código de equipe de novo Até agora nem criaram a sala do X-Trainer Então eu vou só relogar o emulador aqui, certo? E vou abrir código aí pra quem quiser jogar comigo ainda Eu vou jogar uma partida ou duas no máximo Bevilha, tô com fome, meu mozão Galera, vocês preferem X-Trainer ou vocês preferem... Ranker, digita aí no chat aí, rapaziada Eu acho que a galera, a maioria, prefere X-Trainer, tá ligado? É, se for, pode ser Eu acho que a maioria prefere X-Trainer, mano Calma aí, rapaziada Deixa eu ativar aqui o bypass Que não acreditar hoje Que é vincular Deus é o meu guia Eliminando todos os falsos É, o bom que a trocação do X-Trainer é doido, né, mano? Esse é tudo, meu irmão E aí, Haris Dá uma segurada aqui, companheira Esse Haris, mano Olha lá, troca Esse daí Quer brincar com o meninão, hein? Ai, Calica Tá ligado? É o magão Rapaziada, ó Ó, ó, ó Código de equipe aí Quem quiser entrar 72, 84 316 Código de equipe Brota aí, galera Vamos jogar mais uma partida aí, valeu? E aí, Fito Fala aí, Gomorira Estrela com o Farpa Tem que ter a Farpa, né, pai? Se não, não adianta, né? Bora, Adriano Bora, Fernando Bora, Aline Bora, Haris Bora, Johnny Bora, Nerivaldo Magão Sou Picolé Que jogou mais tour Valeu, nóis É nóis Ô, Picolé Tamo junto Entra aí de novo Que eu vou jogar mais um Feitão, pai Aí, ó 7, 2, 8, 4 316, ó Quem quiser jogar Uma vaguinha Mobile, hein Mobile, hein Tem que ser mobile Eu só jogo com mobile Mobile são os melhores do mundo Graças a Deus Receba Recebo Ai, Cali Tá ligado? É o magão Ai, Cali Tá ligado? Bora, Alex Bora, Igor Garcia Fala Halisson Gomes Manqueadazinha É da hora, né? Ó o cara Ó o cara Faz aqui O cara tá levando Um Eu não gostei muito não Desse palhacinho, mano Eu prefiro Eu prefiro Um palhacinho Normal, velho Ó lá Saudades da minha conta E aí, Luiz Fala comigo Que horas eu x-treino Rapaz É A hora que os caras Criarem, mano Onde compra o bypass? Fala comigo no Ades Que eu posso Contato do amigo lá, mano Comprar Um beijo pra sua mulher, magão Cuidado, mano Esse cara Tô mandando um beijo Pra sua mulher Aí, é, velho O cara mandou um beijo Pra tua O que eu faço com ele, é, velho Posso arrancar um dentro dele? Não Tem coragem De falar isso Na minha cara, não, irmão Aqui, assim Peita a peita Eu e tu, mano Teto a teto Tá ligado? Não tem coragem Nunca, não Vou até chupar um chiclete aqui Que eu fico logo bolado Coração Chega do lado errado Magão x-treino A bagaceira É mais pegada Bala, coco, gelo Na cara Duelo Jota, chorão Tá ligado Tem uma mochila mais feia, não? Quer comprar uma pra mim, não, mano? Comprar uma pra mim Tô precisando de uma mochila, mano Tô falido de dinheiro Tá vendo, é isso que não pode, ó Jogava hoje uma salinha pro mobile E eu fiquei 2 barra 10 Que isso, hein, mano Mentira Fala aí, Everton Gastei meu dinheiro todo pra conseguir pegar esse palhaço Deus me livre Chiclete sem açúcar Poxa, sem açúcar E aí, Cristal Deus te abençoe, minha filha Paravilhoso Compra até 2 Ah, então vem aqui, mano Dá uma sugada aqui Ai, meu Deus Corre, time Eita, lascou, mano Ai, não, mano Olha esses caras bugando paraquedas, mano Filha da... Lixo Lixo Ah, mano Aí um merda desse não perde a conta Bugando paraquedas, mano Fudeu Fudeu Matei o time, mano Acabou Ai, cara E aí, Stefani Boa noite, lindona Fala, Antônio Boa, Matheus Boa, Matheus Ai, mano Não é possível Essa conta é sua? É não Essa conta aqui eu estou pegando o mestre nela, mano Tentando, né Mas o Scorpion está querendo nadar aqui na água Esse vagabundo Vou deixar o like para ele, mano Scorpion Se tu me salvar eu dou uma pincelada aí atrás Ah, era só um teste, mano O cara já ficou já empolgado para salvar a tropa lá Ele está querendo E aí, velho Bora, velho Ontem a internet estava como? Naquele pique, filho Não estava abrindo nenhum vídeo no YouTube Prisionete ontem Logo na hora do X-treino Caindo Toda hora Quase que eu não entrava no emulador Não estava entrando Nem na Nem no jogo Eu queria entrar, mano Obrigado, amor Beleza O Scorpion está parecendo o Magno, mano Rodando o mapa inteirinho Pela negativa Para não trocar tiro com ninguém Scorpion Tem moeda na tua direita, mano Na sua direita Se você me salvar, mano Eu dou um beijo na sua boca Eita, Scorpion É agora Mano Quero ver você brilhando Tem mil pessoas assistindo Você, mano Nossa Já começou mal Vai salvar? Olha que cara maravilhoso Não, mano Vou tentar chegar aí Para lhe ajudar Pura para cima da casa De novo Puteilado Morre não, mano Boa, boa Ah, o cara está aí, Scorpion Meu Deus Puta merda Scorpion Eu não vi ele, cara Me perdoe Mas relaxa Eu vou tentar lhe 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 vingar, meu parceiro Não vai ficar assim, não Essa parada Eu preciso pegar uma arma Carai Que laranjada Ó, Scorpion 300 moedas Já mais um Salvo de novo Merda Tá achando que é quem? Uma moeda, Scorpion Jesus, eu dei daí Não pode ser Aí, ó Mais uma moeda Eu salvo dois Calma aí Deixa eu ver se eu acho Achei muita moeda Ah, mais aqui Eu acho que Porra, uma grosa Uma moeda Eu salvo dois Mano Confia, mano Vai dar ruim, mano Vou salvar um Depois eu salvo Ó Ai, seu Ai, mano Na moral Esse cara da rank Ele me irrita, mano Ô, galera Vou salvar o Scorpion Né, mano Pede aí, porra Segurou a onda Uma moeda Eu salvo mais alguém Mano Vou atrás Daquele cara Tem visão do cara Aí, mano O cara já deve estar Lá na Disney Agora, se você fizer 20 kills Mota um pix de 200 Porra Agora é foda, né, mano Posta um pouquinho Mano Na moral Agora acho que eu não consigo mais não Tem 20 caras, viu Só Tô chegando, Scorpion Pega a cova Que esse cara tá morto Que te atirou você Falando Fury Cheat 999 Será que era ele? Tá lá Aqui a live Ah, ele não tá nem live O Fury hoje Fury .cheat.999 Aí, seguidor do Fury Tomou só na cara Do magão Tá ligado Inimigo à vista O cara lá O cara aqui, ó Inimigo à vista Tem Lourival Também tomou Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Ô, ô, Scorpion Tem luta aqui pra tu, ó Na Na casa comigo aqui, irmão, ó Tem um luta aqui Derrubei Eu finalizei o cara aqui, mano Se quiser lutear aqui AC-80 Tem umas paradas aí, véi Vou trocar gelo aqui pra tu, ó Dropei gelo Eu tenho 800 moedas Dá pra salvar o time inteiro Tem outro luta aqui, Scorpion Dropei gelo aí Não esquece de pegar, não Tem outro luta ali, ó Eu vou salvar os parceiros, mano Que tá acreditando no nosso vooia Rapaziada, quem acredita no vooia Me chama de gostoso Vamos que vamos, hein Live tá travando? Live tá travando? E aí, Diego? Maravilhoso Tá travando aí Passa o feedback pro pai Canela de coronha 1 Rapaziada, vocês conhecem Meu parceiro Diego Sanches Mais conhecido como Canela de cebola Aí, meu time Acredita, mano Magão Tem um cara aqui, viu, Scorpion Pra esquerda aqui Tá aqui dentro da casa comigo Nossa senhora Meu irmão Me desceu até um fundetão Pode cair Fala aí, Anlima Maravilhoso E aí, Junior Junior Borges E aí, meu parceiro Quando é que vai rolar Essa lagostinha aí pro pai, mano? Ai, mano Não me enrola, não Onde ela dói? Cabeça de jaca Gostoso Dá uma segurada aqui, ô Não, não Desse cara O Erle Dá uma segurada aqui, José Oxi Cabelo na régua Maciçado É tipo Mano, meu sonho era ter ido pra o show De Matuê ontem No Rock in Rio, mano Mas Porra, não Tem um cara aqui Tem um cara aqui na casa madeira, mano Bora, bora, bora É aqui mesmo, bora Tô ruxando, hein Pulei, vou botar Tô vendo ele Tá na casa verde Entendeu nada Inimigo Inimigo Ele tava sem nada Esse boteco Valeu Um tiro Boa, boa, boa Ótimo Tem um cara que gosta Tá correndo Telo vermelho comigo Tinei o tiro nele Nossa senhora Ai, não, mano Me finalizaram Tem moeda no meu luto Acho que dá pra salvar Aí na lojinha, mano Caramba, tô jogando mal Ih, Eliviazinha Tem sim, mano Tô só esperando Os botecos lá Criarem Cês não sabem que Felizmente Tá cada vez pior Pra Pra começar o X-Trainer, né, mano Demorando cinco dias O bagulho que era pra começar De Oito horas Tá começando de dez Ai, eu tô aqui Jogando com os seguidores Bora, Scorpion Mais uma vez Você, o meu salvador, mano Mais gostoso do planeta Vai Vai Isso Vai, gostoso Vai Boa, Scorpion Melhor do mundo Graças a Deus, pai Tem que ter um Scorpion No time, mano Caramba, mano Cara desse Eu casava com ele Eita Desgrama E ele morreu Dele Na real Dele Mas, rapaz Tem que pôr um gelinho Pra nós trocar um tiro Aqui, na sinceridade Bugou Nossa, mano Ai, ai, ai Agora O que é que eu faço, hein, Gilo Ah Nossa Chama de cachorro Ai, joga tua irmã, rapaz Boa, Leo Morreu pro Leo, Leo Quase nada Sinto muito, mano Mas, agora O pai vai ter que brilhar Ai, meu Deus Puta merda Olha esse lixo Olha esse lixo Vou deixar o like Tô humilde, mano Ai, mano Só porque eu ia brilhar, mano Nossa Tava como? Escransinante, meu irmão Deixa o like pro cara Que ele me matou, né Alô, alô Boa, boa Quintei, quintei Boa Mais um, mais um Deixa eu ver se vai começar o X-Trainer Ah, eu achei que vai começar o X-Trainer, irmão Boa, boa Dá pra mais um, mais um, mais um Galera, mais uma, mais uma, mais uma Bora, 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 bora Dá pronta, dá pronta Dá pronta, dá pronta Galera, deixa o like aí, hein, mano Vai começar o X-Trainer Não, eu xingo o cara Mas eu deixo o like pra ele, né, mano Que ele me matou, né Ele é profissional E eu não, né, mano Vou fazer o que? Cabelo da régua Matiçado Mano, eu tenho que voltar A trabalhar de manhã, mano Onze horas da manhã Eu tenho que tá um, mano Já era pra eu estar trabalhando de manhã Só que eu tô com, mano Hoje eu acordei com o Caganeira Tô, pera Tô, pera Vai dar gol 21, viu Oi, beleza 21 daqui a 6 minutos, no caso É, vou puxar vocês de novo Tranquilo Vou entrar já Rapaziada, vai começar de 9 horas, na real 9 horas Mostra o T-Rex, gostou Ai, cheguei Mostra essa Ó, um teste, mano Ai, o Gerson já tava como? Ai, que delícia Bora Cheguei Se o time não jogar ruxadão Hoje eu saio Volto só pra ver o resultado Relaxa, meu técnico Nós vai jogar ruxadão, rapaz Ou não me chama o magão Mais gostoso do planeta Hoje, se eu não fizer 20 kill Nessa bodega Desse X-treino, mano Eu desinstalo o Free Fire E vou trabalhar de... Nas esquinas, rapaz Oxi Se eu não fizer 20 kill nesse X-treino Hoje eu viro o garoto propaganda do Silvio Santos, mano Poxa, eu bem queria virar o garoto propaganda do Silvio Santos, mas tá pensando isso Galera, tem um time aqui, mano Bora, bora, atividade Atividade Ai, meu Deus Deitei um Caramba, no outro Vai, meu Deus Obrigado Salva, salva, garoto Salva, garoto Salva, garoto Boa, garoto Ai, meu Deus Valeu Ai, valeu O cara corta Um tiro, um tiro Caiu Ai, meu Deus Salva, finaliza Mano, como é que caiu Eu e o cara, mano Eu derrubei ele Ele me derrubou, mano Como assim, cara E onde é essa, irmão Caraca, mano Eu e o cara saiu na bala aqui, irmão Derrubou E ele valeu, Matheus Jogou muito, mano O outro correu, eu acho Tinha moedinha aí, mano Na escadinha Atrás de tu, Matheus Na esquerda Aí, boa Ainda é baixo Ah, né Aí, boa, boa Mano, que mentira, mano Como assim Eu derrubei o cara E caí no mesmo tempo Oxi Nunca vi isso na vida Valeu, Matheus Tô pagando tudo Galera Galera, vou ter que quitar, mano O X-Trainer vai começar, velho Infelizmente Não queria Mas eu vou ter que quitar Vocês vão ter que dar um buia Por mim aí, tropa Honrar o meu nome Vou jogar rushadão, galera Bora, bora, bora Tem arma de rush mesmo, mano Tem arma de rush mesmo Pra meter o louco mesmo Bora Já vou pegar a Tiroleza Tá ligado? Nossa, pior que eu tô com vontade De cagar, mano Fudeu Quando o Bell jogar mais Falar menos Vou mandar Vou mandar Olha esses Fernando, mano Se liga, rapaz Pior do mundo Essa sense Tem um cara lá na casa grande, mano Branca da direita Tá ligado? Vou deixar ele lá, mano Ai, seu merda Acabar com o Tigre agora, cara Tem que correr mesmo Lagou, 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 lagou Deixa eu morrer, galera Eu vou ter que sair, mano Boa Joga a granada em mim Aí, tá vendo? Meu time é profissional, mano Valeu, valeu, galera Boa sorte aí na ranked, mano Eu vou quitar aqui Que eu vou ter que sair Caraca, meu time jogou a granada em mim, mano Meu time não gosta de mim, não, mano Que isso? Aí é do Ryze, mano O meu time jogou a granada em mim, mano Eu tô sem acreditar nisso ainda, mano Tô na sala já? Não, não Entra aí, entra aí Que eu tô terminando o X1 do Bel Não, não, não Vai começar Bora Faltar um minuto Vai começar Trinta segundos Vai começar Já tô entrando Cabelo na régua maciçado Peguei ele, Bel Peguei ele, Bel Peguei ele, Bel Chama, chama Chama Calma aí Não tá um pra mim Não tá um pra mim Pera aí Pera aí, pera aí Chama, chama Chama Chamei o Magno Meu Bel Porra Ipa Capela, 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 capela Vai valer o Rafael ainda? Não Esse treino tá uma merda, hein, velho Na moral, mano Mano, hoje eu vou jogar ruxadão, mano Ruxadão Bota a porra do horário Vai no horário, mano Porra Atraso do caralho pra começar Aí quer ficar acelerando os outros Depois Ó, o palavrão aí, Belzeira Belzeira Ô, Bel, cala a boca, por favor Obrigado Começar com o palavrão Cês dão Vou dar na cara dos dois, viu Não faz eu te xingar, não, Bel Obrigado, viu, mano Belzeira e o Magão Oxi, eu tô falando o quê? Aí, tá vendo, mano? O outro tu xingou Que sou uma boba serena Que conversa é Mas eu tava xingando Por causa que como? A internet tava bagunçando O bagulho, irmão Não quero saber Não, você xingou também Você xingou toda hora Ó, você falando que vai me agredir aí É isso que você ensina pras crianças? Agredir os amigos? Você viu a diferença de quando tá aparecendo lá? Uhum Eu vi, Bel Eu vi agora, hein Pois é, mano Pois é, pô E olha Tá trocando Bora, bora, bora Por favor, Magro Por favor Pulei, pulei É? Bora, bora Pode ir, pode ir Não vem ninguém Bora, bora Cabelo na régua Maciçado Não, você vai dar a segurada aqui No dia 1 Nas casas da esquerda Casa da esquerda Será? Vai pra casa da esquerda Tô no meião Tô no meião As casinhas da esquerda lá Tá ligado, será? Eu vou jogar de casa 98 e SVD Valeu? Ô, Bel Não dirige a palavra pra mim não Que você sabe que eu nem falo essa sua língua aí, tá? Não posso falar agora É, não metiu tá não, Bel Barra isso aqui, Magro Comigo Pode uma bate, pode, né? Pode uma bate Não mudou nada Só nasce os C80 Cadê o som? Quer trocar, Bel? Visão vale, tá? Vale, vale Só que eu não Mas eu não quero jogar Boa Olha o Ceará, mano Aí, tá vendo? Só uma pergunta mesmo, né? Aí, rapaz Vai ficar em cima dela, né? Sem nada Ah, eu tinha uma carapina Isso aqui não Carapina Carapina? Não, não Carapina é meu, né? Meu Deus, seu inimigo Primeiro é pro... Eu tô de MP5 já, ô Magno Ô Magno não, Bel MP5, dois inimigos, Bel Vamos trocar? Ê, Ceará Não, mano Que trairagem Pode pegar aí, ó Achei um balbó aqui já, irmão Valeu Ah, cala a boca Magno, quer silenciador? Deixa eu ver Quero mesmo Uma boca três aqui, Ceará Você quer? Tia Agora é papelinha, é? Ceará só fala assim agora? É, ele tá... Se eu der um chute no ovo do... Do Ceará Cai dois dentes do Bel É, mano Quero ver quando eu tiver uma cara fina Você me tratar assim, mano Não, não, não Não quero saber, Bel Tá errado, mano Tá errado Tá errado, irmão Porra Já tomou silenciador aqui, já Valeu De nada Pra mim falta só um chutezinho só, mano Aí já era Vamos jogar onde, Angar? Tem, irmão? É, eu tô com muita empunhadora três, mano Eu acho melhor... Eu acho melhor não jogar o Zap Porque depois de Angar vai pra onde? Tá ligado? Ah, nossa Depois a gente vai rushar pra todo canto Nossa, é aqui na nossa... Não, não é Post Noc ali Tá, então beleza Vambora Ah, eu estou com o Zap 3 aqui na casa Aqui, mano Ele não avisou do Zap, pa Aí, tá vendo? Mamão, tá maluco, mano Faltam só um chip só pra me botar no MP5 Cadê o K3? Mano, eu tenho exatamente... É... Duas coronhador três E um silenciador Mano, temos um kit aqui, ó Kit aqui embaixo Tô com seis kits Tocou empunhadora dois aqui E boca três Valeu Eu preciso de... Tô com dez kits já Tô com oito kits Cacete, meu irmão Achei nem uma moeda Agora que eu peguei uma aqui, mano Tô com oitenta, né? Ó, tem cunhadora três Meira quatro, hein? Alguém tem meira quatro? Só? Eu só tenho a minha também, bacana Tô vendo? Não Não, mas se você tiver uma dois Eu lhe dou uma quatro Eu tenho meira dois aqui Pronto, vou fazer a boa Pra você ser merecedor Não, eu tô de babal Tô de babal Beleza Pelo pegar assim, pequi Aliás, oi é boa, mano Não é falida não, pô Ei, Gui tá com o personagem proibido Vai, mano Ele é o cara que criou a sala de itá E é duro, né? Qual o personagem proibido? Ih, rapaz, eu tô de CR7, mano Não vale não? Vale sim, claro que vale, pô Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora, bora Bora pra onde? Uai, mano Eu preciso trocar Vamos pegar os caras vindo de massa elétrica aí, mano Se faz isso, continua aqui já, pô Bora, mano Vai Dá licença Não Ninguém quer? Não Deu duas, três Valeu Boa Aqui, a mira doze No futuro aqui, time Pegaram a mira quatro, tá? Pegaram Ô, Bel, mano Esse palhaço Pegou o novo futuro, ou será? Peguei, peguei Boa O que? Bel, solta, solta, Bel Solta, Bel Não, tá no suave Eu tô jogando no suave porque eu acho a sense melhor Também tá no suave, também, mano Pra não travar Mas dá Vem logo, vem logo Tô indo, tô indo Vê se você acha um G-36, um arma aqui, né? Ah, vou jogar no drop aqui antes Calma, calma Não, não Lixo Tem quantos aí, Magno? Eu vi dois Cara aqui, eu vou ativar daqui a pouco Ele não me viu, eu acho Aqui, fora comigo Um fora comigo Um fora comigo Gera, cola comigo Vou puxar esse cara Pera aí, pera aí Eu tô Tá aqui, ó De trás Comigo à vista Boa Eu acho que tem um garagem Eu acho Eu acho que tem um garagem Pera, vamos ver agora Vó Bora Jogando, bora, bora Jogando Saiu, saiu Por onde a gente tava Tá, a gente tá jogando Tá à esquerda Tô indo, Magno Vem, Magão Vem, Magão Joga por aqui por fora mesmo É, tá aqui Ele tá aqui pra esquerda, Magno Não, mano É que o gelo dele aqui de fora Não, isso aí é meu Isso aí é meu Ele tá aqui pra fora Não sei onde Mas tá aqui pra fora Ele jogou pra esquerda, mano Tenho quase certeza Acho que foi Que o outro tava Garage E eles se juntaram Pra clota ali Vou ali finalizar Minha kill Vamo aí Tá aqui Tá aqui comigo Tá aí, será? Chegando, chegando Chegando Deitei Linda, linda Matiz aí Quem tem Pistolinha aqui Pistolinha Pega algum Pistolada Oi Oi Ah Tava aí em cima Resilenciador, meu Quero, não dá aí Não, quero Vou pegar a minha Jopei, se quiser dá aí, ó Estou aqui embaixo, né? Tem super kit Vou ativar aqui Inimigo à vista Eu escutei alguém Puxando a arma em cima de mim Eu acho que foi Eu acho que foi Eu acho que foi Eu acho que foi Três gelos só, galera Me sigam lá no Instagram Jchoro Pegue lá, galera Jchoro, meu irmão Paravilhoso Ó Um, dois, três Drope, três Pega esse nesse drop, hein, galera Peguei um sem querer Pega aqui, Bel Tô com cinco gelos Cadê aquele time Daí, amigo? Tá mais no Xtreme, não? Eu acho que eles caem em coisa, né, mano Eles caem em quem sabe Eles tão marcando nós lá É, tô marcando a gente lá Pra ver se pega a gente Vamos passar a lojinha? Bora, bora Ou não dá tempo, deixa eu ver Dá tempo, dá tempo de passar Quem não comprou gelo? Quem não comprou gelo? Eu não comprei ainda Eu também não Ninguém comprou Eu tô aqui, irmão Deu umas travadas doido aqui agora, viu? Eu tenho cara aqui Tem que ser rápido Tem que ser rápido, rapaziada Aí Olha aí, a travada Mina Boa, magma Tem reparador aí, vocês? Já tropei, já tropei Eu não Eu comprei um, comprei um só Só que não tinha mais moeda Vambora, rapaziada Eu preciso subir Será que esses caras já subiu? Pior que ele subiu Ele vai descer pro morro Pra marcar a nossa subida agora, né? Oxe, nós troca uma bala sincera Com esses bacanas Joga pelo morro da Cabo, mano Vai ser bom pra gente Tá tranquilo, morro da Cabo É melhor Inimigo à vista Esse drop aí Espera aí que Além de cima da pedra Eu acho que vai é, viu? É, pô Segura o Pega o J-Choro aí, mano O cara é, porra Maravilhoso Deixa eu ver aí Eu não entendo Olha o dropzinho aí, rapaziada Cuidado, você não morre pro drop Nunca morri pra um drop, mano No campeonato você morre pro drop Não, no campeonato foi no X3 Já fosse aí, né? Poveste é essa Claro, o cara que drogou o drop em mim, mano Mano, o Magão morreu pro drop Quebrou, mano Mentira, mano Esse Magão Mostra o vídeo aí, então É verdade É só Entendeu, Belzinha? Mentira, velho Eu não tenho aqui, velho Carga ele Dropei 3 gelos aí, ó Dropei 3 gelos Inimigo à vista Tô com 8 Tô com 8 Pode pegar, meu Mano, o kit desgrama de trocadores e kit Pega kit aqui, tem alguém, mano Dropei 12 Não sei, tô de boa Tô com 10 kits Tô com 12 agora Peraí, o Magão, você vai Ali esse drop, sobrou Aliado aqui Tem um cara na minha direita Tem outro na minha esquerda, flanqueando Tô jogador direito Tá aqui, é Cuidado Tiro de trás Lá de trás Levou, levou Tá trancado aqui, será? Tá trancado Uma bala, inimigo, uma bala Tô me rilando, tô me rilando Boa Tá correndo, tá correndo Da direita, na casa, na casa Correndo, na casa Inimigo à vista Isso, isso Na esquerda eu deitei Eu deitei, eu deitei Tá correndo muito lá Cláudio, marca a posição Tá marcado, tá marcado Tô jogando a direita aqui Quebrando gelo, quebrando gelo, rapazes Tô jogando a direita já Quebrando gelo, vou jogar aqui a direita Tô indo embora Tomei de outro time da direita Lá da casa Relaxa, relaxa, relaxa Calma, calma Cadê esse cara? Tava vendo que tem outro time Não, tá aí ele Tô indo, tô indo, será? Tô chegando, será? Ah, tomei de inimigo à vista Relaxa, é lá da direita Lá da direita Vamos rushar esse time, hein Não tento, pistola de lance Cara subindo aqui, Magno, na minha frente Tem capa Aqui Magno, na minha frente E um squad Tomei muita bala Vou recuar pra árvore Um squad na minha frente aí Um squad, um squad inteiro Na minha frente Por causa de madeira E subir no morro Beleza Tomei, tomei Viu sal, viu sal, viu sal Rápido, rápido, rápido Boa, Magno Valeu Super kit, Magno Relaxa, joga, joga, Magno Tomei do outro cara Não tô vendo ninguém Beleza, vou recuar aqui, Magno Não, só pegar um colete, caralho Relaxa Vou jogar pedra Eles tão tomando lá Eles tão trocando Dei muito capa aqui, mano Tira o time Magão, quebra o time deles Deu bem, deu bem ali, ó Tira o bem Tô jogando Sola pra trás Um, um, tem Pide Não tem solo Tomei de novo, Magno Tá aí Cadê, mano? Joga comigo, time Pra me finalizar, porra Ah, mano Caralho Vou parar de rushar, mano Cacete, meu irmão Porra Calma, mano Colherada Vai, time ali Tem, Evelyn Tem? Tem, se bem Comigo, comigo Nossa, também Uma bala, uma aqui Ah, uma bala Tomou 150, bro Cuidado Tomei um aqui Tô relando super kit Tô com o hotel Ah, mano Chegou a costa, mano Esse ridículo, mano Mano, vou frear bonito Eu tava com 10 de vida, mano Tem que parar Não tem como adivinhar, mano Avisa, pô O Magno falou O Magno falou Não, escuta O Magno falou Derrouvei o cara Joguei nele É, eu não tenho como Avisa na hora O Ceará não abriu a boca Pra avisar, pô Não, falei Tô relando Não, não ouvi, não Então grita, mano Tô relando Não joga Perda jamais Eu ainda derrubei o Pacheco De novo, mano Calma, mano Tem que ficar calmo Vocês, pô Tô calmo, pô Mas, pô Eu tô jogando na frente Quando você for rujar assim Eu já te falei pra você O Ceará O Ceará Tá comigo Tá comigo Tá comigo Eu nem tô ouvindo o Ceará, mano Jogando, pô Mas, mano, é simples Você olhou aquele dia Você mostrou, Magno Você mostrou O cara que puxou Ele parou Ele parou Ele parou Jogou a granada Esperou o time Mas, olha o que eu fiz aqui, ô Bel Você nem tava na minha tela Pra tá falando, mano Aí, ó Porra Caralho Olha essa porra Dessa live aí, então Olha aí o que eu fiz aí, ó Pra você tá falando Presta atenção aí, ó Antes de falar Exatamente Acabou de jogar aí, irmão Aqui, ó Parei o caralho da mira aí, ó Tá vendo? Insta live aí, ó Parei a mira Não, eu só tô falando Que eu morri sozinho Mas eu fiz o que você falou Morri pra outro cara aí, ó Tá vendo? Não rushei onde o cara rushou É isso que dá 8, mano Porra, gente Tá perdi calado, mano Que merda Bora, bora Tem que errar aqui, mano Eu quero errar muito Quer errar bastante aqui, galera Porque, mano Lugar de errar aqui, rapaziada Deixa eu ver aqui uma parada Ai, não morro comigo Ninguém quer, mano Ninguém quer sair no fight aqui, pai O rei tava com Regras que vocês A regra de vocês tem que ser pra todos mesmo Sendo mobile ou não Regras É, mano Regra aí Eu tô 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 por fora das regras, irmão O que é que O que é que rolou aí? Eu sou o líder do pack É, o rei que tá com loqueta e o jota tá com Deixa eu falar ali com ela Que eu acho que ele vai estar Deve estar é puro Por causa dessas mudanças tudo Ô, elo 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 Vocês concordaram com essas mudanças tudo aí? Não entendi Vocês concordaram com essas mudanças todas de personagem? Todo mundo? O rei que o jota Não, mano, o jota não queria que tirasse buqueta que ele tava Não, na real eu não sabia Não, não, ele não sabia Mas aí por ele não tiraria No caso, tá ligado? Não, na real, elo Pode tirar Mano, a regra tem que ser uma só Mas Mas porque não teve votação, o jota Tá ligado? Como Eu também Na verdade É, deixou o Barret, né Deixou o Barret pra não Gancho Mas gancho vale na NFA, mano É, então tá certo Então, ó Daí, ó Mas só pra falar aí A gente deu bui agora E o O jota E o E o E o rei O gui tava de Janssen Só que ele tava sem nenhum EP Ele nem botou o EP Nem pegou nenhuma vez Se você quiser cancelar Vem discord Se você quiser cancelar Nessa queda, de boa Quando os caras matam Nós com arma Paralhado Nós não vamos nem falar nada Mas tipo, forma errada Mas se quiser cancelar A queda Não, eu por meio Tá de boa, mano Não liga não, sinceramente Qual a boa? Motoc, você quer que cancele A primeira queda? Rapaz, é Galera, você acha que deve cancelar Mas digital Só descontar as kills De quem Conta só o bui, então É, então vai, vai Boa, boa Aí isso, vai Aí de novo, então Aí o Magno tava de CR7, hein Mais vale CR7 Tipo Presta atenção Manda o pessoal ver As últimas imagenzinhas lá Que mandaram Aquelas galera As duas coisas, né? Foi a primeira que ela mandou Foi a regra da NFA de 2021, mano Exatamente, mano Foi o que eu falei pro Motoc Daí ficou confuso mesmo, entendeu? Porque naquela regra ainda O CR7 atirava dentro, né? Fora que... Isso, isso, isso O CR7 atirava dentro da gola e tal Exatamente Não valeu não, Tropinha O Elo vai refazer a primeira queda É, mano Pra não dar BO, né, mano? Valeu não, galera Essa primeira queda, mano Cancelou, Lívia, cancelou Todo mundo do meu time aqui Tava, tipo Concordando Não, concordando Que se cancelasse Não tinha problema, tá ligado? Eu acho que a gente põe Ei, Regu, assistiu Assistiu ontem Dote Não ganha nada Assistiu, velho Caraca Baguitado Mas demais Pra mim só mudei a Kelly Pela Luque também Não gosto de jogar de Kelly não Que o boneco fica muito rápido Eu me perco na movimentação, bicho É verdade Então dá uma pegada aqui, mano Que já que faz tempo Que tu não E onde é essa, mano? Você não tá com saudade do segurança, né? É... Mano, eu quero que você venha aqui, mano Na ZN Comer aqui o... Eu coloquei o Kelly, Jota O Kelly, o Kelly, o Kelly, Jota Moca ajuda mais o time Quer ajuda mais você no rush É, Kelly é mais no rush, mano Mano, eu sou o rushador, então E o Adrio despertado, mano Não vale a pena ser um só usar, mané? Eu acho que não Um, 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 um Cadê a partir de 3 Quando a gente fez o teste Não foi ergui Valia, viu? Foi A partir de 3 Mas daí é triste Não era... Não era... Calma aí, deixa eu falar com o Bel A gente não conseguiu anotar Mais alguma coisa Ô, Bel Ô, bacana lá Com 500 Aí, no Face aí, ó 500 Dois comentários 500 pessoas Nossa senhora Brabo Ale? É Eita, eu entrei na live do Motoco aqui Sem querer Cabelo da régua maciçado Aí, não usa um bot não, menino Não, imagina Aí Deixa eu xingar o El ali Fazer o que, mano? Dá errado também, né? Quem vai jogar aí? É o Caveira, né? Tipo assim, mano O que acontece É o seguinte Quando... Se fosse outro squad Eu não ia falar pra tirar Porque já deu pra De me matarem com arma Que não pode Pai, nós não... Só que porra, mano Nós é o... Deixa eu... Deixa eu falar pra os amigos aí Ai, Bel Se liga no chat Quero ver os bugador E AC80 agora Olha lá, mano Você viu o nome dele? Ale Sanguinário Os bugador AC80 Passaram mal pra nós ali Eu vi, eu vi, mano A lenda Caraca O cara mete o louco, mano Rapaziada Os ali, ó Os bugador, Bel Nem trocou, mano Deu nem pro cheiro Deu não, mano Tem que tirar o gelo Não consegui atirar nos caras Esse já tá chorando aí, Bel Tá vendo, mano? Esse cara é maluco, mano Eu vou fixar esse cara aqui, mano Esse cara é maravilhoso, mano Eu sou seu fã, mano Eu sou seu fã, mano Namorado Tirar o gelo Que eu não faço Tirar o gelo Esse cara é muito palhaço, mano Não é possível E aí, meu são Maravilhoso Já tá chorando o papo Eu tô falando de você agora Lá na TW Falando que você joga muito FPS É nóis, mano É, Nisão é brabo, mano Nisão é brabo demais, mano Vai ter alguma coisa depois de treinar, né? Não Vai ter aqui um Olha aqui Ah, então Ô, Bel Quem? O Rico, mano Tu viu? Porque o Rico É, não é o quebrador da carro, né? Coisarada Aí o Chaka Amassou ele ontem, mano Foi caçar ele Todas as carras que ele tava O Chaka tava Aí Aí ele Caraca Teve uma hora que ele deu até um soco na cadeira Tá ligado? Tão puto que ele ficou Que tipo assim Às vezes ele começava ganhando E o Chaka ia lá e matava todo mundo Pô Aí o Chaka pegou a reação dele Pô É Como Como fizeram com a gente naquele dia da granada Tá ligado? Aí Aí o Rico falou Ah, mano Pode Eu não autorizo você a usar a minha imagem Mas se você usar Aí eu vou conversar com meus contatos aqui Nossa Eu botei filha, mano Ah, vai falar com a Você é a Paquita, pô Com certeza Vai falar com a Xuxa E os caras Nossa, ficou bolado, mano Ontem no grupo Foi, falou que ia processar o cara Mano, eu rachei o Rico Manda aquela parada Eu passei tanto mal que ele Mas é aqui mesmo, mano Ô, Magno Aqui mesmo Esse cara tá muito capudo Esse cara tá muito capudo, mano Aí vai ele dar Olha isso, mano A internet não sei o que Aí Mano, ele dá um socão na cadeira Um minuto, Luciano Aí Vamos pegar esse cara É, vamos mais leve Vamos mais leve Pra falar Beleza Vamos no time, Luciano Rapidinho Para de ouvir Calma aí Daqui a pouco eu respondo vocês, mano Deixa eu lutear aqui rapidão Aqui E aí, velho Dá licença, obrigado Esse velho, mano Alô Ai, meu jogo caiu Vocês estão me ouvindo? Oi Aí, ó Tá vendo, Magno O cara fez isso Pra roubar minha caixinha aqui, mano Ah, mano Não, não, mano Ah, meteu o louco aqui, Magno Mano, na moral Nunca mais eu dou uma carapina Pro Val Pro Bel, mano Na moral, mano Tá vendo? É foda Se viesse o Coquil Que tava, mano Na moral, mano O jogo caiu Quando eu caí no bait, mano Esse é um vagabundo, rapaz Esse é um vagabundo, Bel Aí, tá vendo, mano Um palhaço cara desse, mano Brincalhão, mano Roubou o meu gelo Roubou as moedas Roubou tudo Esse ladrão Ó, chega o sangue Chega o sangue Esquentou aqui, mano Aí, tá vendo? Beleza Nossa, mas chamou de ladrão Na cara Poxa, ele roubou A caixinha aqui, cara Meu Deus Não quero nada não, mano Já achei uma carapina aqui Uma MV 5.3 Cadê? Vai dar gostoso Ah, vou baixar aí Então, mano Que isso, meu Tá perdoado Tá perdoado Tá perdoado Tá perdoado agora, mano Caraca Nessa brincadeira O Ceará já limpou Tudo aqui, irmão Nada é essa, meu irmão Tem mais nada aqui, mano Passamos 30 segundos ali Já não tem loot Nenhuma aqui, mano Que isso Mano, eu nem cheguei Nenhuma casa, mano Aqui precisa da situação Do meu luxo Não tenho nada Oxi E eu tenho? Nem bala de 12 Tem mais aqui, ó Eu tenho um silenciador Sobrando Alguém quer? Eu Guarda aí, guarda aí Ah, pode dar pro Magno Tem que dar pro Magno, né, mano? Ele é o mandão O Magno não tá mandando nem na mulher dele O Magno nem tá querendo jogar mais de Famas 3 Tá jogando com o que ele quer, mano Na, 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 na Bel, MP5 aqui, ó Eu tô me rushando, o cara dando tiro em vocês É um tiro no cara, rapaz E só a Famas que você mata só Rapaz, às vezes, às vezes o cara sai, mano Às vezes Dois, três tiros o cara sai, pô Não, mano Você tá encerrando Você viu aí, né, Bel? Que eu marquei pra você ali Um, 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 um Com... Onde tá essa, essa Famas, ô? Tá aí em cima da, 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 da forma Ó, tem uma, tem certeza aqui, ó Essa Famas aqui é um, é, não tem chip não, né? É, é isso mesmo? Ah, não, tem... Não, tá, foi, entrei Ai, mano, eu tô com vontade de cagar, mano Na moral, velho Agora? Porra, foi esse suplemento que eu tomei Ó, duas, já não sai de vez aqui, ó Você é linda, filha Vamos rapidinho, rapaz Comprar a churada e ir agora Eu tô disparo todos Eu achei o pensador aqui Caramba Não, não achei não Onde que tá essa bagaceira? Tá na... É, acho que tá na... Como é o nome do... Na biblioteca, Bel Biblioteca, biblioteca aí Tá ligado? Se não tiver na biblioteca Tá nesse skipinho vermelho De lá da biblioteca Eu preciso de 200 moedas E uma 4x Eu preciso de uma 4x Tabelo na régua maciçado Que isso? Eu dei um... Já tá ali, cara fina? Não É aqui embaixo Traz ela aí, será? Troca com o Bel Magno, me dá 200 moedas aí Ah, então... Vou pegar aqui Achou? Achei, mano Só não tem um chip Alguém tem chip? Não, eu tô sem Não, eu tô sem também Boca 3, alguém quer? Eu Ó, dropa aí Aqui, chip aqui, ó Ó, o silenciador Não, já tem já o silenciador Ah, então eu vou querer Aqui, eu vou dropar a boca 3 Dropei Dentro da biblioteca, Bel Eu tô indo embora Depois tu me dá outro silenciador, Bel O Magno dropou aí dentro da... Dentro da biblioteca aí Só queria uma Magno Você tem chip é quente, Magno? Tem chip é quente? Vou ver Não, por aí Por aqui, por aqui, eu vou dropar Tem duas empunhadas, era dois aqui Alguém tem uma? Eu tô de boa Vou pegar Bora, bora, galera Tem alguém na live pela primeira vez aí, rapaziada? É, deixa eu ver, eu vou Deixa que eu vou Beleza Tem alguém na live pela primeira vez? Os caras não vão mudar lá mais não, mano Ai Não, aí é... Aí é... Não, eu só não tenho 4x, tá? Não, eu peguei aqui, peguei Eu moro muito pra lutar Vocês vão ter faquinha, pô, né? Eu fui Boa, man Pô, não é dois, ninguém quer não, né? Não Eu quero uma 4x, mano Qualquer 4x aí, eu vou aceitar Eu tenho, eu tenho, eu tenho 4x Pô Acho que eu tenho 6x Beijo, Jorge Salve o Gilberto Henrique Tamo junto, mano Magno, manda um salve pro Gilberto Henrique Ele tem 5 anos, é seu fã também Não, drop, drop Você vai chegar lá É Peraí, Magno Pra... Pra um pouco eu vou soltar o kit aqui É 4x De boca de um DSMZ, alguém quer? Eu quero... Silenciador, ô, 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 Bel, vou querer Aqui, ó Você pegou o kit, bagão Peguei, vou dropar um kit aqui, ó, Bel Olha aqui, ó 4x aqui E aí, rapaziada Vamos descer ou não vamos? Bora jogar pro Shinnok Vamos ruxar lá Não, agora eu tô de silenciador Quero, quero, quero Drop aí É um dropzinho ali Vamos jogar no drop e a gente vai pro Shinnok Quero? Ali, ó Ali, pertinho Tem um ship ali, ó, Bel Na esquerda, ali, ó Inimigo à vista Inimigo à vista Vou pegar ele Vou pegar, vai andando pela, Bel Que eu tô de queda, eu tenho alcanço Não Tem ninguém aqui ainda mais não, Master? Vai, vai, vai Bate aí Bate a Evely Bate, bate Tirou os personagens de novo? Tirou? Ah, o pet novo, a coruja? Não Tirei Aqui, Bel Dropei Nossa, peguei De boa Na Eve não tem ninguém não, né? Não Peguei um coisa errado aí Precisava só de um bundinho a dois Fala, Karenina Fala, Desce Fala, Marcos Fala, Moraes Fala, Marcos Fala, Marcos Fala, Marcos Fala, Marcos Fala, Marcos Fala, Marcos Vai, vai fechar lá, meu Vou pegar Vou pegar esse rambão Aqui, né? Vai jogar lá? Vamos, vamos entrar Vou continuar aqui Vê se tem cara Vamos pelo migrado aqui Fala, Marcos Fala, Marcos Tão chamando drop na Casa Verde, quer ruxar lá? Casa Verde aonde? Aí, no duplador, tá ligado? É, lá mesmo, lá mesmo, vamo lá, vamo lá, vamo lá Tô indo Puxa, puxa, vai em frente, vai um pouco de arado Tô indo, calma Bora, bora, será? Pera, tô chegando Olha pros lados aí pra ver se não tem ninguém em casa do God, coisa arada, mano Quer esperar um pouco ativar a Evelyn ou não? Não Pô, vamo embora Tô indo, posso ir? Tenta derrubar um, Magno Tenta derrubar um Bora, 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 bora Joguei Deu bem, deu bem um, deu bem um Joga, joga, será? Tô nas suas costas, vai, vai Deu bem um, me roubei um Inimigo à vista Tem pra salvar Tá vindo aqui, vai vindo pra lá Caralho Me ajuda aqui, velho Boa Boa, boa, boa Caralho, mano Boa, rapaziada Quem derrubou você, Magno? Valeu Man, eu caí no lag, eu tô lagado, mas eu não sei porquê Valeu Eu vou ativar o hit lag Tá 12 velho aqui Vou jogar pra salvar, vou jogar pra salvar Fica aí Da Evelyn, só pra ver que tem alguém que você quer Ó uma droga aqui Peguei, boba Bora, bora, será? Tem um cara chegando aí, viu? Aonde? A direita Tem um cara, acho que caindo paraquedas Vou jogar pro sol Falta moeda, falta moeda Eu tenho ele não Eu tenho moeda Eu tenho moeda Eu tenho Eu tenho, eu tenho, eu tenho Olha o cara que pegou paraquedas Vem comigo à vista Vai, vai, vai Tá aqui, na casa madeira Casa verde Casa verde Eu vou jogar lojinha, vai Tô indo contigo Cuidado Cuidado, cuidado Bora, bora, será? Colou esse pipinho aqui Inimigo à vista Não, ainda não Joga pro meu loot lá, por favor, gente Joga pro meu loot, por favor Vou ativar a Evelyn agora, lá Não, esse daí é o que chegou agora, velho Chegou agora, chegou agora Olha, ele tá agachado aqui, tá? Tá mesmo Olha no skipinho, olha no skipinho, olha no skipinho Aqui, aqui, olha ele Vou jogar um drop aqui, mano Tá, vai agachado no cantinho Cara lojinha Inimigo à vista Finalizei, finalizei Tô quebrando o gel Inimigo à vista Bel, 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 será? Joga comigo aqui atrás Joga comigo, tem um squad vindo Tem um squad vindo Aí, ó Derrubou a jogo, Bel Tomei 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 um tiro comigo, mano Tá me rushando Pega ele aí, será? Mais um aqui Dezém, um Tomei Tomei, tomei Tomei, tomei Tá comigo, Bel Deixa eu me rushar, não Tem um comigo Ah, tô aqui Não, corte de vocês Corta de vocês Ai, mano Vou B2 É muito time aqui Olha lá o kit, Guilherme Será? Boa, será? Boa Joga pra salvar Tem que ter logo Eu vou entrar de lá Finalize tudo aí, Bel Joga pra salvar, Bel Mais ninguém, não Bel, tá mutado, Bel Bel, tá mutado Tô não, tô não Tô concentrado Cara, você viu Tem cara na loja, Bel Lindo, mano Boa, boa Calma, calma Boa Vou ajudar o Bel aqui Ajuda, ajuda, ajuda Tem moeda pra salvar os dois, Bel? Não, tem chaleiro Eu acho que eu vou morrer, mano Vai não, Bel, vai não Ué, por quê? Ó, vida Cuidado, Adam Tem cara caindo lá na casa Tem cara casa aéreo, eu acho Tem cara caindo no nosso loot Tem cara caindo no nosso loot É o time do Elo O time do Elo Tá caindo no loot Tem cara celeiro, celeiro Rushando vocês Tem um com nós aqui, ó O time Galera, aqui casa verde Tem cara aí, viu, Magno Tô sem gelo, acabou meu gel Tem um 13 aqui, mano Aqui comigo, Magno Aqui comigo Puxa aqui comigo, Magno Boa Galera, calma Se junta, se junta Eu tenho muito gelo Eu tenho muito gelo Deixa que eu jogo avançando o gelo Deixa que eu jogo avançando o gelo Qualquer coisa Com 20 gelo 20 gelo Bora avançar, bora avançar Bora avançar comigo Jogar direita, jogar direita Bora jogar direita Tá, beleza, então Nós tá com 20 gelo Vamos matar esses caras direita Vamos matar esses caras direita Sim, sim Vamos pegar visão, mano Tem uma cara Tem uma aqui Tá aqui comigo A gente, direita A gente vai levar Vem, vem, vem Vem, vem Pula pra fora Entrou de novo Pumbel Pumbel Tem cara na torre Tem cara na torre Tem cara aqui atrás ainda, será? Não, não Flick, flick Cliquei Valeu Tô quebrando Tô quebrando Tá bom Tô rilando Quero quebrar eles Rilando um Eles tão aí, quem sabe? Rulando pixel aí Aternamente Tô jogando, tô jogando Bora jogar, Bel Tô jogando Boa, boa Desce, desce Desce que eu tô ruxando Tô jogando Tô jogando Tô jogando Tomei um aqui Calma, calma Tem um comigo Tem um comigo Finalizei Tô chegando Tô com você Tem um comigo aí Trancado, Bel Trancado, senhora Trancado, trancado Tomei um Tomei atrás Atrás Tomei Tomei Granada Cai pra granada Cai pra granada Cai pra minha própria granada Eu Tô cover Tô cover Cai pra minha própria granada Boa Tá salvando Só aqui O Magno Boa, não para Valeu Tô recuando Magno Tô recuando Que eu tô sem vida Deu aqui Se fuma De onde estiver Salvaram Minha kill Lá em cima É, tem um Lá em cima Tô entrando Tô entrando Na torre Calma Tão comigo Magno Um tiro no peito Dele Magno Um tiro no peito Dele Cuidado Só tem você Dois nerds Dois nerds Ruins Ai, mano Nossa Mano, eu joguei No final, mano Pô, pegou Caralho Eu caí pra minha própria granada Mano Esse cara é nerd do caralho Mano, tá maluco Nossa, é muito gelo ali Meu parceiro, mano Eita, lasqueira Oh, foi uma partida boa, mano Eu gostei dessa partida, mano Gostei muito Gostei muito dessa partida 16 kills Jogaram demais, mano Jogaram muito Jogaram muito Nossa Olha 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 essa partida aqui, mano Eu só vou tirar esse drop aqui, mano Olha a tela aí Olha a tela aí Quebrou muito, Ceará Quebrou muito, mano Cadê? Tão vendo? Vocês tão vendo? Tô vendo Tô vendo Ó O Ceará tava Tava trocando com o cara aqui E o outro atirando nele, ó Nossa senhora, mano Olha Agora se liga Agora se liga Eu só tenho uma reclamação de leve, mano Aqui, ó Ó Deixa eu mostrar aqui Se liga só aqui, rapidinho Tô vendo Ó Ó, fica vendo Tá vendo aí, Bel? Foi na mira branca aí? Não, mentira Tô vendo Não, não Ó Tentei Finalizei ali Eu tentei finalizar também Olha, segura aqui Nossa senhora, mano Tinha dois Olha aqui Cacete Tinha dois ali, mano Ô, Magno Se eu não caio pra granada, mano Eu tinha quebrado esses caras Eu jurei, mano Calma aí, galera Rapidão Magão Olha isso aqui, Magão Olha isso aqui Olha isso aqui Eu salvei você Aí, aqui Olha aqui, mano Essa aqui, olha aqui Nossa, o cara não caiu E eu dei um baobau no peito dele Não sei se contou, mano Não contou, não, mano Não contou, aí, então Ali, mano Ainda ralpei tudo, ó É porque é de longe, né, pô 33, capa de 33 Nossa, mano Ó, ó, ó Aqui, Magno Só um detalhe, mano Ó, ó Aqui dava pra vocês terem jogado Pra não deixar eu morrer, ó Ó, se liga Aonde? Quer ver, ó Eu morri aqui de graça, ó Ali Ali eu tentei botar gelo Não consegui, mano Eu vi, mas Ó, calma aí O J vai vir ruxar Nossa, eu tomei um sat dele, mano Não é um analógico, aí Só que eu tava de coquinho Mas aí, beleza, ó Segurei a onda aqui do jeito que deu O granado de gelo não tá valendo, não? Tá, tá valendo sim Granada de gelo, mano Ó, eu caí de bobeira Porque eu comi gelo Mas, ó, vocês dois Eu vi, ó Não deu, não deu Não deu pra botar gelo Aí eu ainda avisei, ó Que tinha cara à costa, ó Aí eu pulei pra dentro Se eu ruxasse aí, ele ia Ele ia me matar É, realmente Agora que eu vi que tinha um carro Então não tem nem o que fazer, não É, ó GG Foi uma partidaça, mano Nossa, galera Foi, porra A nossa comunicação Tá não boa A gente vai Vai trocar um tiro tranquilo, mano Papo reto Os caras ainda tão perguntando Sobre a granada de gelo Esquece de fechar a live não, Magno Pra não travar o patrão Mano, os caras não Os caras parece que não olha Quem ganhou foi o Elo Ontem, gra Ontem quem ganhou foi o Elo Festa E André ali Tamo junto Maravilhosa Um beijão Salve Arthur Salve Fabiano Ai Essa área azul é horrível Essa área azul aqui é o doano Eu sou o treino Fica só no cheirinho, hein É isso, hein, meu São Essa semana aqui A gente acaba esse treino Aqui, ô Bel Eu não sei, mano Mas pela tabela lá As bênçãos Cai aqui, ó Agora é boa Nós estamos jogando ruchadão, galera Ruchadão, nós é isso É, aqui É isso Peraí, parece que está vindo Tinho com nós, Magno Não, tem um time aqui Tem não, não tem não Tem? Tem, tô vendo, tô vendo Vou cair, vou cair McDonald's Tem moeda aqui na minha frente Cuidado aí, galera Eu tô longe, ó Morri? Ah, o cara caiu com nós aqui Pra lojinha, tem alguém? Pra lojinha, tem alguém? É dois lojinhas, dois lojinhas Tá Tem um cara comigo Deu bem, deu bem, deu bem Calma, calma, calma Ali é onde? Vem contigo, Magno Tô chegando, Magno Para a mira que eu tô com você Para a mira, Magno Tô com você, Magno Para a mira, Magno Para que eu tô chegando na sua Acabou? Acabou? Uma moeda Já salvei, já Já salvei Deixa, deixa Nós precisamos disso, Magno Nossa, eu pinei tudo o cara ali Só porque eu tô de 6x40 Paqueando Bora, bora, bora Meu parceiro São dois times query, velho Pegaram já a caixinha ali O time foi query lá Olha, Bel Existe a probabilidade mesmo Eu falei, derrubei no meio Não sei se você pegou a visão, Magno Eu peguei, eu peguei Porque eu vi esse cara atirando você Eu não sabia onde ele tava Exatamente Mas eu sabia que tinha um cara pra lá Aí quando você falou que derrubou Eu já meio que deduzi, tá ligado? Mano Ele passou aqui Ele não te vazou, mano O balbal tá bem melhor que Magsete E36 aqui nessa casinha aqui, ó Inimigo à vista Eu já desço aí GSKS, mano Os cara tão trocando lá ainda, viu? Doutor, vamos lá? Não, acho que sim Eu acho porque acabou de matar um aí Pega aqui, Bel, G Doutor, bem, dá pra mim já Legal não, eu não comprei gelo Tem bala? Não tem, mano Eu acho que eu tô dentro daquele galvão ali, ó O que? Fala da bagaceira Vamos comprar o gelo e vamo, mano Passa aqui, vamos comprar o gelo e vamo, mano Bora, eu já comprei meu gelo já Eu não comprei, mas tem um 2, dá pra se virar nos 30 Pega aí Magno, número 4 aí, ó Acho que não vai dar pra pegar não, vou tentar Eu pego, eu pego A caixa aqui é lindo demais, mano, muito boa É, dois gelinho, coisa assim É Deixa o padu aí da casa de madeira, tô 2-2 Deixa eu ver, Evelyn Eu tô sem empunhador e tô de... Eu preciso só de um capacete Preciso de 4x, mano Eu tropei uma moeda aqui, eu tropei uma moeda pra vocês Peguei, peguei, vou comprar gelo Mag 7 aqui comigo, mano Eu já tô já Eu vou pegar as balas Eu queria a boca de... Eu tô com 5 gelo aqui 4 gelo Mas eu tô de personagens lá, de coisa Tô com 3 gelo, vou comprar mais 3 Ah lá, acabaram agora, não sei se é eles Pegado? Vamo lá, é só você aí Alguém tem uma moeda? Eu quero Não, eu tropei que eu tinha Não, tem chip, um chip, cadê? Não Vai andando aí, que eu vou ter que comprar meu gelo, mano Não era nem pra eu ter vindo Pera, vem comigo que eu tenho, ô, ô, cara Pode vim, pode vim que eu tenho Eu tenho muita bala aqui Tem bala aqui dentro, aqui ó Deixa o padô pra mim, por favor Só pegar o padô Eu tenho, eu tenho, eu tenho aqui, ô Joga rápido, mano Nós estamos demorando demais Bora, 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 bora Muito, muito mesmo Bora Peguei, peguei bala Tô de boa já, mano É, ó Acho que tá demorando Vou pegar Pegou o padô? Não Não, tá ali, ó Inimigo à vista Tá, quando voltar eu pego Na real, vai olhando aí, Bel Se tem alguém Eu acho que não tem mais não Esse cara deve estar rotacionado já Tem nenhuma empunhadora, mano Tem cara aí? Tem cara aqui, certeza Não, ninguém não Vai, enfim, demorando Ninguém cai Vai o número Não dá pra você Não dá pra você E câmbio a bola Tá, porque bate aí Tá, por favor Aí sim Deixa eu abre Olha來 Provide Eu vou tirar Ah, Magno, Magno, AWM, vou comprar aqui, só pra vocês vim me pegar, tá? Eu tô de cara a pena, tô de cara a pena. Beleza, tá aqui a AWM, Magno, onde eu tô? Vou te pegar aí pra você vir comigo. Beleza, Bel, tem um coquinho aqui com você. Vou levar pra você. E tem outro que vai cair aqui, ó. Joga lá, será, naquele coquinho. Ah, então vem, será, vem com o meu. Eu tô sem empunhadora, mano. Preciso de empunhadora. Beleza, Wilson. Eu preciso de empunhadora, galera, não tenho nenhuma. Não tô com empunhadora, não, dois aqui só, mano. Não preciso de ser nenhuma arma. Vamos jogar ali cá, Magno. Eu tô de mag e segue com empunhadora 2. Eu tô com a M14 sem empunhadora. Oi? Pegou, pegou. Bora. Vai jogar morro aqui, Magno. É, vamos jogar no morro aqui. Bora, bora. Vai na frente, Magno. Só porque eu tô de 6,50 pra guiado. Peraí, peraí. É, deixa eu olhar aquele top lá. Não sei não. É, pode ser de... Nós já vamos ruxar lá, então. Esse cara que jogou de direita já tá aí, já. Pode ser, pode ser. Já, já. Acabei de... Acabei de bugar a mira ali, peguei um. Tá tudo acabando. Bata o cara. Bata o cara. Dá pra derrubar um. Vai. Calma, 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 calma. Não, já viu. Já viu, já viu. Bora, será. Bora, será. Jogando. Vou ficar aqui embaixo. Ah, jogaram o Demitri em mim, mano. Que porra é essa? Eu embaixo aqui, ó. Na esquerda, né? Eu vivo à vista. Quebra o gelo dele. Vou jogar um gelo aqui só pra arrasar o gelo dele. Quebra o da esquerda. Deitei um, deitei um, cai pra outro. Deitei um. Gelo pra esquerda, será? Gelo pra esquerda, será? Boa. Boa. Salvando. Deitei um aqui na 60. Vou botar a 60, será? Relaxa, relaxa. Fui em cima do morro. Tem. Cai pra bomba, mano. Como assim, velho? Tá jogando, tá jogando. Ajuda aqui, galera. Valeu. Será, vem pra mim, será? Tô sem gelo. Relaxa. Joga pra direita aqui, será? Recuo, recuo, será? Será? Vem, vem, será? Joga pra mim, será? Joga pra mim. Joga pra mim, será? Ai, mano. Não! Finalizei aqui, será? Passando ali pra back, será? Radilo, radilo. Calmo, calmo, velho. Deixa eu só lutear aqui. Alpe aqui, ó. Timmy Costa, vel. Timmy Costa. Aqui, será? Bel, bel. Timmy Costa. Sobe, bel. Sobe, bel. Sobe, velho. Vamos jogar nesse cara aí, bel. Vamos jogar nesse cara. Joga pela esquerda do muro. Joga pela esquerda do muro. Vem, 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 vem. Tu matou o cara aqui, bel? Matou, matou. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, um Timmy... Calma, calma. Roubaram minha tio, mano. Que porra é essa? Acho que só tem um na esquerda ali, ó. É, só tem um atrás da árvore. Correu? Tá correndo, tá correndo. Deitava. Boa. Deitaram. Boa, boa. Finaliza. Isso. Boa. Bora, bora, bora. Tem uns 600 moedas pra salvar o Magno, mano. Zero gel. Tô com cinco gel. Joga comigo aqui, Ceará. Vou parar. Precisa salvar o Magno, bel. Pois é, mano. Mas aí nós vai por dentro, né, pô? Pode salvar o Magno aonde? Ele caiu pro gás. Caiu pro gás, bel. Caiu pro gás do cara. Caiu pro gás. E aí? Vou salvar o Magno ou não? Aí é meu... Ai, aí não vi. Não, já foi. Já foi. Vai embora. Vai embora. Pior que eu tô... Tô três gelos só, mano. Como é isso aí, cara? Joga junto. Se for pra jogar, joga junto. Acho que tem cara aqui, Ceará. Vamos esperar o Bel. Vou botar. Vou ativar agora. Deixa eu ver, Abri. Ó, tem cara na só. Já joga. Deixa esse cara. Ignora ele aí. Bora jogar aqui. Nossa, eu tô com uma... Tem um cara aqui na loja. Ah, é um time inteiro esperando. Um time inteiro, um time inteiro, Ceará. Se der pra voltar, já volto. Nossa, muito lixo, mano. Os cara esperando, velho. Ah, machico, meu irmão. Esperando na lojinha que nem um lixo, mano. Que porra é essa? Esperar um pouco, Magno. Acho que ali. Toma um. Pulou no meio dos caras. Ah, aqui não dava pra voltar. Já tava na... Os caras tavam esperando que nem um botequinha. Não dá cara não, dá cara não. Pra esquerda, Belgar. Tem um cara tá só. Não tira, Belgar. Montou muito o capa. Tá ali. Arrochando o outro. Montou um capa ainda. Acabou com o time desses caras. Eles vão morrer. Eles vão morrer. É. Eles não sobrevivem, não. Só se tiver com... Nossa, feião, Mané. Esperando no gás. Muito, muito na ladrinha. É, amei. Você viu ali, Magno? Aham. Os quatro, mano. Os quatro coladinhos. Os quatro colados esperando na porra do bagulho, mano. O cara dá boiá que nem umas faquitas, mano. Que porra é essa? Mano, os caras jogam pra isso, né, mano. É outro estilo de jogo, né, mano. Os caras jogam duraço, né, mano. Quer dizer o que, mano. Nosso estilo é outro, né, mano. Feião, mano. Mas é isso. É não, é, mano. Os quatro coladinhos. Não, Goro. Não, Goro. Não, Goro. Tranquilidade, mano. É melhor vocês três vivos. É. Melhor o vivo. É. Já é uma aprendizada. Vi não, vi não, Diogo. Papo reto, vi não. Tá louco? Eu ia pular em cima de quatro caras. Duraço. Na ranqueada, tudo bem. Nossa, eu tava de um M4 e um X-1008. Nude. Eu tava sem arma de rush, a gente trocou, sem querer, foi. Não, eu troquei a... Desmerdou a M4. Aí, boa. Na partida passada, nós pontuou bem. Eu não mesmo, mano. Porque eu mais sabia que ali ia virar esse furdunz todo, mano. Porque eu simia tudo, vinha de Brasília. Na hora que eu ativei a Ebre, você viu? Tanto de gente tinha. Aham. Morreu. Os caras jogam camperano, camperano, pra morrer. Chegou, já era. Joga camperano, camperano, pra porra nenhuma, mano. Que triste, velho. O cara lá no gás, ainda lá na guarita, mano. Aí, eu tô... Poxa, pediu um drop lá em cima, ó. Tem um cara em cima da plataforma amarela. Galera, eu vou aproveitar e mijar, mano. Bora que bora. Eu também acho que vou. A gente tá jogando ruchadão, rapaziada do chat. Ruchadão, mano. Nós queremos quebrar o pau, mano. Treinar o couro. Família, eu vou no banheiro aqui. Já volto, tá? Só um minutinho. Família, eu vou no banheiro aqui. Tchau, tchau. Bora, bora, tá legal. Magno, tá me ouvindo, Bel? Alô. Voltei, rapaziada. Bora. Pô, esse mês começou agora. Quem é que vai fazer um pixão pra nós, hein? Pra fortalecer no chat. Vou fazer um sorteio aí pra alguém me enviar um pix de 100, mano. Quem vai... Deixa eu ver aqui quem vai ser o sorteado. Digitamos quem quer participar. E aí, mais? Salvezão, mano. Fala com a lenda. Tranquilo? Dudu, mano. Sorteado. 100zão, Dudu. Faz o pix. Voltei, meu jogo pintou, mano. É brincadeira. Agora vou ter que jogar no suave. Ah, lelekelekele. Oh, Bel, sabe o que eu tô afim, mano? De testar 1000 de DPI, mano. O 1000 de DPI é no mouse. A tela tá sem coma, mano. Olha a Thaísa já, mano. Maravilhosa. Já tá com o placar em dia já, irmão. Maria. Nós estamos perdendo. Pera esse ponto, eu acho, então. Bora cair nessa área azul aqui, meu irmão. Não, 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 não. Vamos lá, mano. É. Será que tem quebra? Vai terminar. Se não tiver, eu vou cair aqui, então. Viu, Magno? Vai. Vai cair. Vou dar uma olhada. Vê câmera. Tem ninguém câmera. Tem, tem um time vindo, mano. Tem um time. Tem um time vindo pra câmera. Tem um time vindo pra prisão. Tem vindo pra prisão. Tem. Voltou, câmera. Ah, vai se puder, mano. Fando de merda. Bora, bora, bora. Lute rápido aí. É, tem que ser rápido. Mas vai lá, quebra aí. Ah, mano. Os caras iam vim aqui, mano. Aí eu peguei, voltei e eles voltaram. Mano, F demais. Nem enxergando. O pior é que a área azul só cai pro tec, mano. Bota a pé. O pior é que a área azul só cai pro tec, mano. Vou querer. Colete 2 aqui. O pior é que o jogo já tá ruim, mano. E eu olhando desse jeito aqui pra esse jogo. Acabou, filho. Colete 2 marcado, meu. Olhando aqui, Bel. O jogo, mano. O suave. O jogo fechou na hora que eu startei, mano. Aqui, Magão. Marquei a M14 aí. Tá, valeu. Mano dos cofes. Se eu já tava ruim na vista, agora que as trens aqui acabou. Amanhã eu tenho que ir lá no doutor. E aí, você vai falar como com o doutor, Bel. O que é, meu Deus? Chega lá, você vai falar como com o doutor. Ai, doutor Pelão. Não tô enxergando. Não tô enxergando nada. Não tô enxergando meu olho. Não tô enxergando nada. Não tô enxergando nada. Ah, Magão não estroza não, irmão. Chega no ponto de entrega. O suave tá boba, mano. Já pega o bagulho aí, ó. Eu, claro. Oxi. Eu, eu, já falei já. Dá licença. É o que? É o que? Nada. Ah, mano. Eu vou comer meu bagaço. Eu sou aqui. Ah, nossa, cara. Vai ter sequência. Como é? Eu tô só esperando vocês pra ruxar lá, tá? Já tô pronto já. Bora, bora. Só preciso... Cadê a empunhadora, ô, ô, senhora? Quem por favor tem sem moeda? Eu tenho, velho. Vai sobrar. Eu preciso de capa também. Capa 12? Qualquer um aí, mano. Por favor. Quem viu capa? Não. Capa, capa, não. Não, não vi. Eu acho que ficou lento, só. Cadê a M14, velho? Que eu não achei. Lá em cima, na escadinha, velho. Lá em cima, na escadinha aí, magão. Achei, achei. Valeu. Tô com 200 moedas. Pior que eu preciso comprar uma 4x. 100, eu vou com o meu gelo. Só 100 moedas, se alguém tiver aí, por favor. Trofei aqui, velho. Ó, 100. Eu vou, eu vou. Inimigo à vista. Bora, bora, magno. Dá uma olhada se esses caras não estão descendo, magno. Tá enrolado demais, tá doido? Só tô esperando vocês aqui. Ai, magno, você tá enrolado aí, mano. Esse magno é enrolado demais, mano. Na moral, fica o cara enrolado, mano. Não dá. Deixa ruim ainda a gente falar. Olha lá onde que ele tá, mano. Não quer nem jogar, mano. É. Ele acha bonito isso. Opa, 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 opa. Caralho, o capinha 3 aqui dando... Só porque eu tô de 640 paqueando. O magno quer passar machado bolando. Heading to supply point. Você demora demais, meu amigo. Bora, tô aqui já, meu filho. Gostinho, gostinho. Não. Não, não, gostinho não. Ninguém, ninguém. Zero, Péu. Zero. Bora, bora, bora. Não, Péuzeira, tá lá em cima, mano. Não, Péuzeira. Não, Péuzeira. Tô com a batalha, não. Eu tava bebendo água, cara. Você faz um gritinho desse. Eu quase não me fico. Ei. Nossa. Não, Péuzeira. Quase joguei um litro de reprimação. Aí, eu sinto, mano. Tô do seu lado, magno. Tá louco? Aí. Você quebra, pô. Você vê, a Ebre não tem ninguém mais. Já saíram e já botaram mina aqui, mano. Aí. Tá vendo? Meu time demora demais, meu amigo. Até doido, né? Nossa, o magno é aqui enrolado. Magno, rapaz, vai entrar na... Bora, bora, bora. Vamos descer a área azul, magno. Fala comigo, será? Eu tô nem enxergando. Que bom, velho. Que mais, torta. Relogou, é? Ué. Fechou, não. Eu tô com empunhadura sobrando. Empunhadura, alguém quer empunhadura? Não. Empunhadura ou leva. Alguém quiser empunhadura, fala. Cara, aqui na direita, magno. Inimigo à vista. Tô avançando um pouco. Na casinha aqui, ó. Essas quatro casas. Tá, você tá sozinho. De boa, olhando eu tô. Calma, relaxa. Essas casas aqui. Essas casas. Ó, pulou. Pulou, pulou. Caralho, vou mudar esse ajuste. Tô avançando aqui. Vamos lá, vamos lá. Gostei. Aqui, será? Tá aqui, será? Tá aqui comigo, ele. Tá aqui comigo, será? Vai pegar um? Quebra, quebra. Aqui, nessa casa? Essa janela, é, mano? Uma mulherzinha, ela entrou aí. Aqui, não. Nada deu aqui, ó. Abre a Evelyn. Mano, ela acabou de pular a janela aqui. Como é que sumiu, pô? Como é que sumiu, pô? Mas é, no santuário, tem gelo lá, viu? Tem cara lá em santuário. Bora jogar pra lá, então. Bora, bora, magno. Vem, será? Vem, será? Me dá o gancho, velho. Ganchinho, ganchinho, ganchinho. Pelo, essa tua imagem é horrível aí, que tu tá viajando, pô. Não, não tô, mano. Eu vi. Mano, ei, não tinha uma menininha dessa vez, galera? Não é muito louco, será? Mano, não tinha, cara. Era uma menininha. Tem cara, tem cara, magão. Tem cara, tá sozinho. Calma, calma. Tô vendo ninguém. Calma, tô de boa. Tô parando. Tem, tem sim. Eu vi, eu vi, eu vi. Olha aí, mira. Calma, a Evelyn. Jogando. Mano, cês tem que aprender a usar os recursos de novo. Aí tem Evelyn, tem as paradas. É, calma, calma. Ó, tá aqui, ó. Essa loucura toda. Tá aqui dentro do túnel. Vem, vou esperar vocês. Entra aí. Jogando. Deu bem, deu bem. Era menininha. Ah, é? Nossa, mas correu pra porra, hein, mano. Nossa, mãe. Carapina aqui, carapina e ganchinho, velho. Vou pegar o ganchinho de volta aí, né? Eu vou querer a carapina. Deixa eu pegar. M14-3, ô... Não, não. O gt-3-3. Mano. Carapina tá aqui. Eu já tenho a minha, já. Não, ô... Bora jogar a prisão, rapaziada. A gente tem tempo que a gente não joga a prisão, mano. Prisão? Não, é... Pelo lado de prisão aqui, é. Cadê a luta? Cadê a luta do cara? Bobagem aí, ó. Inimigo à vista. Vamos pegar o peito. Jogar a favela? É, favela, favela. Não, prisão, o que eu falo aqui? Prisão. É porque aqui... Não, pô. Porque aqui... O Magno não sabe nem a porra do mapa, mano. Jogadão. Ai, tá. O que que você fez? Tá doidão, mano. Pudeu, mano? Tô indo, Ceará. Tem cara aqui, mano. Bagulho amarelo aqui também. Em cima de mim. Trocando tiro. Trocando tiro. Tô recuando. Tô indo com o Ceará. Jogar com o Ceará. Tô longe pra caralho, meu irmão. Tô indo. Tô longe demais, mano. Cês pegou o chupetinho e nem avisou, mano. Não sei sete, não sei sete. Tô colando, tô colando. Eu tô longe, mano. Se cês cair aí, eu já volto aqui pra salvar. Tá aí, Magno. Tá em cima aqui, né? Tá em cima aí. Pega dentro de um suave doido. Tem, rapaziada. Eu tenho. Eu tenho ganchinho, não. Eu tenho ganchinho, não. Pula aqui comigo. Pula aqui comigo. Ah, meu Deus. Que merda a distância é essa, mano? Bagulho não sobe capa, não, irmão. Abaixa aonde, Bel? Amarelo? Ó, barra isso aqui, Magno. Mano, é lá atrás, lá bem. Magno, barra isso aqui. Eu dei um tiro nele. Arranha, eu vi abaixo. Eu já tô já. Tá. Misericórdia, mano. Que triste. Tem contra, tem contra. Dá pra descer, papai? Pra quebrar? Uma bala, uma bala. Vai, Bel. Vai, Bel. Vai, Bel. Não precisa descer, tá? Vai. Não, pode ir lá. Já abriu. Tô jogando no bacana aqui. Calvou. Já tamo, já tamo. Tem um comigo. Meira aqui em mim, por favor, galera. Galera, galera, acorda. Tá tranquilo pra cá. Tá aí. Oitei. Mas eu, tá ruim essa ciência aí. Tá ruim? Tá podre, mano. Entra, Bel. Essa ciência aqui tá criminosa. Inimigo à vista. Tá ali, ó. Aonde? Inimigo à vista. A pedra? Tá ali, ó. Não peda. Vai, ó. Bison, ó. Pega ele, pega ele. Deu uma 120. Tá, tá. Deu uma 120. Matei, matei. Meu Deus, mano. Que sense criminosa, mano. Na moral, tropa. E aí, galera. Vamos subir de volta. Tá lá, eu não. Bora, agora, agora. Já sobe. Também preciso de ganchinho. Munição de 12, galera. Por favor. Tô de 1. Tô de 1. Dei 5 tiros no meio do aberto ali, mas não embrulhou 1. Caralho, mano. Matei dois caras ali atrás. Eu acho que os dois... 20 segundos. Bora, bora. 20 segundos. Calma que eu não tenho ganho. Tô decidindo. Casa à direita, sentido... Casa à direita. Inimigo à vista. Valeu, valeu, maravilhoso. Vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Ai, 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 que isso? Tem cara aí, mano. Meteu bala ali. É lá no boteco. Calma aí, rapaziada. Rapidão. Calma aí, vazão. Vambora, já peguei meu pouquinho. Tem uma. Tem duas. Dá pra jogar lá? Lá em cima onde, Magno? É, dá na plataforma em cima. Inimigo à vista. Ai, morri muito. Como é que dá? Colado, colado, colado. Colado, colado. Colado, colado na pedra. Eu não passo, eu não passo, eu não passo. Não passo. Vamos subir, galera. Todo mundo, todo mundo. Subindo, subindo. Vem, vem, vem. Eu não tenho ganho, eu não tenho ganho. Espera. Não, não, não. Deitei um, deitei um, deitei um, Magno. Ainda no seu pé. Deitei um. Calma, calma, calma. Tá comigo. Tem um comigo, tem outro comigo. Tivei Evelyn. Tem cara aí, será? Estou subindo. Não, não tem tudo. Bora, bora, trilha. Boa. Trilha amarela. Trilha amarela. Muito o cara aqui, mano. Muito, muito. Muito o cara aqui. Não, não. Deu bem, derrubei lá, Bel. Deu bem, Bel. Caralho. A WM é aqui, a WM é aqui. A WM, vamos pegar. Marcada aqui, ó. Mata, finaliza aí. Já em cima. Aqui embaixo de mim, tem um cara caído também. Tomei bala, mano. O cara comigo. Tá, peraí. O cara roubou o McQ. Ah não, mano. Tá salvando embaixo ali. O cara tá salvando. Ali é onde, ali é onde? Dois, cinco, cinco. Depois da, da, do container. Na negativa. Será? Cola comigo, será? Com você. Evelyn. Pra mim, boa. Boa. Deu bem um, deu bem um ali, traz aí. Deu bem um, traz aí. Embaixo. Tem mais um, Bel. Na minha frente aqui, ó. Na minha frente aqui. No vermelho. Marcado. Colando pro Ceará. Comigo, comigo. Tá embaixo? Tá comigo, colado comigo. Ele tá doido, ele tá doido. Cadê ele, Bel? Cadê ele? Cadê ele? Boa. Bala de gancho, zero. Eu tô com zero também. Bala de gancho, zero, zero, zero. Posso dropar? Tô com 12. Tô com 12, parece. Pelo menos, 2. Tô com 12, vou drovar. Dropei 4. Pega aí, mano. Vou jogar em cima, rapaziada. Vou jogar em cima. Tomei. Tiroleza. Pera aí, vou tirar a Evelyn. Você vê a Evelyn. Bora, bora. De onde ele tá? Tiroleza. Aqui, tiroleza. Passou drop 1. De capa, mano. Tá comigo aqui. Tá comigo. Tá comigo. Pula aí, Evelyn. Trancou. Tomei de alfa, tomei de alfa, tomei de alfa aqui debaixo. Não sei de onde, na real. Essa aqui, ó. Tá aqui, ó. Pende, marquei. A frente não. Caralho, eu tô sem bala, mano. Tô sem bala de SMG. Alguém tem? Desce pela direita. Não. Vou ter que pular. Para de SMG, Bel. Bel? Vem, Magal. Vou trocar um ponte. Alpa aí. Deixa eu te levar a Evelyn. Deixa eu te levar a Evelyn. Laranja. Vê, Evelyn. Lá em cima. Um passou lá, ó. Pô, acho que tem um aqui da Blemmer. Lembra esse menino? Um nas costas. Então, mas aquele não tá demais. Eu acho que ele caiu. Ele não tá aí dentro. Não, olha aí atrás aí, ó. Dessas paradas ali, ó. Você não tá escondido. Tá não. Aqui não. Vou jogar lá, mano. Calma, eu não vou perder o cuirinho, não. Fica junto, fica junto. Fica junto. Fica junto. Fica junto. Fica junto. Fica junto. Meu Deus, Magal, tá sozinho, Magal. Fica junto. Relaxa. Tem um comigo. Pula, Magal. Só o peito nele, Magal. Vai morrer, vai morrer pra vocês. Batei. Pega nas costas. Na pedra. Só um. Só um pedra. Pega ele, então. Não, não é pra tomar de lá, não toma não. Falta só um. Não, falta dois. O Magal matou lá. Vim aqui pra cima. Vai ser a vida. Matei ele, matei ele. Falta mais um. O último tá comigo, tá comigo. Aqui em cima. Não tem um gun. Fabe todo mundo, só tem um gun. Não tem um gun. Engraçado. Pode ficar, pode ficar. Tranquilo, mano. Sobe, vamos pegar esse gun. Que o vale o ponto. Atena mesmo aqui. Que isso, Magal? Eu quero até lá. Mentira. Boa, boa. Ah, não. Ia ter que eu morrer, meu. Tchau. Se matar, tô lendo. GG, é, mano. Joga uma granadinha pra dar dano, pô. Entendeu? E Matei e o... Eu pego o gun, te desce e mato o Ceará. É. Dezenove killzinha aí, mano. Assumir uma liderança, pô. Vou relogar, tá, família? Ninguém perguntou. Eu falei magão, vou relogar magão A la boca, rapaz Bora galera, me chama de cachorro aí na humilda Quem digitar eu no chat pra ganhar nudes hoje? Ô mano Eu Esse magão, mano, todo dia eu já mando foto já do Perseguido e ele tá Só se for do anel Bora Jair, bora Harris, bora Isaac, bora Lívia Tamo junto Rodrigo, Edilto, João Paulo Gostou galera? A sense tá falida Não tô nem entendendo o que tá acontecendo Filhinho na régua maciçado Rapaz, só homem de gitaneu aqui, magão Ai, caramba Ei, SVD tá valendo, mano Esqueci da SVD, meu Deus SVD tá valendo Eu virei vendedor de canela E aí, Elo? Tá difícil aí jogar sem Scarlett aí, Elo? Ô Jota, me multa aí Jota, pra eu tirar onda com ela aqui Sem Scarlett a gente deu buia antes de vocês já, magão Poxa, com os personagens roubados, irmão Aí não tem condição não Aí você tá falando com o segundo buia, né, bebê? Não, mano, eu não lembro disso não Quem deu buia empurgatório, mano? Tá comendo merda, é, magão? Empurgatório? Deixa eu lembrar aqui Ah, você deu buia com duas kills, Elo? Meu Deus Ai, ó Obrigado, Jota, velho Peraí, você deu buia mesmo, purgatório? Deixa eu lembrar, mano Claro, caralho Você acha que a gente não é igual vocês Que quando dá buia com uma menos fica feliz? A gente tá jogando, a gente é normal Deu buia com uma menos Deu mais um buia com uma menos E é isso aí Já se fosse... Ah, eu morro com uma menos Aí eu morro com uma nada a ver Não, mas dando buia com uma menos Com cinco kills, pô Aí não tem condição, não Não, nós fez kill pra caraca Bate meu recorde aí de 18 kills com uma menos, então Quando você... A gente já fez isso aí, buia, hoje Só foi cancelado A gente fez com mais de 18 kills lá, a primeira Ah, então já que... Você que tava tentando quebrar o meu recorde, né, cara Ah, não Já tá levando Não, você me fala, cara Tu não sabe nem o que tá acontecendo no treino Não, mas tem que tirar onda mesmo, pô Tô aqui pra esculachar tu, pô Não, mas tem que tirar onda Quando você fala, porra, Elo Te amassei Mas essa semana, tu quer que a gente fique um dia sem jogar? Ou não? Ai, meu Deus Você tá meio bolado, irmão Não, mano Quer uma quebradinha de cal, mano? Pra você ficar me telando? Eu tô chamando tu pra quebrar cal desde a semana passada Que não veio uma Eu vou sozinho agora, deixa eu só avisar o Magno, então Pode fazer o que você quiser Já é, já é, já é Ontem, no domingo, mano Eu tava como? Vai, Magão, cai lá Tá faltando pouco pra vocês... Pra vocês conseguirem ganhar, né Se nós zerar Quebra cal Ai, ai, não sei Ai, não, mano Suave, então, mano Quer virar conteúdo, então, né Já é, então, mano Vou voltar lá e vou avisar que eu vou... Vai cair uma dela Não tem coragem de me dizer, não Porra, eu não preciso nem falar onde eu caio em bermuda, né, mano O observatório Já é, já é Se prepara, então, mano Se prepara, então, mano Rapaziada, é o seguinte, Ceará Eu e você, mano Vai matar o Ela agora Que ele ficou zoando lá, entendeu? E se nós morrer O Bel o salva É isso Galera, quem acredita na quebra de cal... Cadê? Cadê? Já zerei o X-vídeo três vezes Agora estão procurando novos sites Que isso, mano Ô, rala, irmão Ô, velho Nossa, não, mano Não é possível O cara tá levando Acabo de inventar um comentário desse, mano Magno, Magno Por quê, velho? Por quê, mano? Eu não mereço Nem a galera merece Opa, 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 opa Dá um relógio, amigo Olha lá o relógio É, tá merecendo Escrevi bem assim no chat, mano Tá merecendo, velho Ai Ele vai voltar bolado, filho Vai Cabelo na régua Masiçado Eu não Que eu nem cargo Ai, cara Vamos deixar o Magno jogar solo lá na coisa, velho Vamos quebrar calma Mentira, Magno Ai, ai Aí, tá vendo, mano Aí, tá vendo Que palhaçado, irmão Eu não tenho nada a ver O cara xinga Não, calma O cara xinga você, mano Eu te defendo Não Eu peço desculpa Você falou mentira Eu já sabia que o Bel tava zoando O Bel O Bel O Bel solta o bagulho, mano E eu que levo a culpa, tá vendo, mano Aí não tem condição, mano Caraca, mano Caraca O Bel mete o louco e quem paga o pato é quem? O Magão, mano Que é o mais bonito do time Você que é um ator, velho Faz o bagulho e, ó Esse cara Bora, bora, bora Bora, bora, Ceará Aí, fofo, mano Relaxa, vai Confia Até para, Ceará Ah, relaxa, mano Vamos matar esses caras todos aqui Ai, mano Na moral, peguei a porra de uma UMP, mano Vai mesmo Já veio, Mago Veio mesmo É nós, nós Contra o Mago Olha lá, mano Mano, vocês vai aí Para dar kill, mano Outra vez E agora nós tá fudido aqui, mano Ó, com três caras aqui Nas nossas costas Pô, esses caras só vem Quando a gente não tá, né Incrível Não, falei ainda, né Esse cara lá na parte de trás Acho que dá tempo de lootear rápido E comprar aqui ainda, mano Já olha a moedinha, hein Ó, tem cara aí Tem uma moeda aí Moeda dentro do coisa Quantas moedas? Vai, Magno, aí Acabei de cair, mano Você não viu, não? Quantas moedas aí Nesse pack? Não sei, não sei Agora não Nem aterrizei ainda Não, já salva aí, mano Aí, ó Magno já tem 200 200 Acabei de aterrizar, mano Vou cair aqui atrás Lute aí Não, pra ver esses caras não vindo mais Não, vou tentar lootear aqui Pra cá, mano Não tem uma moeda Tá Tô nem vendo os caras Os caras caem lá na lava de lá Uma parte de lá Vou cair aqui então com vocês Não drop, tá? Ah, no negocinho Tá, eu vou procurar moedas Tem moedas 100? Já tem uns 100 já Deixa eu ver se eu acho mais Então, acho que foi Deixa eu ver Foi, foi Me dá, me dá, me dá Vem cá Vou dropar aqui, ó Na escada Mário dentro do quartinho, né? Pode aqui? É Ele utiliza essa casa verde aqui, Magno? Inimigo à vista Não sei, não sei Estou usando alguma paradinha Tá tão certo Caralho, tô usando o intorer pra ir Viu, Magno? Aham Não se joga Acho que ele usou o intorer pra ir Ah, que alico Eu vou lá na minha área lá, mano Eu vou moquear lá em cima lá Eu achei que minha tela Que tava ruim naquela hora Mas acho que a dele tá pior Caralho, tá levando em uma, meu irmão Ai, tem cara na minha área ali Tem cara na minha área ali em cima É óbvio, né, Magno? Ah, não, mano Pô Eu tô sem gelo Calma, calma Deixa eu comprar meu gelo, pelo menos Eu vou comprar meu gelo Calma, galera Ah, esses caras, mano Não precisa de mim Inimigo à vista Vou salvar o Ceará, então Morreu? Já era Acabou? Boa Nossa, valeu Caio, que não pressa, cara Deu uma amassada alerta agora, viu, mano Esse cara é furoso Sou eu, né, Magno? Pra atirar tudo, irmão Pra atirar não pressa não Mas pra lutear, hein, amigão? Você é muito mal de cola, né, irmão? Ó Não tem nada, mano Olha aí, mano Cara, que dor nas costas, mano Deve ser de carregar esse time Caralho Você acabou de morrer agora, pá Caralho O cara acabou de morrer, mano A boca, mano Dois pontos pro cara lá É, dois pontos Eu tô ajudando Ver se ele não desanima de jogar, mano O pior, o pior é que É que nem pra ele arrancar dois pontos pra nós também Não, a próxima vez vocês vão, então, tá? A próxima vez eu vai Cala a boca Você tem que ir Nós é profissional Ai, não Não, é nada Nada, filho Os cara vai pescar Pescar a coisa, pá Tipo assim Geralmente O foda que eu caí com arma ruim, mano Caí com a 1, filho Mas eu já falei, mano Você é muito doido, Magão Você quer cair junto com os cara, mano Cala a boca Da outra vez Nós acabou com os caras, irmão Mano Mano Você acabou com os caras uma vez, mano Ah, nós acabou Velho, a gente vai dar um bui aqui com 20 kills, irmão Fica tranquilo, cara Dá uma sugada aqui, mano Que você fica de boa Dá uma pegadinha aqui, então, mano Velho, você não carrega Jogo, lixo Não aguento jogar esse jogo, rapaz Aí, tá vendo? Esse cara Ai, ai, ai Se liga, meu Me dá um chip logo aí Pra fazer o favor aí, mano Não, meu Minha sense, mano Nossa sense Cadê as câmeras? Cadê as câmeras, mano? A sense que não aguenta, rapaz O cara Aí, tá vendo o tramo Rapaz Rapaz Ontem eu falei, mano Ferrou, velho O Bellzinho não vai jogar esse jogo Mas não Vai sair atrás do time Bolado Bolado Galera, deixa o like Vamos bater 2 mil Na humilde família Oi? Tô precisando de um só, velho Pra jogar na MK Ai, ai, ai Quero um chip Não tá no PC Aí, meu chip Tá dando tiro Pra avisar que não tá indo Exatamente Tem que dar o outro Vai dar um chip aqui, ó Na ponta Vou botar na minha fama Mas aqui Não, sai, 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 sai Ah Então vai, mano Se eu tiver que rouxar Pra te salvar Eu não vou, mano Nah Fica essa merda Bora, vem, vem, vem Rapaz Fica calado Você não tá de Kelly Aqui será O pior é que eu não tô de Kelly E tô na frente dos meus rushes Me dropa logo o gelo aí, Magno Pelo amor de Deus Ele falou que o time do ETA Lá em Brasília Fechou? Boa, boa, boa Vamos jogar nesse pouquinho aqui, então Na humildade Quebrar aqui, Magno Mas, ó Primeiro limpa Limpa a área, mano Porque aqui Os caras de Brasília Devem tá por aqui já Os caras de Brasília Tá por aqui, Magno Certeza Os caras de mais elétrica Desculpa O Magno tá dizendo Que os caras de Brasília Devem tá por aqui já, Bel Você não ouviu, não? Ó, já passaram pelo drop aqui, ó É porque você falou Brasília Ele ficou fudinho É, você tá é gaga, Magno Mas você não sabe nem onde você tá Mas é demais Aí, aí, aí Pegando meu coquinho Meu chip Porra Quer pegar no meu ovo não também, mano? Ué Os caras já passaram por aqui Deve tá pra história ali, mano Aí, mano Tá vendo aí? Não, mano Estressão Cabelo na régua Amaciçado Não vi O chip eu deixei pro Bell, galera Peguei o chip Pode não, pode Você pode? Pode, pode Tá, tá podendo? Boa Aí sim, mano Pega esse ratinho, hein, Magno Por favor Pode deixar, chefe Já foi, ó Olha lá Os caras lá Saiu na drop dos caras Não Saiu do jogo, será? Olha lá, mano Magno, vamos subir na fábrica, Magno Bora, por favor, mano Nunca te pedi, né? É, lá pra cima mesmo Vamos, vamos lá, então Mais um vai ter que ficar em baixo Cara descendo, cara descendo aqui, ó Lá no 15, lá no 15 Tomei bala Dei cap 1 Dei tiro, dei tiro Tá balançando vocês aí, ó Pula, tá jogando granada, Bell, já Três jogando direito Três, três, três Dois jogadores aqui Um tá pra dentro Tá pra dentro Pegar um sozinho aqui, ó Um pra dentro da fábrica Um pra dentro da fábrica O da fábrica me deu um tiro Tem um Tem um aqui Tem, tem Recuando muito Devei capa Tem capa Devei capa no cara Dentro da fábrica Dentro da fábrica Tá aqui, tá aqui comigo Tá aqui comigo Trancado no gelo Devei mais um Dentro da fábrica agora, rapaz Tem que pegar o capa nele já Acabou Acabou não? Falta um Eu finalizei não Morreu, morreu, morreu Morreu não, eu finalizei Você finalizou Não, beleza Cadê a... Cadê a... Não Tem que carregar Já foi, já foi Beleza Tá, mas tá todo mundo Luteando, mano Tô na luteada Tá, eu já tava indo Bora, bora Agora o cara já... O cara já mudou Relaxa, relaxa O cara já pegou a viagem Tem uma lojinha aqui, ó Calma, vamos fazer o seguinte Então, mano Minha Wzinha Minha W Não, não Minha W Olha, um P-5-2 300, 300, 300 Não, calma, mano Calma, calma Olha o cara aí, ó Chegando aí, ó O cara aqui, ó Muito feito nele Lá em cima Eu tô dando uma olhada aqui Por cima, aqui Calma, o cara lá Não, tô direito Não, tô direito Será? Tô direito, caralho Tentei o J Calma Tá, eu vou pegar a W Já, já, já Eu falei, deitei, pô Inimigo à vista Eles vão ter que... Eles vão jogar a costa, mano Eles vão jogar recuando Tô avançando neles aqui, véi Inimigo à vista Não, 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 não precisa, mano É muita beia porra Tomei um tiro do rei É aberto demais, mano Tô rirando Calma, calma Calma, calma Só tô pegando visão, mano Aonde que ele tá? Lá na antena Lá na antena No 15 Pegou o carro Tá correndo de carro Quebrei o carro Ah, vai se foder, mano É NW lá Ele tá correndo Joga comigo, será? Por favor Ô, Bel Tá correndo aqui, NW Morreu Morreu Não, ele tá indo no guarito Tá no gelo, Bel Calma, calma Calma, calma Calma aqui, calma aqui Calma aqui Tá, tá no gelo Tô bugando Bugando o peito Tô meio da direita, Bel Direita, Bel Direita, Bel Direita, Bel Direita, guys Preciso desistir aqui, Bel Rapaziada, rapaziada Vocês tão bem aí? Tamo, tamo Tranquilo, tranquilo Matei um, Bel Tô indo, tô indo Não, tem outro, Bel Tem outro bugando o pixel Corre daí, Bel Ouviu? Corre daí, Bel Morreu Morreu com o guys Morreu com o guys Morreu com o guys Trocação, muita trocação ali Em clock, mano Bora, será? Cola comigo, será? Vou subir o guarita, calma Vou subir o guarita Trecei um, será? Tô indo Ai, salvou o cara Tô indo, senhora Tô indo Tô indo, eu Pega, pega Para, para Eu vou dropar 2G 2 meu, 2 seu Teu relong hit, calma Eu não Eu acho que eu tenho Calma, senhora Calma, calma Pra visão do Magno Beleza Bora, senhora Bora, bora Bora, bora Pula aqui Embaixo 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 Viu Tem um Viu Lá em cima Será? Derrubou? Vou, foi direto? Foi, foi, foi direto Linda, linda Se tiver Não vi ninguém Fabric, tá? Não vi ninguém Fabric Pode estar chegando agora Mas não vi ninguém Tem cara aí, Bel? Colo, escolo, escolo, escolo Tá Chegando Vou pegar Pegar o pico de cima Pico de cima Vou escolher Tomei um capa Com você, Belzeu Lógico, aí Depois de cá Dá pra salvar Dá pra salvar Calma Valeu Ainda não Comigo aqui Comigo aqui O cara me rushando Roubei Valeu Quarta aqui, quarta aqui Quarta aqui, quarta aqui Quarta aqui, isso Só ele, só ele Só ele? Piazão É nota, pô Só na titela Porra, tá easy jogar isso aqui, mano Tô falando, quando nós jogamos assim Ruxadão, insano Chega a dar gosto, mano Comunicação é possível É, pô Aí, 7, 11 16, 17 Kill de novo, mano Vamos abrir 100 pontos Nesses ridículos aí, mano Bando de ruim Ganha uma semana Sem nós jogar E acha que tá Que tá amassando Magão É, maníaco Magão Mais uma vez Foi top pra caramba Gostei Foi, foi boa Mas ali você poderia ter caído ali em cima, hein, Magão Mas eu botei gelo Botei gelo Eu tava vendo Eu quero, mano Qualquer coisa Eu sei A macarrão é o que? Mano, eu só não Mas mesmo assim Beleza Não, mas é, Magão É porque aqui Aqui eu tô me precipitando Não é algo que eu Que eu queria Tipo assim É o que eu falei pra você Eu tô aproveitando Jogar treino aqui Pra errar aqui, entendeu? Porque, por exemplo Se eu morro ali Não iria prejudicar o time Eu tava jogando Pra fazer kill Mas algo que eu não vou Obviamente Pode ficar despreocupado Que no campo Eu não vou fazer isso Nem ferrando Se eu for fazer Eu chamar Vem comigo, Magno Por favor Olha isso aqui, mano Não sei dizer, mano Tanto que eu matei bonito Aqueles dois caras ali Uma guarita Meu nome é Emanuel Alisson Campos Ô, Abraão É o Tio 9 mesmo? Claro que não, pô Oi, cadê? Deixa eu ver É o Tio 9, pô É o fluxo Tá vendo? Cadê? Deixa eu ver Ó Olha aí Tá vendo, Magão? Tô vendo Eu vi o cara subindo E vi outro ali, né? Eu já dei bala Já gelei Olha lá Só vi só o topo Olha lá Derrubei ele Agora o topo Gabriel Eu só pulei Que isso, irmão? Nossa, mano E o outro ali Era pra eu não ter pegado Ele também, mano Só que grudou Ah, tu pinou Ah, grudou Nossa, pinou Pinou, pinou Nossa E tu é um cachorro, né, meu? O cara me ruxando ali dentro da bolha Eu não vi Eu não vi E eu falei Ah, socorro O cara me ruxando A hora que eu olhei Ele já tava em cima do CR7 Poxa, sorte que o Hayato Funcionou muito ali, Carol Não, mas eu não ia perder, não Mano, tava doido É, não Mas eu morresse ali Você cobrava ele de boa Não tava nada Bora, Anto Eu posso atirar? Ha, ha, ha Olha esse já tá choro, mano O cara é muito bom, mano Tô afim de farpar o game, mano Aquele spec ali A WM errou O HUD na minha frente Ele pulou assim Pulou durão Só afim de farpar, trova Tá afim, mano Ai, caramba Tá muito fácil Já mandei aqui no chat, mano Não, amor Agora não Quando terminar Que boa Não, não Só tá batido Entra na live dele pra dar uma sugada Deixa eu ir lá Deixa eu isolar o Jota aqui Na live dele, rapaziada Então, calma aí Deixa eu ir lá Ih, ela saiu 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 lá pra você ver A Daniela fez lá, Magno Ela fez o mapeamento, mano Deixa eu ver aqui Na live do Jota Eita, o Jota tá dormindo lá, mano Ei, Magão Você viu que saiu o mapeamento, mano? Nossa, calma é padrão, mano Sentosa, Mabel e prisão Contra o time da Loud Vai ser lá mesmo? Aham, vai ser, mano Oxe, o Jota tá... Eu vou olhar lá Não vai ter quebra de cal Não, mano Só vamos ter que ficar... Ah, o... O time da Loud Não colocaram o time da Loud, mano Ainda Não, o do Flux Não colocou, mano Ixi, pode ser que... Eu vou... Colocou o do... Da Loud, Pack, Iri, San Suarez Vai... Prefiro lá? Não, mas não colocou nem do Flux Isso aí Não vai ter que ficar mesmo Do lá, cara Vem, mas é... Se bater que... O... Bacana já matou Ai... A gente já sabe Já Parece que ninguém É que tá em Brasil Tá vendo? Ninguém é em Brasil Não, mas é aí que tá É Tal, é Tal, né? É Isso aí, mano Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Magno, me escuta. Deixa eu ir sozinho aqui, ó. Tentar fazer a boa. Sem o Ceará. Vou bugar o paraquedas. Tô zoando, né? Confia, Magno. Confia, acredita, mano. Aqui, ó, na área azul, pô. Ai, tem um squad comigo, mano. Não vi esses caras aqui, velho. Tem cara com vocês? Tem. Tem que cair aonde? É isso. Tem time com a gente, galera. Poxa, eu pulei razão. Ai, meu Deus. Não, mano. Ai, tô nervoso já, velho. Vocês me deixaram nervoso. Eu pulei razão, cara. Vou fazer duas kills aqui. Cara, tô caindo pra... Mano. Tentei um. Aqui nas... Tem três caídas aqui, rapaziada. Pera aí, tô tentando afirar. Tentei dois. Ai, não. Não consegui. Pô. Finalizei um, mano, ainda. Pagar um boteco, né, mano? Ai, cara. Ó, tem moeda aí, né? Sorry, sorry, sorry. Mano, minha vontade é de não comprar, velho. Não, mano. Por favor. Eu sou merecedor. Eu deitei dois, cara. Só na cara, cara. Finalizei um, irmão. Um ponto pra nós. Rapaziada, rapaziada. Joga aqui, joga aqui. Tomei a ajudar. Calma, calma. Relaxa. Deixa o pai chegar. Posso cair lá na área azul? Não. Não. Calma, calma, calma. Inimigo à vista. Opa, finalizou minha outra kill, mano. Tá correndo lá pra... Ai, tá aqui comigo. Tem um aqui comigo mesmo. Finalizou minha kill lá, tá, galera? O cara pulou o guarita. Tá tudo aqui na direita aqui do Marble. Tudo aqui na direita. Tem um guarita. Tirou um. Passou, passou, passou o guarita. O guarita desceu, eu acho. Eu acho. Se for o cara, desceu. Desceu. Tá no meio. No meio dos caixotes ali. Meu Deus. Tá subindo. Segura, segura um pouquinho que eu tô chegando, mano. Pode ser. Tem um no... No 107, subindo. Tá. Subiu, renderizou pra mim. Vamos ter que ir. O outro tá em cima, Magno. Nas casas, nas casas. Eu bebo um, falta um. Eu dei muito tiro no outro. Eu dei muito tiro no outro. O outro foi pra onde? É em cima? É, tá nas casas de madeira à esquerda. Joga à esquerda, joga à esquerda. Tô vendo. É esse daí que tá marcado? Não, 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 não. É esse aí, mano. Olha, olha. Eu acabei de ver. Tem dois, tem dois. Não, não. Um é o DT. Um DT, aham. Outro squad, outro squad chegando. Outro squad chegando. Tô chegando. Atrás da casa, Magão. Vem, Magão. Vem, Magão. Vem, Magão. Calma, tá parado o mira aí, Bel. Relaxa, cuidado. Tem um na casa já. Boa. Tem um dentro da casa, Bel. Bel, Bel, tô Luciano. Eu tô meio do trailer, tô meio do trailer. Tô meio do trailer. Não sei. Eu finalizei, eu tô cover, eu tô cover. Tem que vir rápido, senão... Ó, o cara tá na rua correndo no sentido 240. 240. Bora, Bel, bora, Bel, bora. 255. Corre no trailer, né? Lá na direita, Bel. Lá na direita aqui, ó. Inimigo à vista. Negativo, Bel. Negativo. Vem, Bel. Vem, 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 Bel. Cuidado, cuidado. Ele pode jogar no negativo ali. Joga... É... Tomei capa. Preciso de ajuda. Tô sem... Tô sem kit. Me cura aqui. Tô precisando de ajuda. Morri, morri, morri. Eu sou morto. Eu tô morto. É só aquele lá, é o maior. Me cura, me cura. É só ele. Um tiro, um tiro. Vamos finalizar. Boa. Eu dei menos 60 de dano nele, mais ou menos. Joga, eu tô levantando. Joga, eu tô levantando. Acabou meu gelo. Valeu. Quebra esse gelo, quebra esse gelo. Tomei esquerda, tô esquerda. Será, será, olha pra mim, será? Será, será? Não, não, não precisa. Ah, velho, vai tomar. Me cura, será? Me cura, tem como curar? Valeu. Esses doentes horríveis, mano. Cara, tem cura, será? Tem dois capas na... Daí três capas no cara. Caralho, será? Não dá pra salvar, não. Corre pela esquerda, Magão. Corre pela esquerda. Ai, é. O cara lá. Viu a vista. Dei dois. Eu roubei. Opa, chegando aqui o outro. Que nada. Horri, mano. Meu corpo, meu corpo. Tem um aqui, Magão. Só um aqui, ó. Ah, chegou mais um. Chegou mais um. Dei capa ainda, mano. Mano, que porra é essa? Caralho, como é que pode, mano? Que esses caras tá todos vivos de novo, velho. É, um foi salvar. Nossa, correndo lá. É, não, não. Aí é GG. É GG, nós emocionou. Foi boa. É, correndo aberto. Não era o que tem ido atrás desse cara, não. Ele cagou muito, mano. É. Eu falei ainda, porque... Esse rei grau de ali, mano... O cara tinha... O foda que um doentão comprou todo mundo e ele já caiu matando nós tudo, mano. Tu tinha pistola de cura, será? Não, eu tinha não. Eu tinha, mano. Eu pedi pra também curar aqui. Nós dois jogava ali, mano. Cagava só um. Tá de boa. Ah, agora deu merda, mano. Agora acabou. Foi boa, foi boa. Eu tentei jogar Nobel. Essa foi divertida até demais, viu, galera? Mano, nem foi pra tela dos caras, mano. Porra, é essa, mano? Foi pra onde, Bel? Mano, foi pra tela dos caras. Ah, porque você caiu no gás, pô. Tô vendo o motoc. Você deve ter caído pro gás. Não, não caiu no gás, não, mano. Caiu no gás, não. Foi, pô. Que eu tô vendo... Tô vendo esses caras aí também. Tô vendo eles? É. Tô vendo o tio 9. Nanzeira. Amora. Tô vendo esses caras aqui. Então, eu acho que você caiu pro gás, eu acho. Não, o cara que me derrubou, mano. Oi? Você não ficou bem ralfado e caiu pro gás, não? Ah, isso aí, galera. Não fica triste por nós, não. Que nós tá no trem baloco, mano. Pior que esses caras vão morrer tudo agora, lá. E fofo, mano. É o time do motoc, ainda mais. O motoc não morre, mano. Cacete, velho. O cara grudou o capa nele, mano. Que pomba é essa? Quero ver agora esses ratos correndo aí, mano. Ah, esse cara é horrível, mano. Ele me trocou um. Agora morreu. Agora só me encosta. Morrendo? Não, ainda não. Oi. Não entendi o que for agora. Não. Você tá pelando ele? Você também será? Tô, tô. Pelando motoc. Ué? Que pomba é essa, mano? Opa. Opa. Eu morri, acho que pro mesmo cara que te matou. Aham. Nossa, esse cara de dois capa de 35 de longe no carro. Nossa, aquele que eu matei primeiro com ela, eu dei dois de 110, mano. Eu sou o trem, hein? Bora, galera. Bora, anima aí, tropa. Digita GG no chat aí quem gostou dessa começo de partida. Insanamente insano. Pouco seco, rapaziada. Bora, meu irmão. Olha o que eu vou falar pra vocês lá no grupo. Eu acho que eu até imagino já o que seja. GG, mano. É o preço do ruxadão, mano. Nós tentou, nós não conseguiu. Deixa eu ver aqui. Real, mas só foi defender a nossa caos, né, mano? Real. Ping alto? Não, hoje não. Aí, ó. Mandei lá. Não é a primeira vez que acontece. Exatamente, é, velho. É justamente o que eu tava pensando. É, que eu ia em... Aquela rara e clavei isso, né? Aham. Teve outra vez aí, mano. Teve outra vez que eu não tô lembrado, mas eu lembro que... Só o time do motocameio pra matar esses caras. Oxi. Nós matamos esses caras hoje a noite inteira. Olha quem tá em primeira aí, mano. Pra você tá falando. Tá viajando, mano. Carentão, carentão, cara. Olha quem já tá em primeira aí, mandando na semana, filho. Por aí, na segunda-feira, nós aí, com mais de não sei quantas skills, mais tarde vai sair o placar lá pra você ver o time ruxador, bolado. O cara é um cansado. Cansadinho. Ai, mano, minha squadzinha. Ô, Jesus. Que squadzinha? É a minha guild ali, ó. Quem tá indo atrás, safado. Ih, rapaz. Vai morrer, mano. Ele tá de bagaceiro? De caminha? Eu não sei. Querendo atenção. É, mano, o cara... O cara acho que não percebeu quem tá em primeira ainda. Não, ele tá de... Olha, o cara caiu por trás. Essa é a Karina que coisa os pontos? Olha, o Pacheco não viu o cara caído no gás. Olha lá na direita. Olha lá o cara na direita. Morreu abatido, meu Deus, mano. Nossa, velho. O nariz dele deve ter... Impedido a visão. Nossa, o magão é... Metendo louco esse magão, mano. É, não. Agora não é. Mas para que não tá conseguindo nem enxergar os caras descendo mortos. Tô assistindo, mano. Meu Deus. Olha lá, morreu por rei guia ainda, mano. Motoka a gente boa. Motoka é, mano. Motoka não troca com nós, não, mano. Tá ligado? Nós pegarmos a Motoka aqui, bai. Nós é, desvagaça aí. A gente pipocou ele lá no... Na... Em coisa, né? Em bermuda. É, pegou. Aquela hora que tu caiu o primeiro lá. A gente matou e me matou com ele. Aham. Nossa, só uma... Só uma squad boa ali, né, mano? Eu sou o trem. Do outro lado. O trem embala... Vai, entregou, hein, amigão. E aí, professor maravilhoso. Nossa, isso é um atentado que é ruim demais, mano. E aí, véi? Vou comprar uma camisa do Brasil lá, mano. Você só perde quando bate de frente com a I.M. ou com o time duelo. Ha, 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 ha. Ai, véi. Olha esses caras do meu chat, mano. Não dá pra entender o meu chat, mano. Qual é, irmão? Me fala uma trocação que nós perdeu pro elo hoje. Uma. Nós perde quando nós tá ruxadão sem nada, filho. O empresário sumiu é a impressão minha. Qual empresário? Tem muito boot na queda, mano. Tem três times bons só, ô... Ô, velho. Três times bons não. Três times razoáveis. Nós temos que jogar isso aqui ruxadão mesmo, mano. Pra poder fazer muita kill. Mas vamos ruxadão, hein? Ah, então. É justamente. Nossa, mano. O que o Hei tava fazendo ali cagando, pô? Ele tá moscando hoje. Mano, não tiraram o pet, mano? Qual o pet? Da coruja? Mas vale aqui, pô. Mas que não? Eu falei que vale... Vale coruja, vale o brabuíno, vale tudo. Aqui, não botou... O brabuíno... O brabuíno não vale. O brabuíno não vale não, mano. Não, mas não tá valendo não. Tá valendo não? Mano, esse pet também não, tá ligado, mano? Quem tá usando ele aí, mano, tem uma vantagem ligeira, mano. Bota esse pet, bota esse pet. Tá certo aí, mano. Quem tem aí, já que tá valendo, mano. Eu vou botar ele. Porra, mano. O trem espota o mapa inteiro, mano. Joga de... Joga de Evelyn, então, Magno. Se eu tivesse a corujinha, eu tava usando, mano. Na moral. Tá maluco, mano. Olha lá, vê. Vê a parada toda, mano. Ó, peludo, cansou de ser escrazinado. Ó, peludo, é boteco, mano. Não joga isso aqui, não. Peludo, só mata a boot na ranqueada, que nem um Fury, mano. A peludo chega aqui e passa a ser mal. 4x4, não é o time duelo, será? Não é não, tá dominado dentro da casinha. O Bruninho, seu empresário, sumiu. Pois é, não sei não, mano. Que adeus o Bruno. É, viu, Jess? Eu nem vi se o... Ó, os caras aqui, velho. Dizendo que só o Jota leva nós quatro. Nossa, motoca. Aí, aí. Leva sim. Eu boto só o Ceará pro Jota, mano. O Ceará acaba com a raça do Jota, tranquilo. Quero ver agora como é que vai sendo. Olha, Pacheco. Trabalha, Pacheco. Motoca já foi o primeiro a morrer. Morreu de novo. Acabou, acabou. E se trancou no lugar, mano. Já era só peito agora. Já era muito, mano. Olha lá. Já era demais, filho. Muito kill nessa queda, viu, mano? Oi? Na moral, se ficar vivo ali, nós ia fazer muito kill. Nós já... Nós já tinha matado o outro. É, ia matar mais 12. Duas vezes, né? É por isso, boy. Vamos jogar assim, mano. Muito mais da hora, mano. A galera quer ver como... A gente só morreu ali sem loot, mano. Porque o... Eu vou colocar o Sun Reset. Pô, bom. Eu vou lá botar. Eu sou o trem. Trem, bala. Aí, muito bom jogar ruxadão, mano. É, aí. Aí, tá gostoso. Bora, galera. Quanto é isso que vocês querem agora? É só falar no chat aí que nós providenciamos agora, meu irmão. Deixa eu zoar o Jota lá no chat dele. Aleluia. Vai lá pra quê, Magão? Você sabe que você tá mutado, porra. Não, eu tô xungando ele no chat aqui agora. Boa, Jota. Boa, Jota. Deu um boia. Mas segue o líder. Tá fácil. Fica falando isso aí. Os caras vão tudo querer vir atrás de nós, mano, na hora que vê nós, mano. Deixa eles sim, mano. É melhor, mano. Eu quero é que eles venham mesmo pra quebrar eles. Não, pode chamar. Pode chamar. Tava colocando um personagem. O Serasa foi jogando de CR, né? É, CR. Beleza. Boa, ela. Bumbuia. Pra... Pra você se animar. Vocês vão jogar ruchadão, vou tirar o drop. Vou botar a fogueira, viu? Ai, eu vou botar um token, mano Que eu não tô nem jogando meu drop, porra Ai, mano Deixa o likezira aí, rapaziada Nossa, 5 horas de live já, mano O Facebook vai me contratar nunca Trabalhando esse tanto de hora de graça Bora, 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 bora Vai pro reto Segue o líder aí, meu patinho SVD é muito ruim, tira 33 de dano Posso falar ou vocês falam? Qual é, jogador de clássica? Que mundo você vive, irmão? Vocês falam ou eu falo? Ai, mano, um cara desse, pô, tem muito que aprender ainda Nasceu ontem, mano, no flipar, né? Vou falar pra ele que a minha só dá acima de 250 Eu nunca dou um tiro no peito de SVD, mano Dificilmente Na moral, eu vou botar token, mano Já vou colocar já, mano Eu vou botar fogueira, mano E aí, daí? Fala, William, fala, Everton Ô, ô, Bel Não, não Você quer falar com você? O quê? Pra falar com o Deco Pra colocar a conta dele de mais um Ou uma conta fake Porque se precisar, alguém loga na conta, entendeu? Como assim? Pô, caralho, mano A conta dele é a conta monetizada, eu acho, mano É outra conta, né, mano? É, mas é o nosso trabalho, pô O cara raiando Não, tô dizendo assim Se ele não botar Tem desconfiança no próprio time Aí, doleiro Não, mano, mas não é igual É quem vai jogar É quem vai jogar É pra um complexo Entendeu o que o Mago tá falando É O que o Mago tá fazendo a patata aí, cara Não tô falando O que o Mago tá fazendo a patata aí Não, eu sei que é por causa do casamento Você já contou, já Eu sou o Tren O Mago vai se casar? Bora, essa aqui é a última queda, né? Não, é Não, é Mas tem Ah, é maravilha Que isso, Mago? Quer ir pra casa já? Não, tem casa já É lá daí Ué O Rafael É o pica-mulo com a capela Ué, não era aqui não, Akal? Eu achei que era a hora azul Foi mal, foi mal Tem cara aí? Ah, desculpa, mano Então jogue em outra, Akal, por favor Jogue em outra, Akal, pô Não, já estamos Cacete, meu irmão Pudeu então, mano Magão, magão Eu morri Ai, mano Eu achei Eu entendi direito, tem o Bell falando que ia jogar na área azul 104 de capa, o cara é contigo, Bell 104 de capa, 104 Contigo, contigo, tá contigo Ele tá indo onde você tá mesmo Ah, eu tô sem reset sem querer Tá todo mundo junto Espera aí, Bell Ah, eu preciso ir no banheiro, mano O cara tá tudo em cima, mano Tá, segura Vou ver se eu consigo trabalhar aqui do outro lado Ah, é Papo reto Eu esqueci, mano Morri de AC80 Ô, Elo Oi O time do Motoka me matou de AC80 aí, mano E aí E aí, como é que você pode fazer? Resolve você e ele lá, mano Vê o que você pode fazer aí Tá, depois eu falo com ele, então É, fala com ele Vê o que você quer dele lá E aí você já tem a cor E aí, Motoka Vale AC80 não, mano Foi sem querer Ah, sem querer Dropa a arma, porra Oxi Não, eu não vi Eu me rushar de AC80 Motoka, quando for pontuar Tira um ponto aí da kill Inimigo à vista Oi? Motoka, outro time Outro time 130 Joga aqui comigo, mano Não dá Ele ia ter 130, né Vai me dar um desânimo disso Na moral, porra Morreu, morreu Caralho Foi reclamar com o Motoka Sai da calma, mano Corre daí Corre, mano Quem é que tá aí? É, qual é? É um... Tem, alguma coisa assim Ah, os caras da Pix, eu acho Porra, velho Consegue vir ou será? Eu tô correndo Tá por hora de matar esses caras aí, mas Que eu solto, né Foi mal, foi mal, mano Eu juro que eu escutei área azul Quando o Bell falou Ah, agora eles estão morrendo Eles vão vencer agora Ah, não Eles estão trocando Não, acho que o elo Não cai mais aí, não O elo cai em ruínas Eu acho Tem moeda, será? Tô com 300 Linda, 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 linda O Magno tá de... O elo tá trocando com o time da Yemi Tá indo, fica incrível Três vermelhinho Mano, deixa o Magno passar cal, velho Quando for pra soldar de cal, pelo amor de Deus, mano O Magno, quando ele falar vai dois em um lugar, vai, mano Será? Tem moeda? Tem, tem, vou falar um Tá, mas tem quanta moeda? 400 400 Beleza Tá pra cá Vou juntar com você, mandou 300 moedas Lembrar que eu não tô mais de L Tem ninguém pra cá, será? Aparentemente Você vê 500 moedas de cima Pior que eu não vi Vou só pegar esse MP5 aqui e vou... Dotear ali naquelas casinhas Magno já chegou Dropa um... Gelo aí, terá pra ver Você quer serradinho já aqui, né? Você botou o cagadelo, será? Ah, já o 10 Tá, não tem nenhuma moedinha, não? Não, nenhum Beleza Você viu que eu tô pra trás já, não te olho pra trás? Não Não, lá atrás não Inimigo à vista Aqui Achei moeda, vou salvar Acho que não caiu ninguém perto do baú, não Vou lutear aqui Vou cair dois gelos Ah, vou pegar de novo Onde é que tá o MP5? Você marcou, Ceará? Ah, o magão pegou Eu peguei, eu peguei Eu peguei a MP5 Ô, lutearam aqui, viu, Ceará? Já passaram aí, já Tô recuando Tomou bala? Vai trocar a tira aí? Tentar recuar Passa aí, Fugir Tá, vou recuar também Ah, meu Deus, toma aí Lá em cima lá Lá em cima lá Nas pedras O cara me tá com a escala aleatória Aleatório lá Uma bala 1 Vou jogar aqui contigo Aí dá render Ô, eu tô recuando, tá? Tô sem nada Vou ver se eu pego qualquer coisa Deu ver, deu ver, Ceará? Tô jogando pra cá Deu ver, deu ver, Ceará? Deu ver, eu tô jogando pra cá, mano Decapa no outro, decapa no outro Já estão salvando já Já tô salvando Ah, então eu vou jogar com o Bell aqui Tô sem gelo, sem nada Tô sem gelo agora Tô sem gelo agora Tô sem gelo também Beleza, calma Ceará, vamos trabalhar, mano Vamos trabalhar nas dois Eu tô com quase gelo Já vi um parado mira na direita Atrás da árvore Viu tu, Bell? Isso aí não, mano Tá atrás da árvore da direita Lá em cima Ele já viu Agora eu te vi Tá bem ali, ó Sim Pedra, hein? Vou jogar a direita aqui Nossa, quase que eu derrubo Dei dois capos e um Nossa, também muito dano Esse cara tá sendo aberto Vou derrubar um aqui, Bell Calma Vou derrubar esse aqui, Bell Derruba, derruba aí Tira, tira Tá dando gás aí Em cima, Magu Derrubei um Derrubei outro Tá funcionando aqui Calma, Bell, calma Calma, Bell, calma Tô chegando Cadê eles? Tá aqui atrás do gelo Pararam mira Quebrou o gelo lá Paradão Tá aqui os dois Só tem dois? É, dois só Traz do gelo Deitei um Faz um Já finaliza, Magão Finaliza, finaliza Tá correndo No boteco, mano Matei, matei Muito ship aqui, Bell Ai, que merda, mano Não tem moeda Não tem moeda Esses doentes É, dois ship aqui, Bell Não sei É um Pega aí, MP5 do Magno Mano, eu vou tentar levar as coisas pra vocês, tá? Ou vocês vão cair aqui Vai ficar no MP5, 3 MP5, 3 aqui mesmo Tô com a coronha 3 sobrando Viu, Magno Empunhadora 2 aqui também Inimigo à vista Pega aqui, Bell Eu posso dar a empunhadora pro Bell? Pode, eu tô de Laura Pega aqui, Bell Tropei pra trás Bota o gelo, Bell Tem canchinho aqui no loot deles? Eu acho que tem, mano Tem um no meu loot Eu não vou cair Peguei um Tu acho, só Caramba, eu acho que não é Bell, quanto gelo tu? 5 4 Nossa, aqui dentro Tem uns 200 moedas aí Bota o meu carro Para jogar, policial Bora jogar prisão logo Vamos lá Olha o cara subindo aí Subindo aqui Inimigo à vista Tem na casinha ali também Vamos pegar ele, será? Eu tô de fuzil de treinamento Tá aqui, Bell Inimigo à vista Inimigo à vista Tá na cabaninha Já viu vocês? Tomei carro pra correr Tem, acho que tem Tem um no caminhão Vou tentar pegar a high ground aqui Pra pegar ele, Bell Na minha frente o caminhão Aqui na direita, tá ligado? Magno Poxa, eu pedi pra vocês Esperarem Testei um aqui, Bell Aí eu Cara na foto Tá, morri Beleza Mateu do caminhão, já Eu acho que eu era o papo Minha kill Tô sem capa Matei Tô jogando Ficou em cima da torre, mano Bugando o pixel Tem kit aqui, Ceará Dropei dois, ó Calma aí, deixa eu só rir lá Tem cara chegando na foto Mano Vou jogar por aqui, ó É Tem cara lá embaixo Correndo Lá na torre, lá Vou subir na torre aqui, velho Cara na foto Cara na foto Roda Roda pro direita Vamos pro direita Aqui, ó Eles tão indo com a câmera Eles tão indo com a câmera, Bell Tá vendo? Lá na esquerda, aquele cara Gente, o Ceará tá pra trás É O Ceará tá pra trás Espera Tem que correr? Deitei um, Bell Tem outro na casa, Bell Posso passar, Bell? Você me dá couve? Pode, mano Esses caras tem moeda aqui Gramada Não tem Eu sei, Bell Quer me dar? Eu salvo o Magno Não faz doideira Não faz doideira Joga os três juntos Joga pro time Para a mira aí, Bell Vou salvar o Magno Fica aí Fica aí Se eu morrer Tá, já era Tem cara lá em cima Inimigo à vista Pera aí Eu vou rushar ele aí Deixa eu só relar um kit Vou só relar um kit Que eu vou jogar Calma Ele tá embaixo de vocês aí? Tá, sozinho E tem um time do lado de lá Fodeu, então não desce não Vou roubar aquele cara Mano, o cara tem um cu largo, né mano? O cara mexe na hora de tomar bala Sai o luz do cara atrás Faz o cara aqui Derrubou o cara aqui? Será? No, 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 no Alguém pega o fuzil de tratamento Rapidão aqui Me dá um tiro Pega aí, Magno Eu sem kit Eu sem kit, galera Eu tenho três balas aqui, mano Eu preciso Eu queria jogar nesse time aí, mano Mas Não, não, não Só quero balinha, balinha Balinha, balinha Só um, só um Já trocou três aqui, meu Foi? Tem não, tem não Toma aqui, toma aqui, toma aqui Ih, é pior que eu tropei só um Vou subir aqui, vou subir Vou avisar que eu jogo ali, mano Não, tô sem nada Sem capacete Sem Tem gelo e sem kit Tá passando o garoto Boa, boa O time do ela aqui na frente Tá trocando Tem kit, mano Derrubei, derrubei, derrubei Na direita ali, ó Vou jogar, vou jogar Ali, ó, ali, ó Ele tá marcado, alguém Tá morto, mano Tá um tiro Vai passar pra salvar Passou pra salvar 6x7 Tomou Um tiro, um tiro marcado, Magão Tomou Tá jogando aí, Magão Traz do muro Vou jogar um super kit, Thiara Parei a mira Ah, eu vou Não, granada Comigo, comigo Aqui Acabou GG Bota na conta Bota na conta É a tropa do M Bora, galera Deixa o likezão aí, mano Boiazão ainda Com quantas kills 7, 10 15 kills Ainda Boiazão Com 15 kills Todo desengonçado GG, mano Aí, fala Boiazão Isso aqui tá muito fácil, mano Vou relogar o jogo aqui, por favor, tropa Só porque eu tô de cc40 baqueando Calica O time O time chora, chora, chora No começo da partida, mano Ai, Magão Ai, Magão Mas é isso E a gente dá um buia, mano Com 15 kills Fica chorando no início da partida, mano Esse treino tá mais fácil do que jogar ranqueada, mano Pelo amor de Deus Só cara ruim, mano Começando pelo Jota O pior desse treino, mano O Jota O Elo É o pior do mundo Ai, pô Quer jogar, mano Tem que jogar ruxadão, meu irmão Tem que jogar ruxadão Pra mostrar que nós Nós tá jogando brincando E dando buia, mano Brincando Tô jogando brincando aqui Tô dando buia, mano Jogando brincando Brincando, minha troca Tão aqui passeando Nesses boteques O cara é muito fraco, mano O cara é muito fraquinho, meu irmão Ai, Calico Você o que? Você cala a boca, meu irmão Cala a boca, culpado É boteque, acabou-se, mano O cara é fraco, acabou-se Obrigado Ai, ai Chama, chama Pode chamar Chama aí, por favor Chama Chama, chama Chama, por favor, galera Galera, chama, chama Eu tinha chamado já, mano Ai, chama Ainda bem Mano, eu acho Se por um acaso Era perigoso A gente ter perdido A trocação bem ali Porque tava todo mundo Sem loot Não, eu tava morto ali Se os caras chegarem Tava só com tudo O tratamento Ia ter que jogar ele Nos caras, né É Se desse pra dar coronhada Dá uma boa Mano, avisa aí Pra esses cansados Que não pode Os caras iam estar Elevando a brincadeira, mano Nossa senhora Quem que era, mano Que tava lá Os caras do Pix, né Era? Não, era PX lá, não era não? Quem era? Porque os caras lá Os últimos Os últimos Os lote 11 Os lote 11? Uhum Deixa eu chegar O Motoka ali, mano Deixa eu chegar O Motoka E Motoka Menos 50 pontos Aí, viu 50 pontos Aí, viu Mano Eu só falo Com o Motoka Vocês são ruins Patrola, ué Tá legal? Oi? Oxe Eu levei uma fumada Ali, mano Joguei longe do time Quebraram a calma Mataram o Bell Quase que ele me engole Ficou bolado, mano Mataram o Bell Falei Puta Meu Deus Na hora Na hora Que eu saio De perto Eu me matou o Bell Aí depois Mataram o Magno E a gente Deu cura, mano Só na base Da Jogar com o time O bagulho É quebra a calma Bora, bora, bora Ei, Motoka Com menos 50 pontos Aí, valeu Vamos falar lá Pronto, pronto, mano Penalizamos o Motoka Com menos 50 pontos Do squad dele Galera, tá ligado, mano Deveu dar 180 no homem E aí, Bell Seu bia E esse, mano Deixa eu cair sozinho Aqui, sentosa, mano Vai O cara me meteu bala Do peito de AC80 Aquele sapado Do time do Motoka Peguei MP5, irmão Menos 50 ali Falei já, mano Vale SBD? Vale Mas o pior é que eu me tranquei no gelo Ele entrou no gelo, mano Veio de AC80 Tipo assim, ele tinha a opção de correr Aí não Ele veio em mim Eu acho que dava pra ir lá Aí, galera Quem é que pulou aqui, irmão? E tá vendo o time mesmo Tá vendo o time, hein Sem migo É, demais Poxa, eu vou matar esses caras tudo aqui Relaxa Bell Se eu levar um Eu vou te xingar, ó Quer ver? Não, tem que levar os quatro Não, não, não Não, não Fui o último eu pegar a tirolesa aqui Tá bom de cair, galera Tá bom de cair, galera Podeu, eu morri, calma Foi o último Olha lá, ó Mago, eu caí Vocês tão vendo, né? Tá bom de cair, ó Caí Socorro, Bell Caiu o que eu liguei lá, não, rapaz É sim, tô falando sério Tô falando sério Papo reto, Mago Não acredita em mim Eu nem vou lá, mano É um time inteiro Tem mesmo 31 Filhos das fugas Bell, esses caras é ruim Tá um com menos 180, mano Clipei Ai, não Eu avisei, né? Bell, Bell, Bell Eu te amo Mano, eu quase fiz o highlight, irmão Pergunta aqui a galera do chat, mano Quem viu o tropa? Dei capo em um Dei três Deitei em um Miei o outro Ai, caramba É a PX, mano Mano, me salva aí, Mago O que é que é que tá aí, mano? Vou cair G18 nesses caras Fazer que nem o motoca, mano Tô, tô, mano Tô feliz, mano Quero quebrar esses caras Uma quebrinha de carro aqui Eu tentei um, mano Eu vou fazer um Você finalizou? Não Então o ponto foi pra quem? Pra nós Oxe, mas nós vai fazer quatro kill aqui, mano Mas você vai, Evelyn Pra ver se tem alguém Ó, tem um motocic Tirado pra casa Olha lá Eles vão ficar jogando um joguinho de Barbiguel, mano Paradinho lá Deixa eu só pegar gelo aqui pra ver Tá na casa, Azul Na casa que é essa primeira da direita Tem um Tem mesmo Boa, boa, boa Eu vou jogar, mano Sem gelo, sem nada Esse cara é ruim Boa, Magna Sabe, cara Eu boto a casa Ah, mano Relaxa Eu vou matar os quatro aqui ainda Como que esse cara não morreu, mano? Então aqui, Bel Aqui, aqui, ó Aqui, joga comigo Atrás Correu, acho Por algum tanto Ah, seu merda Tá aqui, ele na minha frente Tá correndo aqui, vel Quem é que tá comigo, vel Tá, tá indo, tá indo Ah, cala a boca Eu ia matar esses squad todos, mano Caiu numa XM8, mano Eu fiz milagre ali agora, cara Cacete Eu ia matar essa Esses caras aqui, mano Se eles tiverem ter ela na live Cai na minha cal toda hora, mano Eu tô precisando de pontos Fica à vontade pra cair aqui, irmão A hora que vocês quiserem, mano O cara pulou da casa do que ele pulou Ele já levou oito capas Deixar de ser mentiroso Dois mil de vida Ele saia vivo ali Oito capas Não mentira, rapaz Isso é profissional Olha esse X-treino com 20 vivos, mano Se eu for jogar uma ranqueada Tem mais cara vivo, mano Porra é essa? Só tem cara ruim aqui, mano A moral, mano Se eu botar aqui Se Evelyn montar um squad Evelyn, Raquel E a tua mulher, vel Joga melhor do que esses caras Que tá jogando aqui, mano Porra é essa? Reclama pra caramba Só vive reclamando Só reclama, mano É reclamação pra se tudo tá parecendo um Belzeira, mano É, mano Pô, eu jogo com o Bel Eu fico parecido com ele, mano Pô, para, mano Para de reclamar, rapaz Tá engolindo A boca é minha Valeu, irmão Eu tô sem gelo, mano Também Dropa a moeda aí, será? Pra mim Por favor, obrigado Obrigado Desde já, vel É Tá metendo o louco já Vai lá Ela tem como A terceira perna dela é bolada, filho Deixa eu falar aqui uma coisa Não Eu tô sem nada também, irmão Morri Vou fazer uma vaquinha aqui, Magno Pra comprar a sua mira 4 Galera, por favor, mano Quem tiver moeda aí, mano Manda pra nós Manda no Pix, por favor, hein, galera Fazer aqui que o Magno é merecedor, mano Beleza, beleza É isso, né? Quando eu pedir moeda, já sabe Aí, mano Eu nunca deixei de te dar moeda, tá vendo? Não começa, não, mano Aí, tá vendo, troca? Eu vou até quitar aqui já Valeu, mano Dureza Nossa, mãe Tenho mais respeito nenhum aqui nessa vaga cena Aí, valeu, obrigado Obrigado Não tem que fazer nada, rapaz Me respeita, rapaz Rapaz, você me respeita, rapaz Me respeita, vagabundo Bora, bora, bora Eu sou a senhora, rapaz, morrendo de beleza Eu sou a senhora Vai abençoado aí na rua não, rapaz Rapaz, você vai fazer e pronto Ei, Magno Ajoelhou, tem que rezar, cara Bora que bora, Magno Não tilta, não Alguma coisa é grátis Dá um time aí, brinques Ô, Bel Não, 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 espera o bagão Calma, calma Cinco Conta até cinco Respira Um Dois Me dá uma pistolada Me dá uma pistolada, por favor, mano Obrigado Acerta a pistola, mano Que mira velha, irmão Pelo amor de Deus Não acerta Por isso vocês não matam ninguém, mano Aí, ó Dropei o chip aí Ah Meu time não acerta uma pistolada em mim, mano Por isso que não tá matando ninguém A mira A mira do Magão Está parecendo a mira do Chaka, por Caraca, aí, tá vendo, mano Nunca mais eu perdoo o Magno, mano Ó o que ele falou agora Não pode usar um respirador Ele não pode usar um kit Ele é o especial Ó, MP5 aqui, ó, Bel Não, mano Ah, é, Bel Então, por exemplo, aqui, ó Peguei uma carapina E vou jogar com ela agora, tá? Ué Pega aqui, Bel Pega aqui É esse, amigão A tropa aqui, rapaziada Vem rapidinho, por favor, por favor, gente Pate aqui, Bel Traz aí pra mim Pate aqui, por favor Traz, Pate aqui Traz, traz, traz Olha o chip aí, Bel Valeu Ai, que delícia Que delícia ser Mobile Mano, se pegou foi agora, então, mano Que eu tava ligado aí agora Eu tô de capa Eu tô de capa Eu tô de capa Dois pretos e um, tá? Ô, Magno Loginha aqui, Magno Na sua direita Tem moeda? Eu vou comprar um pouquinho, mano Tô com uns duzentas Tô com zero Dá pra lotear aqui, então, pra ver Calma aí Tô com zero, pô Tem moeda não Queria cem moeda Pra comprar um pouquinho também Pate aqui, já Dá uma olhada aqui embaixo Ah, beautiful Boa, que delícia Me vê quem é, Bel Fica, que delícia Bate isso, Bel Dropa aí, por gentileza Alguém tem Que tem A coronha ali atrás Da arma Tem ganhador Não, não, eu tô de boa Eu tenho um bipode Bipode também Pegou, né? E cunhador a dois Alguém quer? Era uma bundinha três Uma bundinha três Quero você Nossa, não Esquece o que eu falei Caraca, trolou demais, mano Ixi, olha lá Nós tínhamos que jogar Pro direita, mano Era o canal Tomara que chuva Uma chuva Vem molhada Te vejo, é, Bel Bora, 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 bora Quando sai Tem quatro caras Dentro da casa Agachado Vou jogar a coronha dois Joguei Mano, vamos jogar a casa Verde logo, Magno Tem ninguém aqui Ninguém aqui não Uelo, matou quem agora? Matou os caras da IEM Tô jogando aqui Vou pegar um padrão aqui, tá, galera? Vai fechar bem ali, ó Trago de escola Vamos, aquele drop lá, Magno Bora, bora, bora Ajuda a frente, cara na frente, cara na frente Inimigo à vista Tô jogando pra mim aqui? Ali, ali, ó Inimigo à vista Fazia boa Matou direto? Foi direto, foi direto Ah, eles tavam trocando com o Gui Eles, eles tavam trocando com o Gui Era esses caras que tavam trocando com o Elo Lá embaixo, lá embaixo Inimigo à vista É, 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 Rambon aqui Se eu vim pegar, eu vou pegar Quatrocentas moeda Sai, sai, dá Não, olha Os caras tão ali embaixo ali, mano Aonde? Aonde? Não, não é nem preciso Por mim, mas pode ser E pegar aquele pedrão Um time subindo aqui do SW, galera Time, um time inteiro Deve ser o time do Reggae Não, não, não Calma, mano Relaxa, tô de boa Dei capo em um Dei capo em outro Olha onde eu tô Tô de boa, já falei Relaxa Torre tem cara, Magão, na torre? Não, tá aqui 250, 240 255, 240 Torre tem, tem torre Gelo, gelo Não, não Só lá, só lá Lá no 255 Tá lá pra baixo O cara aqui Um tiro, um tiro O Reggae aqui Um tiro, um tiro Marcado, marcado Viu? Torre lá no 1 O Reggae tá marcado aí, galera Já vi É, eu vou subir Que o Reggae tá marcando Vou jogar pra tu e vou subir Olha assim Olha assim Tô subindo já Já voltei Tirei onda aqui E voltei já Vai embaixo Inimigo à vista Não dá Acho que as árvores não ajudam a gente Beleza, vamos jogar por cima do morro aqui Vai jogar na pedrona aí, Magão Não é bom não? Alguém tem uma vida sobrando Não Ah, é roxando você? É, eu acho que está vindo Na mesma rotação nossa Tá mesmo Tá sim, tá sim, Bel Tá sim, tá sim Vou ficar com surpresa aqui, Magão Pelo menos um tem Eu vi um subiu Um subiu Ativei Adler Não tem nada Tem sim, tem sim Tem um subiu Um subiu Tá, tá, beleza Cacete, meu irmão Tá travando Tá vendo a minha posição aqui, né? Tô Na árvore, Bel Na esquerda Poxa, ele morreu, foi? Morreu Tem um aqui na esquerda Morreu pra alguém, mano Ai, perdemos a kill, velho Olha lá Tem outro chegando Tem outro subiu Outro subiu Outro subiu Subiu mesmo Natou Natou Ah, olha esse Cansado Querendo dar um Unitep, mano Quem é ele? É nóis contra o time Do duelo Pode descer agora Agora pode descer Obrigado Calma, magão Pelo pra azul Que boa Acabaram de salvar um Tão aqui Vem cima, não, magão Acho que não tô vendo aí não Esquerda do caminhão Esquerda do caminhão Derrubei o Jota Ô, o Jota é muito analógico, velho Meu Deus, mano Que ridículo, mano Segue a porra do líder, rapaziada Tá ligado, mano Dois, sete, cinco Oito, nove kills Só O Jota tava com 20 kills O Jota tá com 20 kills O Jota sai, ó Dezinho Galera, vou precisar Relogar o emulador, mano Calma aí Vou precisar relogar o emulador Avisou ela aí Deixa eu avisar Aviso aí, mano Vou lá na calda dele Calma aí Ele sabe, mano Que você Eu vou avisar Pra ele não meter o louco E eu ter que xingar ele Ó, o placar tá A massa tá mandando placar aqui Que coisa linda Que coisa boa E aí, Lú Só relogando aqui, tá Quer que eu deixe vocês Dar um buiazinho Vai Morrer num paraquedas, Lú É, nós não tivemos A oportunidade de se Trombar 4x4, mano A sorte de vocês, mano É essa Pra a gente poder tirar Ali Quantos kills vocês fizeram? A gente fez Dez Vocês fizeram quantos? Vinte? Dezesseis Ah, foi A outra sabe quanto foi? A outra? Ah Deixa eu ver aqui Deixa eu ver o histórico Eu não lembro Mas acho que não foi tanta não Que eu trollei no início Calma aí Dez Quinze kills Quinze kills Nós fizemos vinte e três Ponto Vamos lá Vinte e três Vinte e três Vinte e três Não, como? Calma aí Vamos fazer Terceiro pega o quanto? Seis pontos Vinte e três Vinte e nove Ponto Não, não, não Outra Lá na outra Foi terceiro Que o Chaca deitou Três Três Vinte e três Com mais seis pontos Vinte e nove, né? Nós Ah, vocês pontuaram mais mesmo Porra É, mano Oxe, mas Segue 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 o líder aí Tu acha que tu ganha essa semana? Vamos fazer o seguinte, mano Amanhã Eu vou jogar outro X-Trainer Pra você passar, tá? Pra ficar feliz Cara, é doido É, Rogão Fica tão felizinho Com esses bui aí Ai, cara Mano Vocês estão matando Olha lá Quer ver, ó Zezinho Munsun Zacarias Tá vendo, ó Mano Mano Tu levou boiada, cara Que a gente não trombou o 4x4 ainda Caraca Então foi Eu duvido, mano Que tu tem três bolas Se tu vier ali em Marbo, mano Mano, ó A primeira que eu caí contra vocês lá Eu matei você e o Magma Sozinho Já foi dois Quando? Aonde? Quando? Lá em Bermuda Lá em Pochinoak, pô Que eu deitei você Finalizei Oxi A gente deitou o Jota Depois logo você Morreu o Rei Gui E o Bacana aí Aí você vai dizer que eu não matei dois Não, você matou mesmo Matou Mas o Jota me deixou um tiro, filho O Jota me deu um satis Eu só não caí por causa do Coquinha O Jota te deu um satis Já era pro amor Porque o Jota te deu um satis Você tá doido Eu morrei pro Jota Desinstalo esse jogo no outro dia, mano Assim no Tete a Tete É, mano O bagulho é doido Eu tenho que lançar Ele vai desinstalar o jogo dele lá Que amolado Eu entro na bagaceira também, viu? Seu berda Quer pra desmultar ele? Deixa eu desmultar então Ele vai desmultar? Eu vou desmultar ele não Que eu não Eu não falo Quem é Jota? Você jogou aonde? Que campeonato ele ganhou Já na vida, mano Jota é matador de boteco Na ranqueada Ai, meu Deus Você, eu tô ligado Que você jogava camp Mas o Jota, porra Meu Deus Ah, pelo amor de Deus Jota tá atirando Não é possível Bora, Elu Bora Eu digo que você tem Três bolas Se você cair lá No Marvel Oak, mano Três, três bolas Ô, Elu Três bolas Se você cair em Marvel, mano Eu falei pro Elu Que ele tem três bolas Se ele cair aqui em Marvel, mano Três Acabou já, então Ô, Magno Tá gaga, mano Tá, mano Ô, Bel E o Jota? Oxe, cadê o senhor? Peguei o próximo voo Boa Ô, Bel O Jota falando pro Elu Que eu fui tirar onda com Elu, né? Aí eu peguei e falei O Jota me deixou sem vida Ele me deu um sato lá cagado Aí o, aí o Elu falou Aí, Jota Falou esse Ah, então daqui a pouco eu falo Calma aí Nossa senhora, mano Abençoa, senhor Abençoa, senhor Com a M60 aqui agora Peguei a arma Cadê eles? Estão aí ainda? Vou matar eles com a arma de cura Sem coragem, não Mano, dois mortos já Dois mortos, mano Dois mortos, mano Sem vida Olha aí Coragem com você aí Colado aí, ó Tem alguém comigo aqui, Magno? Mano, eu tô no... Ah, eu vi aqui, mano Aqui? É Mano, deixei dois mortos, Magno Deu o jogo, caraca Crashou e voltou Graças a Deus, pai Acabou, galera Tô pegando alguma coisa Será? A senhora caiu Não, meu jogo Crashou no lobby Beleza Você matou e finalizou, Beleza? Não foi, mano Só que eu dei cento e tanto em dois Tem um jogando comigo aqui atrás Só um, mano Aqui, ó Se vim comigo não é de bagaça ele, mano Tá atrás do muro Se você jogar pela direita, tá bom, mano Tá atrás do muro aqui, ó Vem aqui, ó Ele me viu Tá aqui, tá aqui Tem um aqui Ai, meu jogo tá travando Um tiro, Bele Um tiro aí Boa, boa Vou jogar pra salvar o Ceará Ceará já voltou? Primeiro vê se ele voltou Pera aí Acabei de soltar agora, Bele Não tem ninguém aqui perto Pera aí, não salva Tem o quê? Tá tudo invisível Pode salvar, pode salvar Talvez Pera aí, eu dropei um MP5 Com um chip aí, ó Pra tu Tem um balbal ali Eu vou pegar também Pula pro minha cola Mano, já era pra ter mais Esses caras Mano, é, né É do time do Madoka Não, não sei o que era, ué É porque o VT Geralmente joga coisa Botaram o cara no lugar dele lá, né Quem era? A Rota, né A Peludo não aguenta não, mano Aqui, pai Ele vai ficar jogando ranqueado, pô Você falou agora Você falou agora Eu acabei de... O Mataka falou Que teve um dia que o Apeludo O Apeludo Falou que ia cagar Ele voltou mais a noite toda É, foi, pô A Peludo não aguenta não, mano Ele, porra A Peludo morre pra mó baile Ele chega aqui Ele é gatinho, pô A Peludo chega aqui Ele vira gatinho, mano Ele é que nem o Furi, mano Porra Ranqueado é leão Chega aqui, pô Ai, ai, ai Treme muito, mano Outra balbó aqui, será? Tô indo Foi cagado Mas é ou não é, Bel? É ou não é, Bel? Fala a verdade, mano Treme demais, mano Esse cara aqui, mano Ferreira ralinha, amigão Oxe Inventa tudo que é desculpa Ferreira ralinha O time duelo já morreu O time duelo já morreu tudo Ai, ai, ai Que isso, mano Morreu pra quem? Ela entrou agora, né? Já foi? Já entrou Já entrou Tava na outra parte Poxa, mas a Scarlet Não é não, mano Pra carregar aquele tanto De animal Tá maluco Rapaz Mas carrega Tipo do Motoka É, eles pôr Tipo do Motoka quebrou? Quebrou O que que quebrou? Tipo do Motoka quebrou Ó, os cara tão trocando Tirozinho De novo? Ai, hein Tá trocando bala? É, matou um Acabou de matar Pare Quem? Qual time? Ai, mas o pior que eu acho Que não viu ninguém não Ferreira Alguém tem ship? Não, alguém tem kit Kit? Kit eu tenho Kit eu tenho Kit eu tenho Ship eu tenho Poxa, acabou com eles Caraca Com elo Magno tá metendo louco, mano Não, não Caiu lá Em Tubermodo ainda, Magno Esse cara tá elevando Uma, mano Acorda, Magno Cê tá meio gaga, filha Bora, bora, Kelly Bora Não Que porra é essa, mano? Não Não Nossa, mano Olha aí Tanto de baobal Que tem pra cá Oi, alguém tem uma empunhadora Não Não Eu tenho um B-Bod, Bell Quer? Quero Vou pegar Tô levando pra tu Alguém quer Dá uma 4x que dá Dá certo, hein Eu tenho um chip também Eu não tenho 4x, não Eu não consigo jogar de atiradeira Nem é Não vale corre não, mano Melhor não jogar Brasília logo Não, eu vou Eu vou testar ela aqui, mano Atiradeira? Não, mano Agora Atiradeira tá boa, mano Eu falei Faltou um 4x, mano Jota, tá chorando? Mano, em nome do seu Fala um dia que o Jota não chora Que eu mudo meu nome pra Florentina 223 Tá comigo, tô indo pra aí Magno, pega mil moedas aqui comigo Alguém tem moedas? É Pega aqui mil comigo, será? Cadê? Dividei, dividei Bell, pega aqui, ó Vem, vem Que pode e... É isso O resto Olha o chip aqui, Bell Quer um? Não, tô de boa já Vamos olhar aqui se tem um radinho Vamos embora, mano 6x, tá de guarda Alguém quer? Guarda Tô com 100 Beleza Será? Você tá com o capa aí, será? Vou de capa 2 Então compra ali, pô Compra capa 3 ali, cara Eu preciso de mochila também, mano Vem, cê fala só, mano Vou dropar 400 mais daqui, mano 400, eu dropei Inimigo à vista Toma aqui Comprar, já deu Já deu Comprar aqui, mano Vamos pegar bala, pô Tu sem bala, mano Não, aí Vem, cê tem bala aqui Vem que eu dropo 50 com você Porra, aí eu fiquei milionário É 50? Que isso? Ai, não Salvou meu dia, galera Boa, Magno Nossa senhora Que grande diferença 50 bala, hein, mano É diferença, né? Você vai levar o quê? 400 na mochila? Claro, ué Nós é jogador de campo Nós arranjadilho Deixa, 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 por favor Obrigado Bora, rotaciona por aqui, Magno Que nós pegue esse time aí da IEM Aí, botequinhos Caiu a área azul, mano Certeza Ninguém tá contestando, não Tá muito saídinho Toma, Bel Cadê o Bel? Dropa aí que eu pego aí, amigão Dropa 100 bala aqui pra você, ó Dropei 30 aqui no skipinho também K3 aqui, acho que você comprou o K3, né, ô, senhora? Comprei, comprei, comprei Aqui, ó Bel, carapina e super kit aqui, ó Bel, carapina e super kit, Bel Aqui, ó Três moedas Vou jogar fora aqui as balas de novo Tomei bala da esquerda, tá? Tô subindo o morro, então Será? Vem, será? Vem, será? Derrubar ele, ele cai Jogando Ah, no, no, na caixinha, Bel A caixinha, pra comprar Deu bem outro, deu bem outro Deu bem outro, galera Tô jogando, calma Olha aqui o jogo, porra Tô subindo, Magno Compre aí pra mim a carapina, hein, Magno Tem na guarita, hein Ai, meu Deus Derrubei um caíba Será? Vai, sai na boa, hein Valeu Será? Caralho, mano Inacreditável, mano Cara, tá Eu vou até Eu vou até tirar o Eu vou até clipar aqui, mano Vou até clipar, mano Você tava por vida, mano Eu vou mostrar aqui pra você Que você tava por vida Vou botar, vou botar Mano, olha isso aqui Olha isso aqui, mano Não é possível, mano Ceará tá rilando Ceará tá rilando 80 180 pra 200 de vida, mano Certeza Não, mano Certeza Olha aqui, deixa eu abrir a live, mano Vou até rever aqui, mano Calma aí Chega de uma tristeza do coração agora, mano Deixa eu rever aqui Só pra confirmar, mano Calma aí Só pra confirmar Cai aqui Derrubei um Cai Ceará Olha tua vida, Ceará Olha tua vida, Ceará Deixa eu abrir aqui Olha tua Ai, mano Caralho, mano Olha tua vida, Ceará Tá com menos 30 de vida Isso aqui é um olho por acaso Olha aqui Esse aqui é um olho É um olho aqui, mano Olha aqui Caramba, velho É um olho, ó O cara foi atirando em mim, mano Aceitável, meu irmão Ai, meu Deus Eu nem parei pra rilar Ele, ó Maravilhosa Por que tem um olho aqui, mano Esse olho aqui, ó Tá vendo o olho aqui? Agora, ô, Magno Eu não entendi, mano Achei que o cara tava guarita O cara tava no gelo Especifica um pouco mais a cal Ué, Magno Mas você viu o gelo embaixo, mano? Não, mas aí, pô Não deu pra saber Depois eu mostro ali Na hora que eu rushei Eu vi depois Porque poderia ser o gelo De alguém que tivesse Indo salvar o cara na guarita Não tem visão de nada Não, pô Derrubei um embaixo Tu tem moeda aí? Cuidado, gente Cara, o Brasil É, mano Um de cada vez, mano Mesmo assim, olha só Eu derrubei dois, certo? Mas foi subindo um de cada vez, mano Mas subiu junto, velho Por isso perdeu a trocação Não, pior que o Ceará parou Pra rilar o quê? 30 de vida, mano Não, parei e continuei Mas daí Eu sei que caiu Mas eu... Eu já tava lá em cima dos caras Na verdade Você não sabia Onde que tava os caras, né? É, eu não sabia também, mano Tem esse detalhe A gente não sabia Ah, moeda não É, é difícil, mano Nossa, mano Tomei 10 tiros no peito De MagSat, mano Por ruim, mano Tá doido Dureza, mano Dureza, legal Pior que eu dei mil moedas pro MagSat É, mas eu comprei Dropei pro Ceará Ah É a hora pra eu ter me trancado Eu não sabia Eu não sabia Só que eu acho que o Ceará Não precisava parar, mano Pra rilar ali Porque tem um cara caído Eu derrubei o cara de novo Mas não Você trabalhou as granadas? Não Eu não sabia, MagSat O cara tava, pô Ele chegou Olha aqui Deixa eu mostrar aqui pro Bel Eu não sabia Porque, tipo assim O Bel falou Tomei da guarita O cara tá ali a 180 Aí eu fui achando Que tinha cara na guarita Aí você falou Derrubei um Derrubei dois Aí depois eu vi o gelo na frente Eu falei Ué, esse gelo aqui, irmão Aí tinha dois caras lá Um caído Que você tinha derrubado Derrubei de novo e caí Aí no que eu cheguei Tava sozinho Porque o Ceará tomou Dois tiros de 30 no peito E parou pra rilar Aí eu errei mesmo Tão vendo aqui Que eu dava pra ter me trancado, mano Dava pra ter me trancado E deixar Mas eu ia morrer Pra bomba de congelante Eu acho, mano Tô vacilando Tô me esquecendo disso É Tinha oito inalador Era pra eu ter me trancado Eu tentei ainda me trancar O cara pulou em mim, mano Mas o que, mano O que eu queria que o Ceará Não fizesse Era ir lá dentro Aqui, ó Aqui, ó Ceará, eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou fazer o seguinte Tu joga primeiro E eu vou depois, mano Vai pro reto Eu vou te acompanhar A gente troca as funções agora, né? Quando tu for o chato ruxa Tá ligado? Vai de primeiro E eu vou te segundo Boa, Magno Eu confio no Booyer, Magno O que é isso, Magno? Eu não preciso Deitou um É Ah, mano Magno, só tem boteco Eu acho aí, vivo Eu vou Eu vou jogar Eu vou jogar Em pró do Ceará, galera Vou deixar o Ceará Puxar o rush E eu vou jogar nele Boa, Magno Magno, tem um Tá árvore Dá pra ir lá Vinha, cara Você tá descendo É, mano Você tem muito gelo? Não Pior que não O mais é você jogar Ó, o cara tá perdido Derrubaram ele Caiu Esses caras vão ter que vir Primeiro que você Mentira Mandei mole Caralho Se você não botar a cara ali Você não é ganhado, mano Porque A cara tem que vir correndo, mano Não é igual a pena É, ó Eita, que laranjada Ah, ah, ah Ah, ah 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 Caralho Caralho, cara Mas tem 10 kills, né Sete Oito kills Oito kills Tá de boa Viu, será? Vamos inverter a função, mano Tu joga primeiro agora, mano Pra não Não ter choro Ô, ô Magno Deixa eu jogar Devlin, mano Aqui nesse x-treme É isso mesmo A gente não aceita Porque o suporte fica lá atrás Eu vou tirar o pessoal Vou botar Pode Pode me chamar Vou jogar Devlin É, na hora do root Ajuda bastante Sabendo que estão os caras Devlin Eu sou o trem Hacker é Abater no hacker Um pouquinho Um lixo Vale-se ela, mano Falando com quem? Tô rachando a bico, mano Ali no chat O Errol ali, ó Falou Jogou feijão Parecia mobile Atrás dele Joga igual homem, porra Falou pro Pacheco Pacheco Sem luto, sem nada A próxima eu fico parado Pra você me matar Ai, ai Eu sou o trem Caralho Os caras no meu chat Tá chamando o Magnum De hacker, mano Por quê? Porque você só tá dando capa Seu hacker Ele é hacker, galera Vai xingar ele lá Poxa, o que é que eu tô fazendo No time do Motoc aqui, mano? Que isso? Voltou, voltou, voltou Que onda é essa? E o... Ela ainda falou Posta, faltando um Vai deixar ela Quebra a calda Poxa, claro, mano Magão mudou de time Eu não, filho Olha aí Vai pra lá agora Vim dar kill pra nós Ele tá caindo e dando kill Pra todos os squad Todos os squad Ele caiu Levei 5 já Nessa brincade 5 pontinhos aí Valeu É verdade Eu não lembro É, você tá gaga, Magno Você não lembra nem Qual foi o mapa Que você jogou na passada Aí, tá vendo, velho? Ai, Kalika Pontoação Olha lá São 20 pontos Do Buia, mano É, e 2 kills Pro abate, né? 2 kills 2 pontos pro abate É 10 abate Peraí, um Buia é 20 pontos? É, mano Ali você tem que fazer 10 abate pra fazer um Buia, mano Ali nós tem que jogar pelo top 3 e matar um 6 Se a gente fizer um Buia com 5 kills Se a gente fizer um Buia com 5 kills A gente tá com 30 pontos 30 pontos Já É, ali tem que segurar até Boa, boa E os caras vão cair pra trocação, viu? Ou não, né? Eu acho que vão, Bel Eu acho, mano Porque O cara O cara que tá no competitivo assim Gosta muito de Por exemplo De aparecer É, os nanóis Só não pode trocar aí De começo em cima de nós, né? Que dá problema Não é assim, não Não é assim ficar assistindo nós jogando Pior é que não assiste, não Volta pro lobby na hora Volta pro lobby, aí não pode Ah, é, né? Morreu, voltou, né? Esses campos assim, assim É, dá bem, né? Poderia ter spec do nosso, né? É, é verdade Oi, imagina, velho Nós tem que brilhar, mano Mano, nós tem que passar de fase, mano Se nós chegarmos na final De uma parada dessa aí Já, mano O nome do nosso e do time Já vai lá em cima, tá ligado? É, é porra Entre, mano Dentro de Quantas equipes tem? 12, 24 48 equipes, mano A gente chegar nas 12 final Porra, mano Já vai ter olhares pra nós O nome vai muito lá em cima, mano Vocês tem que ver as regras As coisas e baixar Não, vamos dar o nosso melhor Até psicológico pra Pra Quando se perder É, é Ajeitar o erro Na hora ali A gente não pode Tiltar reclamando, mano É, mano Se tu tá na primeira queda Já atrapalha Tem que ter o sangue frio E o A gente tem que jogar em pró Discutir em pró De melhorar Fazer isso Fazer aquilo Tá ligado? Ter a comunicação mais leve É por isso que a hora De treinar um ruchadão aqui É aqui, velho É o que eu falo Todo dia, velho Não, eu vou jogar em pró Do Ceará agora, mano Eu vou fazer Eu já peguei uma visão melhor Vou deixar o Ceará Ser o primeiro homem, mano É melhor A gente fica revezando Relaxa Quando eu me entrosar Com o Ceará Quando eu me entrosar Com o Ceará Bonitinho, mano Aí o bagulho Resultou Mas tá bom Vai dar bom Se você arrumar treino Amanhã de duas horas Eu vou, mano Duas até Na hora que for Bel só quer a fama Todo mundo quer a fama Não é só o Bel não Viu, mano Todo mundo quer a fama, mano Abriu o pulo aqui ou nem? Nossa senhora Essa galera, mano Fala Mas quem é que não quer a fama, mano Nesse jogo? Eu, hein? Eu queria lançar uma música Dá uma sugada aqui Dá uma pegada aqui E fica famoso também, mano Que nem as músicas de hoje em dia Tem time com nós Jogar câmera Tem não Ó, tem um Um espaço de câmera Câmera, tem um espaço de câmera É, um espaço de câmera Vou jogar aqui, viu, Magnus Já que não tem quebra de calma Vem, 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 Bel Vem Boa, Bel Boa, caramba Solta o freio, Bel Ai, travei Morri Eu tô com Tô com uma MP40, Bel Tô com quatro gelos Já comprei Derrubou um Finalizou? Tá um aqui em cima de mim, Bel Aqui, ó Inimigo à vista Tem uma carapina aqui na minha frente, ó, Bel Tu tá de quê? Carapina Bota fé que esse cara não vai me dar capa Mano, esse cara não... Ó, Magnus Tem uma barra aqui, Magnus Eita aí, Bel Paradinho O que eu marquei, tá ligado? Vou jogar nele Granada, tá morto Cadê os caras, Bel? Mano, tem um aqui, Maga? Olha pra mim Tem um aqui, ó Onde eu marquei? Ativa a Evel Tem, tem dois aí, Bel 81 Aqui, Bel Sobe, sobe, sobe Tá salvando Tá salvando aí Na rampinha Cuidado Estrepa na rampinha Acabou, acabou Acabou De novo Pode subir, Bel Tem um menos 100 aí Pega ele na boa Pegou? Foi, já é É GG nosso É assim que faz, Magão Seu merda Assim que faz Dei a kill de mão beijada pra você aí, mano Que porra nenhuma A first kill Os caras já tremeu tudo Aqui, Bel Tropa lá Pegou a kill de mão Comunicação do pai Comunicação do pai Comunicação do pai E aí, Eleccardo e aí ele carlos é hora que nós tá falando com a gente aqui ele nem nem tchum não quero saber também não foi eu fui eu ver o dois de lei eu comprei era verdade caramba eu vou ter a nem falar não falou que porra é essa boneco teleportou galera caiu a live alô fala comigo em troca Oi. Ai, alô, mano. Alô? Pacheco rodou, mano. Morreu já? Não sei, morreu uns caras do Pacheco aí. É, eu preciso de moeda. Parabéns, pra quê? Comprar um capacete 3 e gelo. Boa. Olha lá, morreu mais um do Pacheco. Se quiser, tá? Se quiser. Bora logo, Beldo. Colete 3 aqui, ô, será? Bora, bora, eu tô indo. Só... Na verdade. Já foi o que, mano? Para de caô, mano. Ah, tá bom. Pra ontem. Vai ficar querendo mesmo. Aí, tá vendo, mano? Por isso que, mano... Não tem, ué. Faz o quê? Ah, tem que dar um jeito. A pressão chega pra subir no Pacheco. Galera, eu tô me cagando já faz muito tempo, mano. Ela tá subindo. Chega aqui, eu faço ela descer, ué. Ai, Magno. Que gostoso. Ai. Ah. Caraca. Bel, tá onde, Bel? A armada aqui? Tem uma escadinha de frente à loja aí. Você vai chegar na loja e olhar pra frente... Tem gancho, será? Você? Tem, tem, tem. Tem uma escadinha de frente à loja. Ok, obrigado. Com gancho, tá? Caralho. Nossa, eu tô com... Quem é que tá aqui, Evelyn? É você, Magão? É. Você não prestou nem pra bater ela na hora que nós ruchou aí, hein, mano? Papo reto. Cadê? Eu esqueci. Cadê o gelo, Bel? Ai, mano. Mano, que gelo. A moeda. Dropei 200 moedas aí, irmão. Primeira 4, você queima ou... Não. Bel, você não falou onde tava. Parece até criado por boa, né? Ai, tá vendo lá, mano? Caraca, eu fui... Eu fui criado com... Com Valquer, mano. Caçador de prear aqui, rapaz. Me respeita. Ganhei. Caçador. Você pegou as moedas aqui? Se você não pegou, vou lá pegar e não vou te dar. Não quero. Não peguei, não peguei, não peguei, mano. Não achei. Não achei, mano. Papo reto. Eu achei. Eu achei. Eu achei. Heading to supply point. Segura só um pouquinho. Tem um radinho bem nessa casinha aqui. Segura o que? Tá doido? Que derreça, boy. Inimigo à vista. Tá vendo, mano? Ai, uma merda passou aqui. Segura nas mãos de Deus. Segura nas mãos de Deus. Pois é, lá. Olha o Magão onde que tá lá, mano. Ela é minha. Vai avançar o Magão. Olha lá. Ah, não, mano. Não, a gente tá... Alô, alô, alô. Ei, oi. É que meu boneco caiu aqui, mano. Atira. Não, você não cansou de fazer besteira hoje, né, Magão? Calma, calma. Aqui, ó. Achei uma alfa e não vou pegar pra você, tá vendo? Nossa, aí eu tenho que ficar na pina. Se você não quiser... Não... Não que... Ai, Magno. Você vai acreditar que ele achou o Magno. Não, tô brincando com ele. Vambora, vambora a bolhada. Vambora. Tem um cara aqui comigo só. Melhor aqui pra mim. Achei. Foi direito? Não, não. Vamos bater, né? Pra gente enxergar... Calma, tá rodando. Já bati. O cara na loja. O cara na loja. Deu na loja aqui, na frente? É. Já bati. Ninguém, não. O pior é que eu esqueci o pet, mano. Na verdade, pra mim, tinha trocado, mas não pegou, acho. Vai. Tá vendo, galera? É isso. Não tenho. Tem aqui. Então, valeu. Tem lá atrás. O cara caindo aqui comigo. O cara caindo comigo aqui na casa. Na minha frente aqui, ó. Em cima de mim. Ai, troquei a porra. Aqui, nessa casa aqui, ó. Comigo, comigo. Comigo. Caiu. Vai lá. Cadê o cara aqui? Cadê o cara aqui? Tem um subindo garita. Tem um aqui comigo. Tem capa nele. Fora da casa. Fora da casa. Na esquerda aí, na esquerda. Não, tá aí ele. Tem um subindo balançando aqui. Tem um subindo balançando aqui. Tem um subindo balançando aqui, ó. Inimigo à vista. Falei que esse cara tá aqui. Tem um subindo. Cara do mira. Derrumei um e caí atrás do meu gelo. Rotei pra salvar. Vê o salvo, vê o salvo. Só joga. Tenta afinar o salvo à esquerda lá. Magal, vem comigo, Magal. Tô contigo. Tem um cara aqui. Matei, matei, matei. Já foi, né? Já foi todo mundo? Já. Foi tudo? Tem um... Tem um loot aí, mano. Esses caras estavam trocando. Às vezes no silêncio da noite andando. Eu já botei por dentro do bigode. Tá bem assim, hein. Eu tô contando aqui, rapaziada, ó. Eu tô contando aqui. Também tenho. Preciso de colete. Cara, lá em cima ficou o torre, tá? Joga pela direita aqui comigo. Me dá munição de coisa, por favor? De ganchinho. Magno, é... Eu tenho 1.700 moedas pra comprar o seu... Sua alco aqui na direita. Quer ou não? Não, não, não. Vambora, vem cá. Não quer? Beleza. Quer o que? Moeda? Tem reparador. Moeda aqui, reparador. Tem aqui, soltei. Não, leva. Fica com um pouco de moeda louco. Não, eu tô com 1.000, não? Eu tô com 1.700. Valeu. Valeu. Desce. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Joga, 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 joga. Apare sua skill, viu? O Elo tá aqui. Ele papou aqui. Vou jogar uma Evelyn. Oxe, desci lá embaixo. Ó, o time deu ela aí, ó. Tá aqui. Em cima da torre. Dois. Desceu um. Deu bem um. Ah, deu uma desce. Tô jogando. Finalizei, finalizei. Quer pular? Bora, bora. É em sua torre. Tô jogando no Ceará. Deu bem um. Deu bem um. Aqui, ó. Inimigo à vista. Deu bem um. Tá aqui em cima. Deu um parado no mira. Não sei aonde. Cai. Tocou, véi. Rápido. Tocou, véi. Tá me rushando, mano. Ai. Tá me rushando, galera. Galera, tá me rushando. Meu corpo aqui, mano. Eu avisei, mano. Porra. Ah. Tinha cara em cima? Tinha. Matei. Finalizei, hein. Eu vou jogar e salvar. Por aqui pegar dois caras. Jogando meu loot. Bora, Ceará. Bora, bora, bora. Eu avisei, Ceará, ainda, que tem um cara ali, viu? Não, avisou, mas eu tava trocando em cima. Matei três vezes. Eu fui desse tempo pra desnatar até o meio do healthier. Eu fui dessa pra desnatar até o meio do Tomei ali ó, 4 cara Tomei embaixo tem Calma, calma Ceará, tá sem gelo? Não, deixa eu ver 3 em cima, 3 em cima, isso, esses ai mesmo Tô sem gelo, sem gelo, mano Vem cá, vem cá Ceará Desceu, tá sem gelo, galera Topei 5 gelo, tem 5 gelo aqui Bel também Quer vim pra mim? Tomei, ali ó Inimigo à vista Aqui, aqui ó Inimigo à vista Boa, boa Tropei, Bel Derrubou a onda, Bel Olha o cara da rusha aí, Bel, tá vendo? Bel, aqui, na nossa frente Para, para, joga na lojinha Tô lá já Tem outro na lojinha, na trás, atrás da lojinha Vem Tem um aqui ó Caí, caí mesmo Tá vindo aqui ó, no kill, tá vindo aqui ó Magnum, olha pra mim O cara tá vindo salvar essa kill Tá vindo salvar essa kill aqui na minha frente Inimigo à vista Botou gelo Galera, joga um gelo aqui pra mim Tô indo, tô indo Granada Boa Acabou meu gelo Subiu um na antena, viu? Subiu um na antena, viu? Boa Corre lá Granada, ah Tá travado aqui, será? Ah, vou tentar Morri Não, morri Calma, calma, calma Tô com quatro mil moedas Subiu um na antena, tá? Na antena, sim Calma, calma Tem um por baixo Tem um aqui ó Tem um aí com você, Maravilhão Com o Bell Com o Bell, com o Bell, com o Bell, 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 tem um aí contigo VL Amarelo, amarelo rapaziada Cadê ele, Bell? Tá aqui, tá aqui Nesse gelo? Tem um cara em cima Em cima, em cima amarelo Inimigo à vista Morri granada, mano Tocou, velho Ai, mano, errei o gelo, mano Caralho, velho Que merda Nossa Pegou, pegou uma pra aí Que grama, mano Que bomba foi essa 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 Tá no nosso loot dele, Bell Eu acho Tá não 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 Tem que ficar aí Tem que ficar aí Nossa, meu jogo travando Embaixo de mim Comigo Eu bem, não Boa Outra aqui, ó Aqui, ó É, real Vai descer o chefe Uma bala, vai, mano Caralho quantas vezes eu caí ali nessa desgraça mano porra ai não meu irmão que bomba é essa mano dezenove que eu também mano nossa dezenove que o gg nossa ggzada cara o elo já quitou mano boladinha lá parte de esquadro com uma toca agora nossa mano que quebradeira hein mano foi doido maneira que quebrada e voltando nossa morri quantas vezes ali ó ó o será morri só uma sorte que eu tinha 5.000 moeda eu só o rei magão uma o será me salvou duas uma não me tira magra não deixa de ser mentiroso rapaz quatro vezes me deitou tem que salvar o melhor do mundo graças a deus pai Eu sou o líder do pack! 4x4 não, 4x4 Cade ele, deixa eu ver se eu achei que vai Pacheco, 4x4 mal ou não? Não foi? 4x4 Eu não tenho não, o time já foi embora Eu criei um serviço aqui, se tu quiser entrar aí Não, 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 não Vai quem é aí tanto do seu time Não tem ninguém mano, só tem eu Todo mundo que foi dormir Aí a dureza não, então vou cagar e vou dormir também mano Vocês fizeram buia aí a última? Fizemos buia mesmo? Mas tá Tá ligado, aquelas croquinhas Valeu, 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 valeu Valeu, tamo junto agora Deixa eu ver aqui Tem não, tem 4x4 não mano Chama o time do menino lá Do IEM, eles nem estão no Discord Não, que girene o que mano É o time do Da VG lá, eles nem mano Só falar com o Diego lá que ele chama eles mano Ah mano, porra Jogar contra aqueles botecos meu irmão Eu prefiro jogar o x1 com o Evelyn do que jogar com aqueles caras Pelo amor de Deus Bora 2x2 vamos pra finalizar mano 2x2 Calma aí Calma aí, só uma, só uma, deixa eu criar aqui Calma, não me apressa não que eu vou criar errado Cria aí pra nós, eu vou arrebentar o margão agora Vai arrebentar o margão, nunca perdi mano Como é que é eu e o Ceará Você e o Magno É avançado, é? É Vale tudo, vale tudo que você vai tomar É, vale tudo mano Deixa eu ver aqui, calma aí, calma aí rapaziada Vai ser só lapar Valendo um Toma Pera aí que o Chakras Aqui ó, o Chakras tá criando uma sala 6x6 aqui ó Não, 6x6 Vamos, vamos, 6x6 então, chama aí Eu sou o líder da parte Pô, essa sala do Chakras aqui vale tudo Então, é isso mesmo Ai ai Chamo a senhora aí Chamei já, não tá vendo ele não, tá cego Aí, tá vendo Magno? Ah é mano, suave tão mano Vou chamar até meu filho pra jogar aí Oxe Apeludo Chit Calaço É o Apeludo, é? É esse merda né Deixa eu chamar ele novo Bem jogador de classe, cara O Teco Apeludo Chit Deixa eu chamar o Pacheco aqui, ver se ele vem Ô Pacheco, começou aí mano? Que? Começou aí? Agora Começou Ah, aqui tem, aqui tem, aqui tem Tem uma sala aqui, cara Eu também Vou falar aqui Vai vim, vai vim Vai vim, vai vim Tem, deixa eu ver quantas vagas Tem uma, duas, três, quatro vagas aqui na sala do Chaka Pera aí Chaka Não chama ninguém Vou chamar o Pacheco Vai vim, mano Deixa eu, deixa eu pedir pro Magno pra jogar Chamou os cara da KOF lá mano Começou aí então? Não, não Vem, vem, vem Tem, tem o cara que quitou Tem três, três vaga, três vaga Joga Ah, então Joga aí, joga aí, joga aí aqui Aqui tem Ah, de boa De boa É, eu tô jogando aqui, valeu Valeu Valeu, valeu pai Eu vou junto Pacheco Mas a Ruiva não é do São Paulo não, tá? Não, não é não Só ela Ruivinha ou Ruiva Essa Ruiva aí deve ser como? Eu chamei todo mundo que eu tinha adicionado Se eu não tava online Eu vou garantir que o nome de Ogami vive Nossa, mas nem botou dinheiro, nem nada Aí é dureza, mano É o Chaka criando a sala, né mano? Você não pode esperar muita coisa E é um botete da Garen, né? Peguei minhas duas artigas Um profissional que serve Bala e giro, meu Cadê o Silas? Pode contar, mano Tá, nada Pode contar aí, mano Até três aí que eu vou derrubar um agora Não gravou não Que eu lá Os cara tá bugando boa aí, ó Nossa, que bala Tem gabo lá, tem gabo, bacana Acho que já perde a cara, né? Já peito, o cara aí É peito dele só Derrubei o bacana Deu a retragem Deu ruim aqui desse tal de história da TV Ai, que isso Que isso Ai, amor Não deixa virar, ele não Muita gente Aí, eu deitei dentro, dentro tido Tô, tento, tento Tu papo, dentro Tô, tento Tô, tento Tô, tento Tô, tento Deixar me lá na cena salve Kalev, vagão daquilo porra, aqui eu jogo solo pra ter esses boteques aqui amor de deus, caca mano tem que eu morrer pro chaco, eu boto meu nome de esse cara é comi que tá comigo Valeu 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 Claro né Belzeira Claro né Belzeira, os outros ta jogando por você né É Ué, não to nem vendo Complicado É um bom lado Entra no squad silencio Não Mas tem mais sala? Não galera Eu acho que essa é a ultima mano Só pra Irmão nós deu, fez um monte De buia com não sei o que Tô com 150 pontos, como é que pode mano Tô falando Tomei capa de um boteco aí mano Dei capa Dei capa no outro lado Nossa 3 capa 3 capa aqui mano 3 capa Caralho Laranje Laranje Tomei no que da onde Espera Nossa senhora derrubei tudo aqui mano He Valeu Parau Deu uns 10k pra aqueles caras ali agora, tá? Qual o 2? Aqueles outros que estavam caindo já? Desgrudou da cara do 1 e já foi na 2. Que isso, mano? Tá puxando assim já, Bel? Nossa, é de mentira, Belzinha. Ah, eu boto essa minha live. Oh! Oh! Olha a pressão, meu irmão. E aí, Mago? Amanhã vai começar de 2 ou não? Como é que... Começar de 4, eu só vou chegar de 6. Caralho, já morri. Ai, chaca, você não aprende, né, mano? Ah, não, mano. O cara tá jogando de cara a pina, meu amigo. Ficou demais, velho. Ah, eu vou puxar a minha já, já, mano. Eu vou puxar também, porque eu tô jogando de... Atiradeira, pô. Pode estar jogando, pode, 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 meu amigo. Valeu! O botequim salvou ali, você quitou, né? Então, botequim, o seu boneco tá... Valeu! Muito easy, mano. Jogar isso aqui, velho. Caramba. Corona. Mais infinita, né? Pronto, aí tava... Preciso de equipamento. Preciso de equipamento. Eu só... Dá uma magra. Ah, boa, boa. Eu só vi um cara jogando no meu... BAU, BAU, BAU. Não, vai ser ruim, só por aí. Ai... Iiii... Dá 12, eu vou ensinar ele a jogar. Ah, não. Vale, vale, vale. Vale tudo, tudo, tudo. Vale tudo. Olha esse merda. Isso mesmo. Corre muito, eu tô indo. Tô indo de PH. Acredito que esse cara não era do meu time, mano. Ai, não, velho, velho. É o time, pô. Deu ver um, deu ver um. Valeu. Eita, caralho, cira. E aí? Magno, tô com o meu Magno. Tá salvando só aqui, ó. Inimigo à vista. Ai, mano, eu não morri nenhuma vez ainda. Me salva aqui, alguém, por favor. Caralho, amigão. Nossa, quase que você perde a casa. Tá salvando aqui, mano. Inimigo à vista. Vão salvar, Magno. Por que você caiu aí sozinho? Ai, mano. Tem aí, Ceará? Tem, já deitei, deitei. Mãe, é profissional, né? Profissional? Claro. Eita de... Cadê, Bel? Ascente, eu quero ver um carro. É, 130 aqui, rapaziada. 130, rumo. Ah, o cara tá me parado aqui. Olha esse chaco. Péssimo, mano. Que isso, chaco. Pelo amor de Deus, mano. Aí, velho. Botequinho pulando em tu. Ó, lá vem na movimentação. Ih, morreu, velho. Não grudou de novo. Que porra é essa, mano? Que foi isso, mano? Mano, o cara... Ó, ruiva. Eu vi. Nossa, um tiro, Magno. Boa. Meu Deus, mano. O cara não é possível, mano. O cara tá ensaboado. Dormir, acordei e tô aqui ainda. Que isso, Bianca? Misericórnio. Papo reto, eu vi, mano. Subiu lá em cima, nem pegou, foi nada. Não, tá ensaboado. Muita coisa boa. Braseira, mano. Braseira é ruim, viu, mano? Que isso, Bel? Não conseguia jogar, mano. O que você tá falando aí? Ah, aí. Caralho, irmão. Acabou com o meu colete esses caras lá. Poxa, eu tomei capo ainda. Vai, mano. Tem cara aí, Silas, na direita, na esquerda, não é real? Tem um lá, bobeando. Olha o cara aí, Silas. Oi. O cara não é essa, mano? O cara tá em cima dando tiro de água no peito dos outros. O cara não é essa, mano. O cara não é essa, mano. Vai que não para na base. Não, mano. O cara não caiu. O safado está safado. O cara não caiu. Ah, mano. Caramba, mano. Eu vou encerrar já na próxima vez, cara. Ah, Bel. Não para de mentir, mano. Caramba, Bel. Vai o quê, Bel? Compra o colete aí, por gentileza, mano. Preciso de equipamento. Preciso de equipamento. Essas fake news que não podem acontecer, mano. Ah, mano. Mas na moral, esse jogo é muito troll, mano. Quando eu quero que grude em um, gruda no outro. Nossa, que bala, mano. Perdão, baby. Que isso, hein, Bel. Deu tapa nele. Nossa, que bala aí, velho. Eu vi o peito do moleque. Você vai jogar um x1 com ele? Não. Se quiser jogar x1 com ele, criação. Vai atirar em ninguém, não, Magno. Você chega de pinça dura aí, rapaz. Vai atirar em ninguém, não, Magno. Eu não quero que eu te passe, né, rapaz? Vai passar em ninguém, não. O Magno bolado na lógica, querendo pegar o cara, mano. Taquei logo três gelos na cara dele. Ai, ai. Deu meia-noite, o jogo fecho. Fica leve, eu não, x4. Correto, que pariu. Modelo, Johnny. Ave Maria, mano. Não, não, não. Oh, que pariu. Ah, meu. Ai, que pariu. É o seu tiro. É o meu, mano. Ó, mano. Os cara tá aí, enxoto, tá natural. Você viu bacana ali. Ficou bacana levantando pra fazer amizade. Ahahahahaha Olha o Mario que está passando o cara, mano Tudo tão massa, cara Meu Deus, mano Ah, ainda não passou Era pra ter botado pelo menos O pé ou tudo, né mano? Pode dar graça Vai passar ele Parei, parei 186 pontos, ô Magão 117 kills hoje Que isso Caraca, meu irmão Apenas GG, mano, amanhã a gente faz 150 Vamos bater o recorde Será? Eu vou nessa também, rapaziada Não dá não, dá não Valeu, valeu, boa noite aí pra vocês Bom descanso, galera Até amanhã Rapaziada, amo vocês, mano Brigadão geral que ficou na live até agora Tamo junto, mano, agradeço aí todo mundo Muito obrigado, mano Fiquem com Deus Uma ótima noite pra vocês, uma ótima semana Desejo tudo de bom aí pra geral Espero que vocês tenham curtido a live, beleza? Amanhã eu vou abrir live Sete horas da noite, mano Sete horas da noite O pai tá um aí, beleza, tropa? Jogando um x-treinozinho que a gente joga de sete horas da noite Se pá, eu vou abrir mais cedo, mano Eu tô pensando em abrir mais cedo, mano Mas eu vou ver esse detalhe aí, beleza? Vai jogar uma ranqueadazinha com a tropa do chat, mano Tranquilo, rapaziada? Fiquem bem, mano Se cuidem, um beijão aí pra todo mundo Um beijão aí pra todos vocês Amanhã tá mais, se Deus quiser, valeu? Fui, fiquem bem, galera